reunirmos aqui na sede do Conselho Nacional do Ministério Público para darmos início a uma reunião de trabalho. Acho que o fundamental é que nós pautemos, desde logo, que isto não se trata de mais um evento, não se trata de mais um seminário para discutir a atuação do Ministério Público em face da população em situação de rua, não se trata de mais um momento para aprofundamentos teóricos. O que nós estamos aqui fazendo hoje e amanhã é discutindo estratégias para uma atuação efetiva que nos permita proteger e garantir direitos humanos da população em situação de rua. Então, nesse sentido, o nome do Grupo de Trabalho Nº 5, que é coordenado pelo colega Paulo César, eu sou assessor dele, e pediram que eu fizesse esses primeiros cumprimentos, mas, sobretudo, queria agradecer todo o apoio, todo o prestígio nesses dois anos de trabalho do doutor Jarbas Soares Júnior, nosso conselheiro e presidente da Comissão de Direitos Fundamentais, que, lamentavelmente, nos deixa agora em agosto, por conta dessas questões que são muito boas na democracia, quando para os outros, que é o mandato que termina. E aí o doutor Jarbas nos deixa agora em agosto. Então, passo a palavra ao doutor Jarbas para as suas considerações, para, em seguida, o Paulo César fazer a contextualização. Antes, ainda, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos colegas que se dispuseram a estar presentes conosco, cumprimentar os colegas que nos acompanham ou acompanharão em algum momento pela internet ou pelo YouTube. É muito interessante como esses eventos que são gravados e depois disponibilizados, eles rompem uma das velhas, antigas dimensões do ser humano, que é do tempo. Nós não sabemos em que momento que alguém estará nos assistindo em algum momento da história futura. Isso eu acho sempre muito cativante. E fazer um agradecimento também, além dos colegas que estão conosco e nos assistem, aos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí me permitam a Andréia e a Lília destacá-las pela dedicação, pelo compromisso, para fazer com que, de fato, estivéssemos aqui hoje nesta reunião. E, oportunamente, faremos um agradecimento aos ministérios e aos nossos convidados no momento oportuno das oficinas de trabalho. Dr. Jarbas, muito obrigado. É uma grande alegria ter trabalhado com o senhor nesses dois anos na nossa Comissão de Direitos Fundamentais. Bom dia a todos presentes. Quero dizer que esse ato aqui, para mim, tem um grande simbolismo. Nós estamos no plenário, no solo sagrado do CNMP. E não imaginava eu, quando propus a criação da Comissão de Direitos Fundamentais, que teve muitas dificuldades para ser aprovadas, aqui nesse plenário, que nós vimos chegar a tão longe. Quatro simbólicos, sobretudo, como esse. Estamos aqui na cadeira do presidente, com a bandeira do movimento da população em estação de rua. Eu quero fazer uma saudação especial ao Paulo César, presidente desse grupo, que, quando lá na frente perguntar quem é o Paulo César, alguém vai dizer, não sei, mas o assessor dele era o Eduardo Valério. E, na verdade, o Paulo tem sido um gigante em Minas Gerais, aqui. Motivo de orgulho para mim, porque ele formou-se promotor de justiça na minha cidade. E lá conheci os barranqueiros, os pescadores e tantas pessoas que necessitam da atuação do Ministério Público. O que deu ainda a ele uma maior visão de mundo para chegar nesse ponto completo, aqui hoje, dirigindo esse GT, com o Eduardo Valério e a doutora Nilce, e todos os outros colegas que compõem esse grupo de trabalho. Eu sei que nós estamos ainda nos passos iniciais, não tenho a menor ilusão de que temos alguma coisa acabada, ao contrário. Mas estamos, sim, criando as raízes para o Conselho Nacional do Ministério Público do Futuro. Ontem estava em Manaus, inclusive, com a presença aqui de um testemunho, o doutor Fernando, procurador da República, naquele estado, também plantando as sementes de um projeto na área ambiental, dessa comissão do GT8, GT3, que é o GT de Meio Ambiente, que é o projeto Biomas, em que damos os primeiros passos para projetos nacionais do Conselho Nacional, que eu acredito que será o futuro. Porque a criação do Conselho, que foi destinada à época, a iniciativa do governo federal, do presidente Lula, dizia ele abrir a caixa preta do Judiciário do Ministério Público, mas, na verdade, o Ministério Público não tinha essa caixa preta toda que falaram, não. E as questões relacionadas à administração do Ministério Público basicamente estão sendo solucionadas. As que têm, são residuais, ontem, por exemplo, já está no grupo de WhatsApp dos conselheiros do presidente, a questão da remuneração, parece que, não sei se no Rio de Janeiro, outros estados, então, são questões residuais. O Ministério Público é uma instituição transparente, todos os nossos dados estão no portal da transparência. Então, se fica para o Conselho essas questões, nepotismo, já há muito tempo, o Ministério Público já tinha estancado, mesmo antes da criação do Conselho, resta essa força de trabalho, essa estrutura toda aqui, para a promoção dos direitos fundamentais, a unidade do Ministério Público brasileiro, e nós, do Ministério Público, temos que saber usar o Conselho em prol da instituição, em prol dos destinatários das nossas ações. É o que estamos fazendo neste GT, nos outros, na Comissão de Direitos Fundamentais. e aí, os nossos parceiros, aqui quero fazer uma salvação muito especial, a Lúcia, e que nós haveremos, sim, de estar sempre ouvindo, construindo, mais do que ouvindo, aos destinatários das nossas ações, para que o Ministério Público não erre, vamos dizer assim, um alvo. Então, é muito fácil o Ministério Público perder o alvo correto das suas ações, e ontem mesmo, lá no... não é o caso, talvez, mas, lá no Manaus, reclamava o presidente de uma entidade, que eles estavam construindo uma solução na região, e o procurador do trabalho parece que propôs uma ação antes da hora, e aí a coisa desandou, pelo menos foi a reclamação que apresentaram lá. Então, o Ministério Público é necessário estar com suas portas abertas, os promotores, os procuradores, para estar ouvindo e construindo. E esse instrumento da audiência pública, dos encontros, como foi o dos movimentos sociais, com o Ministério Público, a coisa de 20 dias, eles é que darão sustentação a essa instituição. Ela já é a terceira instituição mais respeitada do Brasil, irmã. E só perderam para a Igreja Católica e para as Forças Armadas. Mas não o que está perdendo, o Ministério Público está subindo no conceito da população, e em comparação às demais instituições democráticas do país, é uma instituição de alta credibilidade. Isso eu reputo. A luta construída nesses 25, sei lá, 27 anos da Constituição, é com os nossos erros e acertos. Porque o Ministério Público sempre está aprendendo o fazendo. e é fácil criticar, mas não é fácil fazer. E o Ministério Público errou, errou, erra, erra, mas tem sido essa instituição aberta a ouvir os equívocos nossos, como nas audiências públicas. Ontem, a audiência pública do Bioma Amazônia foi prover as críticas ao Ministério Público e a gente construiu um projeto de atuação coletiva em defesa do Bioma da Amazônia, como já foi no Bioma Pampa, no Cerrado, na Caatinga, na Zona Costeira, no Pantanal. Enfim, estamos fazendo esse dever de casa e o Conselho, eu tenho a absurda certeza que o futuro do Conselho vai se alicerciar nessas premissas de estar diretamente ligado à cidadania. Então, eu fico muito satisfeito que nós conseguimos dar esse passo e que eu acho, doutora Nilce, que a excelência terá nos ajudar muito também, de não deixar que essas portas se fechem eventualmente ou se abram de forma torta, continuem abertas de forma torta. Que nós criamos esse projeto, não é de A, B ou C, e eu, na minha particularidade, eu quero dizer que o mérito que tive foi não atrapalhar e saber escolher, pelo menos tentar escolher os melhores para compor os grupos de trabalho aqui. E, finalizando, eu quero aqui também dizer da minha satisfação de ter meus colegas de Minas Gerais aqui, a Graziele, o Rafael e a Nelma, que são promotores no interior, que os mais jovens, outros mais jovens de carreira, outros já com a bagagem um pouco maior, que estão engajados nessa luta. Então, não é, não é, uma loucura do Paulo César, não. Esse é um trabalho conjunto, que, do Ministério Público Brasileiro, muitas das iniciativas se deram lá, no nosso Estado, no início de todo esse processo. Enfim, nós estamos conseguindo entregar para o Ministério Público Brasileiro, ao CNMP, de certo modo, para a sociedade, um belíssimo de um projeto. Podem acordar ou não, a que eu ouço, e assisto e leio o celular. Há algumas restrições, algumas medidas que foram adotadas aqui. Agora vamos ter que discutir as cotas no dia 28. Está pautado, não é? Está pautado. Agora se vai votar, eu já não sei. Então, tem coisas que acontecem internamente, eu também não tenho que ficar externando. Então, são resistências, e confesso que teve uma hora que eu desanimei, mas ficamos firmes para não deixar que as coisas tivessem o retrocesso. E o retrocesso que se apresentava, ele era mais do desconhecimento do que estava sendo feito, do que pelo conhecimento. E aí, por isso que buscamos forças para resistir, demonstrar o que estava sendo construído e dar importância de tudo para o Ministério Público e para o destinatário das suas ações. Então, basicamente, é isso que nós concluímos. Eu agradeço também a todos que confiaram no trabalho do CNMP, os movimentos sociais, sociais, sobretudo. E, nessa linha, estamos juntos e vigilantes em relação a tudo isso. Eu, a partir de 13 de agosto, estarei já fora do CNMP, mas não estarei de pijama. Eu vou estar firme juntos aí na luta. E eu tenho certeza também que o Conselho não está sendo renovado na sua totalidade. Muitos conviveram aqui conosco nesses quatro anos e nesses últimos dois anos, sobretudo, os que vão continuar. Teremos nossos soldados aqui também para lutar para que esse trabalho continue. Deus queira que venha alguém com perfil, que é importante. As instituições são construídas de pessoas, não adianta achar que não, que elas são construídas de pessoas. As pessoas não são mais importantes do que as instituições, mas elas são construídas de pessoas. E é importante que alguém que tenha sensibilidade, conhecimento, que tenha credibilidade entre os colegas do Brasil inteiro, para que todos estejam unidos em torno desse projeto comum. Então, com isso, eu agradeço a oportunidade aqui de falar, de participar e espero que façamos do dia uma oportunidade. Eu tenho certeza que estamos nas mãos dos melhores e os melhores saberão fazer. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao doutor Jarbas pela oportunidade e por ter nos proporcionado esse espaço no Conselho Nacional do Ministério Público. nossos promotores do interior e estar colaborando aqui, mas também esses estados, mas também, principalmente, ter contribuído para promover a abertura do Ministério Público brasileiro aos grupos mais vulneráveis, aos movimentos sociais, a partir da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais. agradecer de forma bastante carinhosa ao meu querido amigo e verdadeiro professor e mestre, Eduardo Valério, que nos ensina tudo com a sua experiência na área dos direitos humanos. Eu sou um bebê na área dos direitos humanos, estou iniciando agora e tem égio, está aprendendo nos diversos encontros que nós temos tido, principalmente na coordenação conjunta desse projeto. Agradecer também de forma muito especial à Nilce, que é nossa colega aqui do GT5, que, além da questão do fenômeno das pessoas em situação de rua, trata também dos catadores de matérias recicláveis, das pessoas desaparecidas e das pessoas de tráfego, que a Nilce que coordena esse projeto específico também tem nos ajudado, uma guerreira incansável. Agradecer a todos vocês, colegas e servidores que saíram dos estados, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal e estão aqui juntos com a gente hoje, nessa empreitada, como disse o Valé, no sentido que vai ser uma reunião mais direta e também uma reunião buscando realmente resultados para essas pessoas. Agradecer de forma especial os ministérios, Ministérios de Envolvimento Social, Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, nossos parceiros desde o início. Agradecer aos movimentos sociais aqui perto, a Pastoral Nacional, que é a pessoa da irmã Cristina, e de forma, por último, mas não menos importante, talvez a mais importante, a Lúcia, do Movimento Nacional das Pessoas em Tuação de Rua, que tem nos ajudado desde o início. Eu vou simplesmente fazer uma contextualização, nós estamos iniciando uma reunião de trabalho para a gente, o que nós já tentamos fazer nesse período, para a gente ver onde a gente está e, a partir daí, a gente poder ter essa reunião de trabalho, acho que no formato que ficou previsto, o evento, nós vamos ter muitos momentos de debate, de discussão, para a gente tentar construir junto. e o Dr. Javas está falando, acho que eu aprendi isso em São Francisco, Dr. Javas, eu não consigo fazer as coisas, eu prezo muito pela técnica, pela técnica, mas eu faço tudo muito com o coração, e esse tema da população em situação de rua me encanta. Ontem mesmo, pela manhã, eu estava assistindo o noticiário, no início da manhã, e, se não me engano, em São Paulo, uma reportagem sobre a questão do frio, e a repórter perguntou, isso me tocou demais, e sempre me toca essas questões da população em situação de rua, perguntou para um jovem que estava com um capuz, até de branco, um pouco fora do padrão da população em situação de rua, mas um jovem branco, e perguntou, o que você comeu hoje? E ele disse o seguinte, eu tomei um copo d'água. Naquele dia, ele tinha conseguido tomar água. Então, assim, nós temos muita gente, muito abaixo da linha de miséria, sofrendo pelas ruas do país. Os números do Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos, dos Direitos Humanos, das pessoas em situação de rua, são alarmantes acerca dos índices de homicídio, das violações que essas pessoas sofrem. E uma questão que nos preocupa muito é o seguinte, segundo a pesquisa de 2008, apenas 3% dessas pessoas estão organizadas em movimento. Então, continuam na invisibilidade por essa falta de organização, então, a gente vê com muito bons olhos alguns mistérios públicos, estava conversando com o colega do Paraná, em Goiás, Eduardo Prego, se organizando para também apoiar os movimentos nessa organização para que eles possam buscar seus direitos e a efetivação dos direitos já previstos em legislação, na Lei do Sul, na nossa Constituição, no Decreto 7.053. Então, a partir da Constituição, da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais, e o GT5, que é um dos grupos dessa comissão, nós temos vários projetos no GT5. Um projeto é o MPI, Defesa da População em Situação de Rua. E nós estamos trabalhando desde 2013 e com algumas metodologias nessa linha que o doutor Jarbas disse. Sempre da participação e do diálogo, tudo o que nós vamos fazer aqui é construído com eles. A Lúcia, o Samuel, a irmã Cristina, o pessoal da SDAH, o Carlos, nós já estivemos aqui várias vezes reunidos e discutindo qual é o melhor caminho. Porque a gente parte da prebisa que, para situações sociais, complexas, é necessário uma busca de sinergia institucional. E toda a legislação, o decreto federal, e as leis estaduais que tratam do tema, sinalizam nesse sentido, no sentido de uma atuação integrada dos diversos setores. Tanto que, na descrição do projeto aqui da comissão, a justificativa sinaliza nessa necessidade de atuação conjunto do Ministério Público, dos diversos ramos do Ministério Público, nós temos colegas no grupo do Ministério Público Federal, do Ministério Público Trabalho, do Ministério Público Estaduais, mas também nessa articulação com os movimentos sociais, na relação com os movimentos sociais e com os sujeitos destinatários da nossa atuação, que são principalmente as pessoas em situação de rua, aqui muito bem representadas pela Lúcia. Então, essa é a nossa estratégia de construção conjunta. Eu acho que é isso que a gente seria uma grande questão para a gente levar para os nossos estados, de estar também tentando aproximar desses sujeitos que são os destinatários. Só pena, às vezes, a gente cometer alguns equívocos, pensar, às vezes, quem é a melhor solução é aquela, não é o que você vai colocar na prática. Então, se a gente parte da premissa que está vindo deles e construída com eles, acho que os projetos locais acabam sendo mais, saindo mais fortalecidos. Foi isso que a gente tentou fazer. Só que, ano passado, como a gente estava conversando, não é, Valéria? A questão, a Copa do Mundo nos atropelou a todos. Nós tínhamos a pretensão de fazer um projeto muito maior. E o nosso carro-chefe seria o fortalecimento do Centro Nacional de Defesa e Direitos Humanos. Tentamos fazer isso, mas, em razão da Copa, nós tivemos que priorizar a questão da Copa do Mundo e estabelecemos alguns objetivos específicos, no sentido de apoiar a implementação do Centro. Nesse sentido, houve uma identificação em reunião conjunta com representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual de todos os estados das sedes da Copa e também de pessoas que eram referência do Centro Nacional dos seus diversos núcleos. Nós tivemos aqui o primeiro encontro nacional do Ministério Público em defesa das pessoas em situação de rua, ano passado. Foi um encontro muito bonito também com a participação desses colegas e nós debatemos aqui o dia inteiro. E, pela primeira vez, nós conseguimos consensuar, tem um documento que está com vocês aí na pasta, são as diretrizes de atuação do Ministério Público para a defesa das pessoas em situação de rua durante a Copa. Foi um dia de debate muito intenso, plural, e chegamos a esse consenso dos diversos colegas do Estado. Acho que foi um grande produto já desse projeto, no sentido que, a partir de agora, pelo menos naquele momento, nós tivemos uma linha de atuação uniforme do Ministério Público. E, buscando essa sinergia e essa integração também, houve, e articulando com a SDH, nós tivemos na SDH, isso já até adianto, um paradigma bom para nós que estamos começando agora a organizar essa área de atuação da população em situação de rua, talvez seja a área da infância, porque, durante o ano passado, na Copa, houve as agendas de convergência. E nós também, na medida do possível, trabalhamos com o tema da população em situação de rua, tentamos também criar nos Estados essas agendas de convergência dos diversos atores. E a infância, talvez seja uma área que seja bem mais avançada e tenha alguma simetria com a nossa atuação, alguma similaridade. Eu acho que a gente pode, talvez, aproveitar já a experiência da infância para tentar avançar alguns temas. Então, houve também, ocorreu também, além do encontro, essa atuação nas agendas de convergência. A gente também pretendia elaborar minutos de recomendações para o CNP, mas, infelizmente, ainda não avançou. É um tema que a gente precisa de avançar, de recomendações com algumas... Isso, inclusive, foi cobrado da gente no terceiro encontro nacional. Essas minutos de recomendações efetivamente não avançaram muito aqui ainda. Houve também um momento muito importante que foi a adesão, e sendo no sentido de não tentar, talvez, ficar reinventando a roda. Havia uma campanha pensada lá no Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua. Sou morador de rua e tenho direito a ter direito, no sentido de dar visibilidade a esse fenômeno, construído em parceria com a SDH, que nós aderimos, nós, aqui do CNP, aderimos a essa campanha, e diversos, praticamente todos os mistérios públicos do Brasil receberam aquele cartazinho daquelas duas pessoas em situação de rua. Então, acho que aquilo foi um primeiro passo. Foi muito trabalho, mas acho que foi um... Para a gente chegar daqui, para aquele cartaz chegar lá na ponta, nas diversas séries do Ministério Público, deu muito trabalho, mas foi um resultado também aqui da ação, desse trabalho conjunto com os diversos colegas. Houve também, como objetivo desse projeto, o fomento à elaboração dos planos de intervenção do Ministério Público. Nós recebemos, inclusive, do colega de Alagoas, recentemente, o nosso grupo, um trabalho interessante que eles estão desenvolvendo lá. E nós temos, eu queria que o Felipe colocasse, um relatório das ações, de todas as ações que nós fizemos durante esse período, principalmente com relação à questão da Copa do Mundo, aquele relatório, o relator parcial da atuação, com diversas, são mais de 200 páginas, com várias ações que os colegas fizeram. Eu lembro da Liliane, de cabeça aqui, acho que a Mônica, na Bahia, fez reuniões, recomendações. A Nilce, com a nossa saudosa colega, nós perdemos uma guerreira nesse caminhar, que foi a Eveline, que infelizmente faleceu, a nossa colega do Ministério Público do Ceará, mas com a Nilce lá, fez um trabalho brilhante durante a Copa, recomendações, audiências públicas. Em Minas, nós fizemos audiências públicas e com resultados bastante significativos. Então, se houve um esforço, eu sei que nós fizemos, talvez, esse aí é o relatório, que está também disponível, do que foi feito, vários modelos de recomendações dos colegas, talvez, em razão do grau de vulnerabilidade, da invisibilidade dessas pessoas, nós devêssemos ter feito muito mais. Mas foi possível, com as limitações administrativas, com as dificuldades, e agora nós estamos aqui hoje renovados, com a presença de todos vocês, que agora, de certa forma, se aproximam do CNP, a maioria comemos referência para esse tema, a gente espera continuar dialogando com todos vocês, trocando experiências, são experiências riquíssimas, eu lembro da Melissa, ela em Goiás, fazendo audiências públicas, reuniões, a Mônica, que estava na Bahia também, antes do Clodo Alto, fazendo um trabalho muito interessante, a Liliane Dredo, do Rio Grande do Sul, então, em São Paulo, o Valério, na época, essa atuação durante a Copa foi muito interessante, nós tivemos um, e não tivemos muitas informações, Valério, de questões tão graves, eu acho que essa questão da atuação na agenda de convergência foi importante, mas nós ainda temos muito o que avançar, nós temos muito o que avançar, e hoje, praticamente, com relação ao dia de trabalho, nós pensamos e esperamos que no final do dia de amanhã a gente possa sair, além do guia, então, tem uma minuta de guia que já foi socializada com a maioria de vocês, também construída de forma horizontal e participativa, o movimento já teve acesso ao guia, já leu o nosso guia, o CNDH já leu o guia, o MDS já contribuiu, a colega da saúde mandou um texto que foi muito utilizado, que está ali, Valério, Nilce, e vocês, eu já disponibilizei o link do guia também no nosso grupo de WhatsApp, então, a ideia é que todos contribuam, tragam informações, já adianta que nós estamos usando uma recomendação para agregar aqui ao guia, que não está, no sentido de, no final do dia de amanhã, a gente tentar colher o máximo de contribuições, depois dar um prazo e tentar, realmente, que saia com esse documento, eu acho que acaba sendo útil para todos os colegas do Brasil. O evento de hoje, também que estava com meta do projeto, é esse evento, que é um evento de capacitação, no sentido de a gente buscar, trocar essas experiências com os colegas do Executivo, no sentido de potencializar o trabalho lá. Como eu disse, o projeto está nesse pé, houve um esforço, sei que nós não avançamos do que devíamos, essa população carece, merece muito mais do que isso, mas foi possível ser feito, continuamos aqui firmes e contando com a colaboração de todos vocês, para podermos, no final do dia de amanhã, se Deus quiser, sair com encaminhamentos bastante concretos, que possam efetivamente garantir a dignidade dessas pessoas que estão realmente vivendo, sofrendo e morrendo nas ruas do Brasil. Minha presidência aqui, porque agora é a Mesa Redonda, MP em defesa das pessoas de estação de rua, com a Maria Lúcia e a irmã Cristina, mas assumi para pedir, para passar para o Paulo César, pedir licença, que eu fiquei aqui até muito interessado em ouvir, a irmã Cristina e a Lúcia, mas eu tenho... É o Carlos também? Ah, está. O Carlos está aqui, não. O Carlos Ricardo e o Eduardo Valério. Poxa, é um time. É uma seleção, é uma seleção, mas eu tenho as atribuições no meu gabinete e eu estava ontem em Manaus, vou amanhã para Belo Horizonte, eu tenho muitos processos para despachar e eliminar essa coisa toda para analisar e, então, voltarei aqui ao final, no encerramento. Então, eu só queria fazer um último registro também de agradecimento ao governo federal, especificamente ao ministro Gilberto Cavalho, que foi quem nos deu o pilar na relação com o governo federal, ao ponto de nós temos ousadia de entregar para a presidenta Dilma, irmã Cristina, lá em São Paulo, o nosso livro, no meio do furam, a fila entregamos para ela. E ela ficou muito impressionada e encantada com o que viu que o Ministério Público está fazendo em favor da população em situação de rua. Então, eu vou pedir licença, o que precisar de mim é só me chamar, mas aqui é aquele carro que já, aquele carro que a presidenta Dilma mandou lá nos Estados Unidos, anda sozinho, então, desde que eu não atrapalhe mais, eu já, como eu disse sempre, estou ajudando. Então, bom trabalho para todos até o final da tarde e depois falar com meus colegas de Minas, depois subam lá para tomar o café lá, que é de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Para chegar aqui mais para perto da gente, a Lúcia, quem está aqui com a gente, para a gente iniciar a mesa redonda, a irmã Cristina Bov, também, que tem que sentar a seguir do nosso lado, o Valé já está aqui, nosso amigo, e o Carlos de Carro, da SDH. também fazer um agradecimento especial aqui, antes de iniciar a mesa, a Denise, a Denise, que é servidora do Ministério Público do Paraná e teve há muito tempo aqui no MDS, na Secretaria, em Social, e foi peça-chave na elaboração do guia. Nós tivemos vários contatos e a contribuição, o que você vê, começou as tratativas para a realização do evento. A primeira pessoa que a gente procurou foi a Denise, então eu queria agradecer de coração, e a sua presença também, a sua experiência. Então, a palavra já, nós vamos ter uma mesa da Guerreira, lá da Bahia, que nos encanta sempre quando fala e tem contribuído muito aqui com o Ministério Público Brasileiro, trazendo a sua experiência de vida, a sua experiência aí na luta do movimento das pessoas em situação de rua, na defesa dos direitos. Já passo a palavra diretamente para a Lúcia. Já, já assinei. Bem, para mim é uma alegria muito grande de estar aqui e muito honrada. Também. Quando a Andrea fez o convite, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou falar lá? Mas aí, depois, eu me aquietei e falo aquilo que realmente eu sou, o que eu faço, e, principalmente, se é aquela questão para desconstruir algumas coisas em relação à população em situação de rua, eu acho que é para isso que o movimento se faz presente. E eu fiquei depois imaginando de que forma que eu iria abordar. bem, eu acho que melhor começando com um pouco da minha história. Eu sou uma ex-moradora de rua. Eu tenho uma alegria muito grande, pode ser até um pouco paradoxo dizer que uma pessoa se sente feliz de estar em situação de rua. Mas eu vivi durante 16 anos na situação de rua e, para mim, foi um dos momentos mais importantes da minha vida, que me transformou na mulher que eu sou hoje. uma mulher forte que sabe o que quer e o que deseja. Eu não fui para as ruas por causa de drogas, nem por causa de álcool, que é uma grande questão das pessoas sempre imaginarem que a pessoa vai para a situação de rua porque é drogado, a pessoa vai para a situação de rua porque deseja, a pessoa vai para a situação de rua porque, no surto psicótico, desejou viver a liberdade das ruas. Eu fui para a situação de rua por conta de quebra de vínculos familiares. Meus pais faleceram quando eu tinha dois anos, fui criada por duas senhoras que não eram parentes, mas elas faleceram quando eu tinha 15 anos e fui para o Juizade Menores. E lá no Juizade Menores, o local que era para poder me acolher, para me proteger, já que eu cheguei lá com 15 anos de idade, foi o local, para mim, que foi o mais terrível, a ponto de terem espancamentos e ninguém se meter para poder tirar, a não ser na hora quando tirasse sangue. Um local onde as camas tinham percevejos, agora eu soube que, Belo Horizonte, agora as camas lá estão com percevejos também, e eu me lembrava muito da minha situação quando eu estava lá, porque as monitoras botavam a gente para poder colocar, passar gás nas camas e botar tudo no sol, era a gente que tinha que fazer isso, e de noite, pelo menos a gente dormia aquela noite aliviado, só que os percevejos no dia seguinte tomavam conta de novo, então começava tudo novamente. E éramos nós que fazíamos tudo aquilo. Então, tinha muita pancada, tinha muito espancamento, tinha muita violação de direitos, e eu preferia ficar nas ruas, porque nas ruas pelo menos a galera me acolheu, a galera me ensinou a me defender, a fugir da polícia, a saber onde é que eu podia conseguir comida, onde eu não podia conseguir comida, a saber lutar, a me defender, porque eu era mulher, me ensinaram como me vestir, cortar o cabelo bem cortadinho, bem curtinho, para ninguém pegar pelos cabelos para não sair esticando, para não sair agoniando, a me vestir como um homem para poder não despertar desejo nos outros. Então, isso tudo a galera me ensinou nas ruas. E eu dormia muito tranquilamente entre vários homens, e nenhuma vez, durante 16 anos, eu nunca fui violentada. Muito pelo contrário, eu fui protegida. Quando eu comecei a beber nas ruas, eles me olharam de cara feia. Quando eu comecei a usar o crack, eu quase apanho. Porque, dependente do que as pessoas imaginam, do que as pessoas compreendem, existe uma grande parte da população em situação de rua que não faz uso de crack. Por isso que tem uma grande quantidade de moradores em situação de rua que estão indo para os bairros para fugir da violência. E, para mim, viver nas ruas foi justamente ter pessoas que me ensinaram a me defender, a me proteger internamente. Mas, principalmente, me ensinaram o que significava o verdadeiro sentido da palavra solidariedade. a gente partilhava tudo. Para mim, uma das melhores experiências nas ruas era fazer uma comida, porque cada um tinha que providenciar uma coisa. Um providenciava a água, outro providenciava a carne, outro providenciava o sal. Era uma grande partilha. E, depois, quem não sabia, como era o meu caso, que não gostava, não tinha coragem de pedir nas portas, eu tinha a obrigação de fazer, de preparar tudo aquilo. E, como eu não sabia cozinhar, eles me ensinaram a cozinhar, que era a minha parte, justamente, de estar ali contribuindo com o meu grupo do qual eu fazia parte. e essa é uma rua que muitas pessoas não conhecem. Essa é uma rua que as pessoas não têm a mínima consciência e só olham as pessoas em situação de rua como se, por exemplo, a gente, no surto, a gente desejou ir para as ruas ou porque, nas ruas, a gente tem uma liberdade para fazer o que quer. A gente não faz o que quer nas ruas. Nós temos regras muito rigorosas nas ruas. a ter as regras muito mais rigorosas do que a própria sociedade. Por quê? Porque isso significa a nossa sobrevivência. Uma das coisas que eu gostava de refletir muito é que, nas ruas, a gente não precisa, de maneira nenhuma, gostar por gostar. A gente não precisa disso. Porque a gente passa, cresce a nossa vida toda escutando. Você tem que amar seus irmãos. Você tem que amar seus pais. Você tem que amar a sua mãe. E nas ruas, não. Na rua, a gente gosta, a gente não gosta. Nós temos um defeito muito grande. Nós somos extremamente desconfiados. Mas nós temos uma qualidade também muito grande. Nós somos extremamente fiéis. Nós somos fiéis àqueles que apostam na gente. Nós somos fiéis àqueles que acreditam na gente. A fidelidade para a gente, para conquistar a fidelidade de uma pessoa que está em situação de rua, é uma questão muito complicada, porque demanda muito tempo. Porque, quando nós chegamos nas ruas, nós não acreditamos em nada e nem em ninguém. E aí, quando consegue justamente ultrapassar essas camadas que nós erguemos para nos defender, aí conquista. É uma conquista para sempre. isso faz com que a gente tenha um bom discernimento das pessoas que se aproximam da gente simplesmente por pena. E é outra coisa que é interessante na gente da população de rua. Existem poetas maravilhosos que falam do valor do olhar. O olhar é o espelho da alma. E é isso mesmo para a gente. Nós conseguimos perceber numa rapidez imensa quem está nos olhando com raiva, com desprezo, com preconceito, com carinho, de uma forma assistencialista. E nós devolvemos em dobro aquilo que a gente está vivendo, aquilo que nós estamos percebendo no outro. Então, às vezes, quando dizem que o morador é em situação de rua agressiva, agressivo, nós só estamos defendendo, só estamos devolvendo aquilo que nos foi dado. E a gente devolve, e aí sim, devolvemos dez vezes mais. As pessoas têm muito medo de uma pessoa que está em situação de rua. Isso é normal para a gente. Não nos conhecemos, mas também a gente tem muito medo das pessoas que não são em situação de rua. Porque, infelizmente, as pessoas, quando se aproximam da gente, se aproximam apenas, muitas vezes, ou para ganhar em cima da gente. E aí eu não vou nem entrar no mérito disso, porque pobreza dá dinheiro e dá dinheiro demais. E aí é uma coisa que a gente precisa justamente estar discutindo de como a gente vai fazer isso. E aí tem as questões das comunidades terapêuticas, que acho que você já conhece isso melhor do que eu, com todos os aprofundamentos que vocês têm. E esse de dar dinheiro tem um outro grupo que se aproxima da população em situação de rua simplesmente para machucar, para matar, para brincar. lá em Salvador, os dias que a gente mais tinha medo e que mais se escondia era dia de jogo de Bahia, Vitória, quando era na Fontenova. Porque aquelas pessoas que tinham suas casas, que tinham estudado tanto, achavam interessante, porque estavam com a cara cheia de cachaça, de sair espancando a gente. Ou porque o Bahia ganhou, ou porque o Bahia perdeu, ou porque empatou, sei lá por que cargas d'água. Eles poderiam fazer isso e a gente tinha que se esconder de pessoas que eram tidas como normais, de pessoas que eram tidas como inteligentes, de pessoas que eram tidas como de classe alta, ou média alta. não eram pessoas que eram a escória da sociedade como éramos nós. Isso tudo eu aprendi na situação de rua. E me fez com que eu conseguisse sobreviver durante esses meus 16 anos. Nas ruas, eu bebi. Tive dia de eu fazer três marés por dia. Para quem não sabe, é acordar, ficar bêbada, dormir, acordar de novo, beber, ficar bêbada. Literalmente, acordar para beber e beber para dormir. Fazia três vezes nos dias. De madrugada, tinha que acordar, tinha que acordar a galera para poder me dar um gole de cachaça, para poder... Porque eu preferia, mil vezes, beber água, beber cachaça do que beber água, porque eu tinha medo de barriga d'água e dizia que a gente tinha que ficar meia hora sem beber. E eu preferia, mil vezes, beber logo, para poder ficar meia hora sem beber. depois comecei a usar o crack, foi quando chegou o crack, comecei a usar o crack. Usei o crack durante os três anos, mais ou menos, da minha vida. E hoje eu vou fazer, se Deus permitir, 14 anos que não faço uso de nada. Nem de álcool, nem de crack, nem antisséptico bucal que contém álcool, nem de xarope, nem absolutamente nada. Nem de chocolate regado ao rum. Isso é para mostrar a vocês que é possível uma pessoa justamente entrar em uma abstinência, apesar disso ter uma controvérsia, porque muitas pessoas que estão aí na dita sociedade, dita normal, estão fazendo uso muito. muitas pessoas bebem demais e nem por isso tem internações compulsórias para cada um deles. Não que a internação compulsória tem que ser interessante, mas, se a gente for botar guiso, ninguém dorme. Isso eu vejo como uma coisa meio ridícula, porque só pobre não pode. Rico pode, pobre não pode. é meio complicado, mas eu não sou esperta nisso, então deixo para as pessoas que estudaram, que se aprofundaram disso, mas falo aquilo que justamente eu vivei. No meu auge do crack, eu ia para um bairro por nome Graça, lá em Salvador, num apartamento muito chique, e o traficante ia vender na porta. O cara ligava, e aí? Vai trazer, trago. Então era muito tranquilo. Só que isso ninguém vê, a polícia não vê, ninguém fala, mas se vê um preto pobre querendo andar na onda, simplesmente é espancado, é preso, é maltratado. Então acho que a gente precisa pelo menos começar a perceber isso de uma forma diferente. E aí, graças a Deus, eu passei de uma ex-moradora de rua, dependente de química, comecei justamente, vim para uma comunidade lá em Salvador, por nome da Comunidade da Trindade, comecei a viver do outro lado, o lado de acolher população em situação de rua. Nós morávamos dentro de uma igreja onde essa igreja acolhia, e tinha vezes que tinha 40, 50 pessoas em situação de rua. Então eu passei no contexto de filha para mãe, porque, de uma hora, eu era colega, companheira deles, no outro eu tinha que trabalhar em defesa deles. E foi um momento bastante difícil para eu poder saber justamente domar os dois polos, os dois eixos, foi meio complicado. E aí a gente começamos, fundamos um projeto Levanta Tianda, que foi quando eu fui em Belo Horizonte, eu conheci um centro de referência lá, que eu fiquei apaixonada debaixo do viaduto e botei na cabeça que eu queria justamente plantar isso lá em Salvador e plantamos o projeto Levanta Tianda, que era um local de acolhimento diurno para a população em situação de rua. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi tomar um curso de primeiros socorros. por quê? Porque a gente ficava com eles de segunda a sexta, a sábado e domingo eles tomavam todas, porque de segunda a sexta eles amenizavam um pouco a questão do álcool para poder participar das oficinas com a gente, passar o dia com a gente, mas, no final de semana, eles aí tomavam todas. Segunda-feira, misericórdia, chegavam todo mundo estrupiado. Como eu não tinha, não era enfermeira, não tinha curso de enfermagem, aí eu fui tomar um curso de primeiros socorros, pelo menos para fazer os socorros básicos para a galera. E aí fiz e fazia o curativo. Só que, no decorrer do meu tempo, eu percebi que a minha maleta de primeiros socorros precisava mudar. Precisava modificá-la. O que tem em uma maleta de primeiros socorros? Vocês podem me dizer? Andeide, seringa, água oxigenada, esparadrapo, gase, mertiolate, quer dizer, eles preferem mercúrio porque são frouxos para caramba, não gostam muito de sentido ou não. Mas a minha maleta teve que modificar, gente. Na minha maleta de primeiros socorros, não tinha muito dessas coisas, não. Não podia deixar de não fazer isso com vocês. Na minha maleta de primeiros socorros, eu percebi que eu precisava modificá-la para vivenciar o dia a dia. Na minha maleta de primeiros socorros, tem chiclete. Na minha maleta de primeiros socorros, tem band-aid. Na minha maleta de primeiros socorros, tem um saquinho de chá. Na minha maleta de primeiros socorros, tem chocolate. Recebemos um bocado de gente achando que sou duvida. Na minha maleta de primeiros socorros, tem uma espátula. Para mulheres, espátula de unha. Para homens, pode ser aquela espátula mesmo de pedreiro. Tanto faz. Na minha maleta de primeiros socorros, tem uma caneta, mas que pode ser também lápis. Eu prefiro lápis. Na minha maleta de primeiros socorros, tem borracha. Na minha maleta de primeiros socorros, eu vou pegar emprestado aqui, viu? Tem elástico. e eu digo a vocês que eu utilizo essa maleta todos os dias. É a minha maleta de primeiros socorros. E eu utilizo ela todos os dias. Chova ou faça sol. Vocês querem saber por quê? Porque, para trabalhar, para conviver, para estar, para ser parceiro, para ser amigo da população em situação de rua, mas eu acredito que também nas diversas áreas que vocês atuam, vocês precisam de uma maleta dessa. Por quê? Na minha maleta de primeiros socorros, eu tenho uma espátula. porque, quando nós olhamos, a gente só sabe identificar o pior que o outro tem. O ser humano, ele sempre percebe o pior que a outra pessoa tem, principalmente se é um morador em situação de rua, porque ele vai ver um morador ou alcoolizado, ou sujo, ou com palavras de baixo calão, ou numa agressividade muito grande. E, com a espátula, eu posso escavar a qualidade que ele tem. E eu consigo enxergar o que ele é por dentro e não simplesmente o que ele está sendo naquele momento ou o que ele é por fora. Eu vou passar da aparência para encontrar o ser humano que está dentro dele. Na minha maleta de primeiros socorros, eu tenho band-aid. Porque eu preciso, antes de sair para o meu local de trabalho, curar as minhas feridas primeiro, antes de que eu queira curar a ferida dos outros. É muito fácil quando, às vezes, eu levo para o meu setor de trabalho as dificuldades que eu estou vivendo internamente, dentro de casa ou dentro de mim. E aí, muitas e muitas vezes, é muito fácil descarregar no outro. Então, primeiro, eu cuido das minhas feridas para depois eu cuidar das feridas dos outros. Na minha maleta de primeiros socorros, eu tenho um elástico. Porque o elástico me lembra que eu preciso ser flexível. Não é no meu tempo que eu vou trabalhar um morador em situação de rua, mas é no tempo dele. Não é na minha hora, é na hora dele. Ele sabe o seu momento, ele sabe a sua hora. E nós só temos, justamente, que deixar o caminho aberto para que ele possa acessar no momento e na hora dele. Eu não construo para ele, eu construo com ele. E aí é interessante dizer que existem alguns assistentes sociais que imaginam que eles trazem, por conta de tantos anos de estudo, todas as regrinhas básicas para saber o que é melhor para o outro. Às vezes, não está sabendo nem o que é melhor para a sua vida, mas sabe o que é melhor para a vida do outro. E, às vezes, atropela o momento do morador em situação de rua. Não, você vai ter que voltar para casa. Eu levei 25 anos para reatar com meus familiares. Não é um assistente social que estudou durante quatro anos que vai me dizer qual é o meu momento. Sou eu que vou ter que dizer qual é esse momento. Na paleta de primeiros socorros, eu tenho chiclete, porque eu preciso me lembrar que eu preciso me agarrar às coisas boas que acontecem durante o dia. Às vezes, no final do dia, eu estou tão... Ai, meu Deus! Aquele dali recaiu. Ai, aquele dali eu vou ter que assinar de novo, porque ele foi preso novamente por fazer besteira. e aí eu me esqueço daquele sorriso que aquele outro me deu. Aquele que chegou feliz para poder me dizer que já tem uma semana que não consegue, que não faz uso de substância. Aquele que simplesmente está feliz porque recebeu a identidade. Você precisa ver a cara de morador em situação de rua quando pega a identidade na mão. Não é não? Gente, ele fica numa felicidade, parece que ganhou na loteria esportiva. e, às vezes, a polícia vem de noite e toma. Mas isso não vem ao ocásio. Mas ele fica numa felicidade, parece que ganhou um presentão. E, às vezes, eu me esqueço disso por conta das coisas erradas que não deram certo e que, às vezes, não é nem minha culpa. Mas eu me apego nesses momentos e me esqueço das coisas boas. Então, o chiclete faz com que eu me lembre de me apegar nesses momentos. na minha maleta de primeiros socorros eu tenho um lápis, uma caneta. Porque, à noite, eu preciso escrever tudo de bom que me aconteceu para que eu possa me lembrar, para que eu possa, justamente, saber que o meu dia deu certo. Então, em vez de ficar pregada nas coisas negativas, lembrar os momentos positivos. E nada melhor do que a gente botar no papel e na caneta, escrever no papelzinho para poder estar me lembrando. na minha maleta de primeiros socorros eu tenho uma borracha. Porque, do mesmo jeito que eu escrevo, eu posso apagar os momentos que não deram certo. Na minha maleta de primeiros socorros eu tenho um chocolate. Que é justamente para eu saber que a minha vida tem significado quando eu alegro o outro. E aí pode ser o outro qualquer, meu amigo, meu marido, minha esposa, meus filhos. a minha vida tem sentido quando eu arranco um sorriso de alegria, de felicidade no outro. Eu preciso fazer da minha vida momentos de felicidade para o outro. E na minha maleta de primeiros socorros eu tenho um saquinho de chá. porque depois de um longo dia de trabalho eu preciso de um momento meu. Não é o momento do meu marido, não é o momento dos meus filhos, não é o momento do meu cachorro, não é o momento da minha esposa, é o meu momento. Que eu posso usar meia hora, uma hora, do jeito como eu quiser. Lendo um livro, assistindo um filme, ouvindo uma boa música, mas é o meu, meu momento. Porque nesse momento eu vou recarregar as minhas energias para poder dar o melhor de mim no dia seguinte. Essa é a minha maleta de primeiros socorros que eu espero que vocês também possam aproveitar. Bem, eu vou botar a minha apresentação agora. Eu demorei muito para ainda ter tempo? Não. Então, tá. Mas eu prometo que não vou demorar muito, não. Eu faço parte com muito orgulho, com muita honra, e eu sempre gosto de dizer, do Movimento Nacional da População de Rua. Movimento esse que ele é feito por pessoas que estão ou que tiveram trajetória de rua. Todas as outras pessoas que não tiveram o privilégio de fazerem, de serem moradores de rua, de viverem, um tempo nas ruas ou de terem tido trajetórias de rua, eles podem ser militantes, eles podem ser simpatizantes, eles podem ser consultores, mas eles não podem fazer parte do movimento. Eles não podem ser... Podem nos dar as diretrizes, nos ajudar a discernir, nos ajudar a escolher as coisas, os melhores caminhos, mas eles não podem falar por nós. Por nós, a assistência social e diversas outras pessoas tentaram durante muito tempo. Por isso que o movimento, com a ajuda de diversas entidades parceiras e amigas, levantou o protagonismo para que o movimento pudesse existir. Pode colocar, por favor. Apresentação aos promotores públicos. Ah, está pronto. Aí ferrou. Espera aí que eu te ajudo. Eu nunca mexi nisso, não. Ah, está. Tomara que eu enxergue daqui. Ele não aumenta mais, não? Ah, está. A vista está boa, mas também não enxerga tanto, não é? Bem, Movimento Nacional da População de Rua. Acho que pode apagar essa luz, não é? Para poder ficar mais... Mais escuro, André, por favor. Tranquilo, tranquilo. Bem, Viver nas Ruas. Viver nas Ruas retrata o resultado de um cenário que é observado desde os tempos remotos. Então, não é uma coisa que foi feita ontem, que descobriram nos anos 90 que existem pessoas em situação de rua. A gente brinca dizendo que a princesa Isabel libertou os escravos no dia 13, mas não se preocupou que seria da vida deles no dia 14. Então, é um pouco em relação a isso. Então, há muitos e muitos anos que existem pessoas em situação de rua, não apenas aqui no Brasil, mas isso no mundo inteiro. Invisibilidade. No contexto das cidades, os tradicionalmente chamados de mendigos, loucos ou vagabundos, somam-se hordas de indivíduos e famílias que são afetados pelo processo de precarização das relações de trabalho, nem como dificuldades de acesso a serviços essenciais, entre outros, perdendo seus vínculos profissionais, afetivos e familiares, consequência dos processos de segregação e exclusão característico da modernidade. Expulso direito à cidade. E aí, Luiz Corrara amanhã vai falar isso muito melhor. Expulso dos espaços privados no mercado imobiliário, aos que vivem nas ruas, ocupam os espaços públicos, mas sua presença na paisagem urbana é contestada com fúria. Lógico, nós somos a chaga da sociedade. Nós mostramos que nem tudo no Brasil está gatinho, que existe realmente pobreza e uma pobreza que vai abaixo da linha mesmo. Sua visibilidade é constantemente apagada por esforços institucionais de removê-los para outros lugares. para abrigos, para fora dos prédios e parques, para bairros sem estrutura, para fora da cidade e em direção a outros espaços marginais. Também são apagados pelas desesperadas campanhas pessoais de muitos para não ver os sem teto, mesmo quando tropecem seus corpos nas calçadas. A situação de rua não retira de uma pessoa a dignidade a ponto de ser tratada como inflator em potencial. por isso, é preciso entender a situação de rua como um problema social que requer diálogo, solução pacífica de conflitos e encaminhamentos adequados. É importante lembrar que morar na rua não é crime. Habitar numa rua, uma praça ou demais espaços públicos não constitui por si só um delito ou uma inflação penal. A mendicância deixou de ser tipificada como contraversão penal a partir da Lei 11.983, de 16 de julho de 2009. A Constituição Federal de 88 assegura que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. permanecer ou dele sair com seus bens. Nos casos de situação conflitante, cabe ressaltar que o cidadão em situação de rua tem o direito de permanecer em local público desde que não esteja infligindo a lei. Ou seja, se o morador em situação de rua não estiver roubando, não estiver matando, não estiver violentando, ele tem o direito, sim, de permanecer naquele espaço. Histórico. Desde a década de 1960, iniciativas de organização em algumas cidades brasileiras, nas décadas seguintes, apoiadas por organizações sociais, pessoas em situação de rua, realizavam mobilizações e manifestações por melhores condições de vida e por políticas públicas que assegurassem sua autonomia. Ou seja, algumas entidades, principalmente a pastoral do povo de rua, ele começou a ver que, em vez de falar pela população em situação de rua, era bom eles estarem investindo na nossa, capacitando a gente, mostrando que nós éramos sujeitos de direitos e algumas universidades, junto com a pastoral sempre puxando, possibilitou que, em vez de estarem falando por nós, estaríamos mostrando que nós poderíamos assumir esse protagonismo. Então, no final dos anos 90 e até o início dos anos 2000, inúmeras mobilizações nas principais cidades brasileiras tornaram-se visíveis à sociedade e aos poderes públicos à situação das pessoas que viviam nas ruas. parcerias foram se consolidando por meio de fóruns de debate, de manifestações públicas, com a presença de pessoas em situação de rua, nos conselhos de assistência social e de monitoramento. E aí, o histórico, todo mundo sabe que, em 2004, aconteceu aquela chacina na Praça da Sé. Em 2005, fomos convidadas para o Festival de Lista e Cidadania dos Catadores de Materiais Recicláveis, onde lá a gente entra num histórico para poder começar justamente o movimento da população de rua. Em 2009, em 2008, no Conselho Nacional da Assistência, tem o primeiro representante de movimento popular. Os princípios do movimento nacional da população de rua. O movimento nacional da população de rua possui princípios que orientam sua organização e a prática de políticas públicas. democracia, valorização do coletivo, solidariedade, ética, trabalho de base. O resgate da cidadania por meio de trabalho digno, salário suficiente para o sustento, moradia digna, atendimento à saúde e o direito à vida. Hoje, nós estamos em 12 estados brasileiros. A nossa meta é chegarmos a todos os estados. Hoje, nós estamos no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Natal e o Rio de Janeiro. Quais foram os avanços? Eu acho que vocês vão pegar isso. Vocês não vão falar disso? Não vão. Oi? Ah, vão. Porque aí nós terminei pegando um pouco as questões dos avanços na luta, tudo o que nós tivemos, mas eu acho que o MDS vai estar falando da Constituição, tudo aquilo que nós avançamos, então, vou deixar para que fale. Também acho que o Carlos do Ciambi, tanto como a Cristina, então, vou passar para poder não ficar repetitivo para vocês. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês? Quando nós trazemos todas essas portarias, todos esses encontros, todas essas diretrizes, porque muitas coisas estão funcionando a nível federal. Mas, quando chega nos municípios, quando chega nos estados, não funciona. As coisas não acontecem. Por exemplo, nós temos os centros pop. eu falo os centros pop porque são as duas meninas dos olhos que o movimento tem. São os centros pop e são os consultórios nas ruas. Os centros pop, o MDS não tem condição de justamente estar fiscalizando um por um. E aí, o que acontece? Nós vemos coisas absurdas nos centros pop. por mais diretrizes, por mais encaminhamentos, por mais portarias, por mais monitoramento. E eu sempre falo com o pessoal de todos os ministérios, o que eles falam para vocês não é o que eles estão vivenciando na ponta. E aí, se a gente não começa a pensar aqui de que forma que a gente pode fazer esse monitoramento, de que forma que nós podemos fazer que realmente essas portarias todas saiam do papel e sejam políticas de referência para a população em situação de rua, a gente vai estar sempre dando murro em ponta de faca. Nós chegamos em centros pop que justamente não tem o mínimo dos mínimos para os profissionais trabalharem. Não tem um computador. eles não fazem um levantamento prévio de todas as redes que eles têm. Às vezes, vão trabalhar pessoas que estão simplesmente preocupadas com o dinheiro que eles vão receber no final do mês, mas não se preocupam com as pessoas que eles vão atender ali. Então, erros básicos eles estão cometendo. E, para mim, e para o movimento, isso fica uma coisa chata porque a gente sabe que é um dinheiro investido. É uma luta do movimento justamente para que os centros pop possam funcionar como ele deve ser funcionado. Os consultórios nas ruas pela mesma coisa. Você implantar consultórios nas ruas e o município não ter uma Kombi para as pessoas justamente fazerem o atendimento, e aí a gente pega o Paraná, que está maravilhoso, e Salvador, que está um desastre. Salvador não tem nem jaleco para o pessoal trabalhar que dirá uma Kombi. E aí, como é que fica? Eles não têm o entendimento básico do que é um consultório na rua. A gente traz o consultório nas ruas porque é justamente para dizer, olha, morador em situação de rua não é apenas dependência química, mas é trabalhar o morador em situação de rua como um todo. a tuberculose, que são 70% mais propício a ter, a questão das doenças de pele, porque eles dormem em papelões, a questão de diabetes, de hipertensão, mas não. Só, ou então, dão um bocado de camisinha, ou então, simplesmente, interno em comunidades terapêuticas. O consultório na rua não foi pensado para isso. foi simplesmente para garantir os direitos dessa população e o acesso deles nas UPAs, nos postos de saúde, na atenção básica. E aí, a gente vê um outro caso. Tá, eles conseguem, a gente tem a portaria 414, que... A portaria 414, 910, 910. A portaria 414? Você quer falar do documento? Não, do que não precisa de cartão do SUS. 440. Isso, porque essa é a outra. 940. 940. A 414 é da cidade. Aqui, olho para a Luiz Corrara, só vejo a habitação. A 414 é da questão da portaria da habitação. E aí, você chega e diz assim, ele não precisa de ter um comprovante de residência para poder acessar os postos de saúde e ter o cartão do SUS. Aí, o pessoal da regulação olha para a sua casa e diz assim, tá, e se ele for fazer os exames, quem vai pagar a conta? E eu quero saber quem vai pagar a conta. Eu quero saber que ele precisa fazer justamente os exames médicos para poder melhorar a sua saúde. E aí, por conta desse entrave, eles não são atendidos. Aí, você chega para a SAMU, um morador em situação de rua teve um desastre qualquer, precisa ser atendido. Ah, a gente não vai atender não porque os hospitais não querem receber e está melhor a gente nem ir lá. Me mate! Sabe? Então, é esse o caso que a gente traz. Então, tem essas portarias, são os avanços da política da população de rua, são. Que bom! Que maravilha! mas a gente não funciona na ponta. E aí, é triste. E aí, uma questão que parece que é um palavrão para as políticas é a intersetoralidade. É um tal de o filho é seu, o filho não é meu, o problema é seu, o problema não é meu. nós tivemos um caso que chega a ser engraçado se não fosse tão trágico. Um morador em situação de rua, ele foi preso, foi para o presídio, lá em Salvador, da Mata Escura, e aí ele teve derrame, com o portador do vírus HIV. O diretor disse que não tinha condição de cuidar da saúde dele e botou ele para fora. Deu a ele liberdade provisória, liberdade. Só que aí dizia que ele, a polícia não podia, ele não podia passar de 10 horas da noite na rua. Ele vai para onde? se ele não tem um local para ficar. Então, se esconder da polícia para não pegar ele, porque justamente ele não pode passar de 10 horas na rua, só que ele não tem lugar para ficar. Então, aí, eu boto para fora, porque eu não tenho condição de cuidar, então, agora o problema é seu, se vire. Então, eu não me preocupo com a pessoa. e é uma questão de pensar que nós, da população em situação de rua, somos metade, somos feitos de pedaço. Eles não atendem a gente como um todo. Não tem essa questão de você pensar em uma pessoa em situação de rua como um todo. Um morador em situação de rua, ele necessita da abordagem social, que seja uma abordagem que realmente tenha o conhecimento da rede, que faça o acompanhamento, que não tenha medo do morador em situação de rua, que, numa agenda de convergência, ele não pare de atender a população em situação de rua adulta, porque ele vai dar conta de só, simplesmente, dois crianças e adolescentes, que foi o que aconteceu lá em Salvador. Nós não tivemos abordagem para a população em situação de rua durante a Copa. Que ele vá para o acolhimento, que, no acolhimento, as assistentes sociais possam justamente identificar quais são as demandas primárias e secundárias desse morador em situação de rua, que possa dar o encaminhamento necessário, que possa haver a documentação, que possa haver a questão da saúde com essa pessoa, que possa enviar essa pessoa para uma capacitação profissional, aperfeiçoando ele para poder ser incluído no mercado de trabalho, formal ou informal, que ele possa ir para um aluguel social, que ele possa entrar em uma habitação de interesse social, no programa Minha Casa Minha Vida, ou no reconstrução familiar, mas que siga essa intersetoralidade, que comece a trabalhar com morador em situação de rua do começo, meio e fim. E isso não é o que acontece hoje em dia. Às vezes, assim, não, eu fiz o problema, o trabalho da saúde, pronto, acabou, o problema é seu. Mas não partilham, não conversam. Uma coisa que é interessante dizer de morador em situação de rua é que ele passa por tudo quanto é quanto, tem que contar a sua história 10, 20, 50 mil vezes. Desafios que nós temos, os assassinatos, que ainda estão aí, muitos, falta de desejo político, a humanização dos profissionais, a efetivação das políticas, os descasos dos entes públicos, os preconceitos. Aí, as instâncias que a gente participa, o movimento aprendeu justamente que a gente tem que estar nesses locais de participação. Então, nós estamos nos comitês intersetoriais, tanto estaduais, como municipal, como nacional. Nós estamos no Comitê Técnico de Saúde, no Conselho Nacional da Saúde, no Conselho Nacional da Assistência Social, no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, agora, nos fóruns de discussões, na Frente Nacional sobre Drogas e Direitos Humanos. A nossa organização do movimento é feita à base de reuniões mensais ou quinzenais, formação de base, oficinas de capacitação, participação em seminários, palestras, reuniões de coordenação e realização de congressos. é bom a gente chamar a atenção nessas oficinas de capacitação, que a gente precisa de mais. Outros, graças a Deus, outros moradores em situação de rua estão levantando a bandeira e a gente precisa capacitar, só que o movimento não tem dinheiro para poder estar investindo nessas capacitações. E a gente está correndo o risco de fazer, de acontecer aquilo que a gente reclama tanto. as coisas estão ficando um pouco meio soltas. E a gente precisa justamente de ajuda para realizar essas oficinas de capacitação, para poder trazer os companheiros e dizer às diretrizes como é, como é que faz, como é que caminha. E, por um lado, é bom, porque está explodindo o movimento em diversos locais, mas, por outro, é ruim, porque a gente não tem os recursos necessários para poder orientá-los, capacitá-los, mostrar as diretrizes, essas coisas. Tivemos a possibilidade, recebemos prêmios Nacional de Direitos Humanos e no Conselho Nacional da Assistência. Algumas fotos de algumas participações nacionais nossas. Nosso congresso, catando, reuniões de capacitação. Estamos agora investindo nas mulheres, que é um outro caso em que a gente precisa pensar muito as mulheres em situação de rua, precisam ter uma atenção mais específica, uma atenção mais direcionada. Nossa inauguração, que estou sem defesa, que me dá uma tristeza, mas vou deixar para lá. Natal com Dilma, nosso encontro que temos com a presidenta, antigamente era com Lula, agora é com Dilma, mas que até esse próprio encontro com a presidenta Dilma, que é uma questão mais da gente levar as demandas e entregar e receber uma contextualização que foi trabalhada durante o ano em relação à população em situação de rua, mas que precisa ter uma afinilada em relação a isso. Um pouco para a gente refletir, mesmo sabendo que é uma pessoa mais de classe baixa, que estão em situação de rua, uma parte negros e tudo, mas nós temos pessoas que deram certo e que hoje estão em situação de rua. Então, nós não temos hoje em dia apenas pessoas que são da classe baixa, mas nós temos também pessoas da classe média alta e até da classe alta que estão em situação de rua. Então, a situação de rua está batendo em todas as portas, digamos assim. E lembrar sempre que a situação de rua não é uma opção, mas é uma violação de direitos. Não é opção das pessoas estarem nessa situação. Acredito que eu não peguei a poesia toda, mas tudo bem. E aí? Obrigada. Meu computador deu problema e perdi toda a minha apresentação e tive que refazer ele todo, por isso que ficou faltando, principalmente a poesia, não somos lixo. Mais? Está aí. Está aí. Mas não está toda. Ela não está toda aí, não. Agradeço. Obrigado, Lúcia, pela colaboração, pela aula de experiência, dos ensinamentos, na prática, na vida. Já queria, em seguida, passar a palavra para a Cristina, uma Cristina Bov, que é parte do comitê também interministerial, da Pastoral Nacional da População de Rua, que tem mais tempo e, portanto, razão da experiência. Ficou velha, não? Não. Razão da experiência. Também, talvez, conheça com mais profundidade. A irmã Cristina é, assim, uma referência para a gente também na construção do próprio decreto, a gente sabe, da militância da Pastoral, para surgir esse decreto nacional, que hoje é base de atuação para a gente. lá em Minas, especificamente, a gente tem uma lei estadual que cria política estadual da população da situação de rua, sem articulação da Pastoral, do Centro Nacional, e aí, capitaneados pela irmã Cristina, com certeza não teríamos aquele raboço legal. Então, eu queria já passar a palavra para a senhora, irmã Cristina, e agradecer tudo o que você tem feito por essa causa aí, ao longo da sua vida. Bom, depois dessa aula da Lúcia, a gente vai tentar falar algumas coisas. Aprende o tempo. Algumas questões que eu achei que talvez seria importante, em termos de informações, que talvez possa repassar algumas informações. Não sei quanto tempo que... Estou pensando assim, uns 15, 20 minutos, talvez. Agora, antes de começar, viu, doutor Paulo, eu queria, assim, de público, falar o nosso agradecimento por estar aqui, pela pessoa de vocês, que, como o doutor Jarba falou, as pessoas fazem as instituições. Eu acho que... tanto o doutor Jarbas, como o Eduardo Valério, como o Paulo, que têm sido assim, companheiros incansáveis nessa luta. E é um porto seguro. A gente sabe que, quando a coisa aperta, a gente pode telefonar. Porque, realmente, e vocês não imaginam a contribuição, eu acho que a contribuição que o Ministério Público tem dado nesse processo de dar visibilidade para toda essa questão da população em situação de rua. é um grupo muito invisível, a sociedade, ou se não visto, acho que a Lúcia já falou muito, em relação à não visibilidade, à não visão que se tem, ou ao preconceito, à discriminação. E o fato de o Ministério Público assumir esta luta, assumir esta... realmente vai dando... vai fazendo uma história diferente na vida não só das pessoas, em situação de rua, como também na história, nessa possibilidade de implementação de políticas públicas e dessa discussão. Então, eu queria deixar assim o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. Eu acho que também este encontro aqui hoje, de todos participando, querendo se interessar e podendo discutir dois dias sobre esse tema, acho que é de fundamental importância. A gente queria agradecer muito. Bom, eu vou... Tem uma apresentação também? A minha... Conselho Nacional. Como que ele chama ali agora? É essa mesmo. Bom, foi pedido um pouco para a gente conversar, debater um pouco sobre a política nacional da população de rua. Vou tentar trazer alguns informes também em relação a alguns procedimentos que têm sido feitos e também algumas... Nós temos um Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, que é uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e com a Secretaria de Direitos Humanos, que está no decreto e que nos permite também já trazer algumas... Para a sistematização que tem sido feita, nos permite também trazer algumas denúncias que a gente acha importante que vocês possam ir conhecendo. Então, eu estou querendo a Lúcia aqui para... Daqui do latim, eu já aprendi. Talvez algumas coisas se repitam um pouco, mas, primeiro, acho que é importante a gente nivelar alguns conceitos. A gente saber, e também foi um processo, é um conceito que está em construção. A gente não pode dizer que é um definitivo, mas é em construção. E o conceito que foi adotado no decreto 7.053. Depois a gente vai explicar. mas é importante a gente nivelar um pouco esse conhecimento. Então, em princípio, a população em situação de rua, a gente faz questão, isso foi uma mudança, e eu acho que, nesse processo desses últimos anos, a gente percebe, não se chama, acho que até a imprensa, atualmente, não tem falado mais de mendigos, nem de moradores de rua. Está um processo. Uns 15 anos atrás, a gente só via a manchete mendigo, não sei o que, mendigo, e acho que esse processo foi importante, e que a gente tem que avançar nesse debate. Bom, a população de rua é um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema. Essa heterogeneidade, realmente, a gente reconhece, porque seja nas regiões, há muitas diferenças regionais, tem índios, tem população de rua indígena, tem população de rua que vem de prisões, enfim, tem vários segmentos da população de rua, é uma heterogeneidade muito grande. Eu costumo lembrar que eles mesmos falam, e a gente sabe que a rua acolhe todos. Tudo o que não teve acesso, o que sobrou da sociedade é na rua que está. Então, há uma diversidade, uma heterogeneidade muito grande. Por isso, é importante a gente ter presente, porque não tem uma única resposta a se dar quando você vai tratar e discutir essa população. Eles possuem em comum uma questão que é a questão da pobreza extrema. não é só discutir essa questão do mapa da pobreza, da miséria, etc., onde eles estão, que não estão, mas é a dificuldade que a gente costuma ter acesso. A dificuldade de acesso à geração, à renda. Eles não têm acesso à renda e não têm acesso às políticas públicas. Então, a pobreza é uma pobreza extrema realmente, porque é um pessoal que vive sem renda, não existe para eles. os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. A Lúcia levantou essa questão na própria vida dela, mas é uma característica da população em situação de rua esses vínculos familiares. A família, os vínculos familiares são estruturantes na vida de uma pessoa. e esses vínculos realmente estão interrompidos sempre. Às vezes, são só fragilizados, mas, normalmente, as pessoas deixaram o seu lugar e tem muita a discriminação, o preconceito, a censura que existe em cima de cada um também. Dificulta muito também esse encontro com a família. A inexistência de moradia convencional regular. ela utiliza qualquer lugar que seja possível, porque é a questão da habitação, a questão da proteção. A pessoa precisa se proteger. Qualquer ser humano precisa de uma proteção, um mínimo de proteção. E aí, eles buscam essa proteção. Às vezes, é marquise, às vezes, é um buraco embaixo do viaduto. Às vezes, é impressionante já encontrar gente vivendo em cima de árvores, por exemplo. que tinham feito um ninhozinho lá e lá se escondiam. Então, é uma necessidade de proteção. E aí são as mais diversas formas que eles encontram de proteção. E tem também, a gente reconhece, a população que está na provisoriedade dos abrigos, dos abrigos que têm pernoite temporário. Então, esse grupo também está dentro dessa categoria, desse grupo populacional. Eu não vou, acho que vocês sabem e já reconhecem muito bem essas causas, o que leva. Mas eu acho que só para identificar realmente, é um fenômeno que existe, essa população de rua, ele é produto desse sistema que está colocado ali. Acho que faltou a última frase, ali não existe, a Lúcia já falou, não existe opção por morar na rua, eles estão na rua por causa de toda uma situação, um sistema que realmente não reconcilia mais capital, como trabalho, reconhece, as pessoas passam a ser produto, as desigualdades sociais existem ali, e aí realmente os níveis de pobreza que estão cada vez mais acentuados e eles são fruto dessa situação. Não vamos entrar em, mas só para distinguir, e também o que acontece com essas pessoas, com esses grupos populacionais. Existe, neles, a Lúcia explicou muito bem, a ausência de uma identidade social. A consequência de tudo isso, eles não se reconhecem mais, nem como pessoas, muitas vezes. Então, isso deixa as pessoas numa exclusão, também uma segregação, uma exclusão que também atinge culturalmente, éticos, desigualdades, um vazio da pessoa, uma fragmentação no trabalho. Eles, por incrível que pareça, todo mundo acha que a população de rua não trabalha, mas eles fazem em geral bicos. E eles, sempre que podem, estão fazendo algum bico. É um jardim que vão cuidar, carregam alguma coisa, mas sempre estão buscando alguma alternativa. Mas é uma fragmentação muito grande. A organização social, a Lúcia, começa o movimento, mas a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, quando, acho que o doutor Paulo falou no início, apenas 3% no censo se reconhece participando do movimento social, de alguma organização, não é nem movimento, organização social. E a baixa autoestima, que é muito grande nesse processo. Não vou trazer todas essas características, nem esse perfil, que acho que a Lúcia já explicou bastante. Passou muito. Bom, dentro desse cenário, eu achei importante trazer alguns dados que não se enxergam muito aí. Mas a atuação, o Centro de Defesa, como eu falei antes, é uma iniciativa que está no decreto e trouxe, aí não enxerga, trouxe a possibilidade de receber denúncias da população de rua entre os anos 2011 e 2014. Essas denúncias contabilizaram em que foram em 536 municípios e contabilizaram 2.743 casos. Esses pontinhos que estão ali representam os locais onde se receberam essas denúncias. Na verdade, é algo, é um processo, esse serviço de direitos humanos, desse centro de defesa, é um serviço muito recente. Essa cultura de dizer que a população de rua tem direitos é nova, porque até pouco tempo ninguém acreditava, ninguém dizia que essa população de rua tinha direitos. É o contrário. Até hoje, existe em todas as cidades, a gente recebeu muito, em todas as cidades, a questão das operações higienizadoras, porque é que limpam e que tiram a população sem levar para lugar nenhum. Então, é uma população que realmente está muito... Por isso que é importante essa discussão, esse debate, porque as violações são permanentes e se contabiliza muito. e é pouco o número, eu acho que ainda é pouco o número das denúncias que chegam, porque as pessoas às vezes têm medo, porque não reconhecem que o outro tem direito. Então, mas, de qualquer forma, é um número importante que chegou e que a gente pode determinar em quatro anos, foram 2.743 denúncias que se receberam. também acho interessante trazer, existe uma classificação das violências feita pelo DISC-100, que vocês devem saber que é um serviço da Secretaria de Direitos Humanos, e que ele categoriza, classifica as violações em violência física, institucional, em macro-categorias e micro-categorias. Eu trouxe só as macro-categorias, que são essas que estão identificadas, sendo que o número de violações em relação à violência física foi 1.512, 34%, ou seja, isso se dá na forma de homicídio, de leção corporal ou tentativa de homicídio. E da violência institucional foi 1.058, 23,8%, que são as duas maiores denúncias que se fizeram. Depois também tem negligência, violência psicológica, abuso financeiro, discriminação, violência sexual, tortura, trabalho escravo e outro número menor. Mas é importante, foi importante a gente começar a sistematizar essas denúncias para a gente começar a produzir esse conhecimento, porque se pensa que não, que a população que não precisa, que a população de rua não tem, não existem violações contra elas. em relação a essa violência física, é grave, acho que as cores aí estão meio... É grave a questão dos homicídios, como foi falado antes. Tem cidades que, em um ano, teve mais de 100 mortos, 100 assassinatos. São assassinatos, muitas vezes, hediondos, que não são feitos, não são feitos entre a própria população, como se fala. Eu não trouxe todos os dados, porque a gente não tinha como levantar aqui, mas isso está lá no centro e muitos deles foram por agentes de segurança pública. Violência institucional, isso acontece, em geral, nas instituições de acolhimento. vocês sabem que o serviço de assistência social tem três... A política de assistência social tem alguns serviços que atendem a população em situação de rua. Um se dá no sentido do acolhimento institucional, na modalidade de abrigos e casas de passagem, e também nos centros pop, que já se citou. Então, essas violações que estão contabilizadas ali representam as violações que acontecem nos abrigos institucionais, sobretudo. Existem os abrigos, não sei se vocês já conhecem, mas realmente são locais de despejo, muitas vezes, de pessoas. Se a gente lutou para fechar os manicômios, e a gente somou nessa luta, hoje a gente reconhece que nós temos que lutar para poder modificar essa modalidade de... Não se chama mais albergues, desses abrigos. Tem, às vezes, até mais de mil pessoas que dormem nesses abrigos. Eles são, em geral, situações muito precárias e tem muitas violações que acontecem. Acontece não só questão de superlotação, tem assédio sexual, tem estupros. Enfim, é uma situação de extrema violência. A gente vai ter tempo depois, acho que hoje é tarde, de discutir mais essa questão vinculada à assistência social. Bom, vou levantar aqui esse processo que se iniciou para implementar, para discutir essa política pública. Ela realmente foi um processo que começou em algumas cidades do país, sobretudo em São Paulo e Belo Horizonte, que começou a se trabalhar e se discutir a partir da ótica do sujeito, do protagonismo e da mobilização social. Isso não foi algo que o Estado ofereceu, dizendo que nós vamos hoje começar a fazer uma política, mas foi fruto de todo esse processo de... pulou algumas imagens aí, não sei porquê, mas o que a gente queria destacar é que houve uma pauta de reivindicações que se apresentou para o ministro Patrosana Nias, no sentido de discutir a questão da impunidade e a participação, a inclusão das populações de rua no censo de IBGE. Então, a partir da chacina de São Paulo, em 2004, 2005, a partir da chacina de São Paulo, se colocou a pauta para o ministro Patrosana Nias no festival, lá em Belo Horizonte. isso foi fruto de um processo, um processo democrático que foi... A gente pautou, não sei se está aqui, esse processo de construção não apareceu, mas... A gente defendeu, sobretudo, duas questões, a defesa dos direitos humanos na construção, na elaboração dessa política e também esse processo democrático que participavam os ministérios, se criou um GT, onde participaram os ministérios que seriam afins da população de rua e também a sociedade civil. Na verdade, participavam representantes da população de rua e também de alguma entidade, mas o forte foi que a gente pode, nesse processo de elaboração da política, discutir amplamente com a sociedade civil. E se fez consulta pública, o Fórum Nacional da População de Rua participou ativamente nessa construção, nem no ir e vir. Foram três anos. O decreto presidencial que determinou a elaboração dessa política era para três meses. Essa política demorou três anos para ser construída, para ser elaborada. seja o desconhecimento que existia nos ministérios em relação à população de rua. Nem se chegava lá e não se sabia realmente. O Ministério da Educação se perguntava o que nós temos a ver com essa população. Essa população é pública, é público da assistência, nós não temos nada a ver. E a discussão realmente de colocar essa pauta numa agenda intersetorial, onde todos os ministérios pudessem estar participando, seja a saúde, habitação, educação, justiça, que era fundamental para poder assegurar os direitos sociais. então foi um processo que levou três anos de amadurecimento, de discussão, de debate, onde havia reuniões escassas cada dois meses, com a presença de todos os ministérios, para poder ir encontrando e elaborando essa política. alguns eixos estruturantes dessa política. O dever do Estado na execução e na destinação de recursos e também o reconhecimento dessa flexibilidade regional. Nós, e é uma luta que nós temos até hoje, a questão que a política pública tem que ser executada realmente pelo Estado e que tem que ter financiamento. População de rua, praticamente não existe financiamento. A gente hoje tem financiamento na assistência, na assistência social, que foi uma grande conquista, mas só. E um pouco na saúde, através dos consultores na rua. Mas é muito pouco para poder querer enfrentar e fazer uma política pública realmente que ajude e que possibilite a superação das ruas. Porque a gente estava discutindo que não há opção de morar na rua, que a população quer sair, qual é a resposta que nós damos para que realmente tem que ter recursos, tem que se destinar a recursos. Nós elaboramos a política, mas ela tem que ser implementada e se implementa através de recursos. a questão da igualdade e da equidade. Foi um eixo também que a gente defendeu muito, não no sentido de nenhuma hora de criar guetos, de criar separações, segregações, mas de reconhecer a especificidade que existe. É um público específico que tenha as demandas específicas deles. é diferente de alguém que está em uma comunidade, que mora em uma comunidade, de quem está na rua. As especificidades têm que ser reconhecidas. O estabelecimento de redes intersetoriais, que já se falou bastante, e um eixo que foi muito importante foi esse reconhecimento da população de rua como sujeito de direitos, sujeitos políticos, sujeitos sociais. Eles começaram, eles tiveram uma participação ativa nesse processo todo e até hoje eles participam até número maior em relação ao comitê, no comitê, em relação às entidades. O desmanche das instituições totais, os princípios que são fiscalizadores. Nós somos contra, quando se fala, se discutiu muito em relação a todas essas instituições que respondem à população e que praticamente se substituem até prisões. Então, quando nós vemos muitas comunidades terapêuticas que hoje têm muitas denúncias em relação a elas por trabalho forçado, por isso, que realmente fecham as pessoas em uma instituição total que dá tudo e a pessoa não pode sair. Tem uma modalidade hoje, inclusive, de centros pop com abrigos. então a pessoa, eu fiquei sabendo onde está construindo em uma cidade, não vai ser ótimo, porque tem o centro pop embaixo e o abrigo em cima, ou seja, a pessoa não precisa nem sair na rua. Em muitas outras, em muitas outras cidades, então a pessoa não precisa nem sair para a rua, ela está dentro, já fechadinha ali, então nós temos que discutir isso, porque realmente a questão tem que ser socializada, as pessoas têm que estar na sociedade como todos. E depois nós falamos mais sobre a questão dessa urgência, dessa mudança civilizatória. Bom, aqui sumiram muitas... Não, não sumiram. Sumiram. Não sei por que que é... Na verdade, antes desse marco legal, eu ia... Talvez você tenha também, vai falar sobre a questão do comitê, que existe um comitê da população de rua que foi instituído a partir da política. Mas você vai levantar. Esse comitê, ele... Esse comitê é um comitê de monitoramento que foi instituído pela política e ele é de caráter paritário. Tem ministérios, a Secretaria de Direitos Humanos que coordena, Justiça e Ministério do Desenvolvimento Social, Saúde, Ministério das Cidades, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Planejamento. E a sociedade civil tem a participação de cinco representantes da população de rua que vem dos estados de Bahia, Minas, Paraná, São Paulo e o Distrito Federal. E entidades que participam são os fóruns de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de São Paulo e a Pastoral Nacional do Povo da Rua. Tem sido um espaço importante que se reúne de 45 em 45 dias, coordenado pela Secretaria, e onde você vai se discutindo e se monitora, onde acontece o acompanhamento e o monitoramento da política. eu estou brincando aqui para o Carlos que coordena o comitê e nós, às vezes, temos algumas discussões nesse sentido, mas, enfim, isso vai ser depois que vai, acho que ele vai trazer mais questões em relação a esse processo do comitê, como que ele acontece. Bom, o marco legal que nós temos hoje tem algumas normativas em relação à população. Uma é o artigo 23, que a Luz já falou, que alterou a Luz e que conhece a especificidade da população de rua. É um artigo importante porque alterou e reconheceu. Depois tem o decreto 7.053, 2009, que é o decreto presidencial, onde apresenta a política nacional para a população de rua. No PNDH3, também, já a população de rua aparece, onde se prevê ações de geração de emprego, de renda, de garantia de registro civil, enfrentamento ao preconceito, prevenção à violência, etc. Depois se instituiu um GT para tratar da capacitação de profissionais e gestores de segurança pública. Esse foi coordenado pelo Ministério da Justiça e foi importante porque pode-se discutir dentro do guia para polícias, das polícias civis, pode-se discutir como abordar a população de rua. Eles tinham até luvas lá, que a gente conseguiu ter luvas, que a polícia tinha que usar. Também se instituiu o GT do IBGE para a realização de uma pesquisa censitária. E aqui eu queria fazer um parêntese porque realmente se fez, inclusive, um teste piloto no Rio de Janeiro e a ideia era que ele... Porque é superimportante a população de rua ser contabilizada, ter um... ter um... os dados que sejam oficiais em relação à população. Se fala... São Paulo faz pesquisa, censos censitários, mas em outros locais se tem feito pesquisas censitárias também, mas não se consegue ter um número. e como a gente elabora uma política se a gente não tem um número, não tem o perfil definido. Então, a gente acha que é muito importante que ele entre no censo de IBGE de 2020. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos prazos para que ele possa entrar e a nossa luta é grande. Não sei se o Ministério Público pode entrar nesse processo de apoiar essa luta, porque realmente em 2016 o IBGE já começa na fase de operacionalização do censo. Então, nós temos ainda alguns meses para poder debater com eles para... Essa necessidade, essa demanda que é... É preciso a gente ter esses dados oficiais e o IBGE, o IPEA entrarem nessa discussão e realmente fazer. Se não é no país inteiro, a gente já está falando que possa ser em alguma região metropolitana, de alguma forma, mas que ele entre no IBGE. Também, um ganho que teve, a Lúcia já citou esse número 940, que libera, que as pessoas, os ciganos e os nômades, a população de rua, não precisem apresentar comprovante de endereço para se cadastrar no SUS. Vocês não imaginam a importância desse processo, porque, senão, parece uma coisa mínima, mas não tem endereço, realmente limita, limitava, e muito, em muitos postos de saúde, etc., eles não atendiam porque não tinham o endereço. Então, isso foi assim. É uma coisa muito pequena, mas para a população de rua, representou fundamental, foi fundamental. Mas, depois, temos os desafios. Estamos colocando os ganhos, os avanços que se teve. Também teve um avanço na política da saúde em relação ao plano operativo, que implementa ações em saúde para a população de rua, e tem cinco eixos. Inclusão da população nas raízes de atenção, a promoção e a vigilância em saúde, na educação permanente, no fortalecimento da participação e no controle social, e no monitoramento e avaliação das ações de saúde. É um plano operativo que foi importante também poder entrar na pauta do Ministério da Saúde, demais. Depois, vamos trazer esses desafios. Outro avanço foi a implantação do Centro Nacional de Defesa e Direitos Humanos, que não somente trouxe a possibilidade de obter essas informações, essas denúncias que se teve, mas também atuar em muitas denúncias que foi possível começar a defender, começar a sinalizar uma forma diferenciada de atendimento, também de discussão, de debate com a polícia, militar, sobretudo, enfim. A implantação do Centro é essa parceria que também acho que o Ministério Público está engajado até para fazê-lo acontecer e continuar. Porque nós estamos em um período meio de suspenso ali por causa de recursos. A questão teve também algo importante que começou dentro do comitê, dentro dessa política, foi o Ministério de Trabalho, através da Economia Solidária, liberou, começou a liberar alguns recursos e está acontecendo em sete cidades do país experiências de economia solidária com a população em situação de rua. Está começando, um processo inicial que, inclusive, estamos ainda discutindo indicadores, vamos levantar como vai ser, pelo menos, mas está acontecendo. Em sete cidades, as experiências estão se fazendo e nós estamos levantando, vai possibilitar trazer indicadores e novas formas de poder trabalhar. também teve um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Social e uma entidade, Polis, isso já tem uns dois ou três anos, que foi para o fortalecimento da população, desse movimento que a Lúcia estava falando. Foi a partir desse convênio que foi feito que foi possível que, em várias cidades do país, o Ministério, o movimento desse início. Então, se estabelecer um fórum, se viajou, o movimento pode ampliar a sua base através desse processo. E também, atualmente, tem um, também, junto com a Fundação Banco do Brasil, através de uma outra entidade que chama Maenseia, que também tem um convênio que está na sua fase conclusiva já, que foi para permitir equipamentos que o movimento pediu. Então, foi um avanço que a gente reconhece nesses anos. É, mas... Mas tem que fechar um para poder abrir o outro. Ah, do MDS, está certo. Não, lógico que sempre pode ter muito mais recursos, não tenha dúvida. Bom, alguns desafios, alguns desafios que existem. A política foi instituída, foi um marco regulador importante, mas ela não está sendo implementada. Porque, na verdade, ela tem que se implementar a nível local. E tem dois pressupostos que são fundamentais, que é essa regulamentação legal e o financiamento. E se não existe isso, não existe política pública. Então, são dois eixos que a gente tem que defender e que tem que fazer ele acontecer. A política é muito importante, foi importante elaborar ela, ter os eixos, ter os objetivos, as diretrizes, ter os princípios, mais ainda tem muito trabalho para que ele aconteça. Tem muitos, alguns programas que começaram a se implementar, que precisam ser rediscutidos e reavaliados. Um é esse consultório na rua, outro são os abrigos, os abrigos institucionais, os acolhimentos institucionais que a gente falou, realmente se implementaram, começa a ter recurso para isso, mas há uma, não sei se incapacidade, se falta de capacitação, para, de monitoramento, para que realmente eles aconteçam. Há um desconhecimento profundo na ponta, lá nos locais, de como atuar com essa população. E aí a gente tem um vazio muito grande, que muitos, eu não tenho número, mas acho que o Ministério vai trazer, de locais que está devolvendo inclusive o recurso porque não sabe como fazer. Então, centros pop que não se implementam, ou abrigos que não se implementam e que chegam a devolver o recurso, ou, por outro lado, que o Ministério tem que suspender por causa das violações que existem nos próprios recursos. Então, há uma inadequação que a gente vê muito grande nesse processo. Quando a gente fala na metodologia de acesso, também tem um desafio grande, porque ainda tem muitos problemas no SUS, ainda tem problemas na assistência, ainda tem problemas... A população de rua, por exemplo, ainda não conseguiu entrar na política de habitação, não tem acesso ainda. No Minha Casa, minha vida, estava como público prioritário, depois saiu do público prioritário, e também não se discutem modalidades que sejam, que respondam às demandas que eles têm em relação à habitação. Não tem acesso ainda. Então, tem a ideia, tem as propostas, inclusive, nós temos até... A senhora, que é de Fortaleza, um projeto lá, mas a gente... Em Fortaleza, estou com ele aqui, empacou aqui. Estou com ele aí também, para a gente conversar sobre ele. Mas não se reconhece a essa especificidade, essa população, e não consegue implementar política pública de habitação para esse povo. Então, há uma contradição. A gente quer superar a vida na rua, a gente quer implementar, mas a gente não cria o fluxo. Então, você cria. É importante a proteção, é importante a assistência, é importante a proteção social básica, especial, etc. Mas você tem que dar condições para que a pessoa avance. Se não tiver trabalho, se não tiver habitação, eles não vão poder avançar. Eles vão ficar sempre naquela demanda da assistência. e a assistência não dá todas as respostas para a população. A população, para ela poder realmente se encontrar e se reencontrar, quando a Lúcia fala no projeto de vida, levou 25 anos para reencontrar a família. Mas isso não tirou a possibilidade de que ela tivesse sua casa, que ela tivesse o seu espaço, que ela pudesse trabalhar. ela tem que... As pessoas têm que estar... Casadas? Casadas. Mas as pessoas têm que ter as possibilidades para ir superando isso. E só com trabalho e moradia que a gente reconhece. Não adianta só ficar na assistência. Nós temos que fazer o fluxo para que ele avance. A política tem que avançar. também a questão do não enfrentamento, o não enfrentamento, toda essa questão da segurança, que não se reconhece que a população de rua tem... É público da segurança pública. Parece que eles não são. Eles vivem até na insegurança. Tem os crimes hediondos, adequação dos programas de proteção às vítimas e defensores. Nós estamos hoje vivendo, doutor Paulo, um problema tremendo em Belo Horizonte, lá em Minas, por causa de uma cidade em que o pessoal fez uma denúncia do que estava acontecendo em um dos acolhimentos institucionais. E a polícia pegou, a polícia quebrou o braço de gente, eles tiveram que sair da cidade, mas eles não estão se adequando também, porque o programa tem que ser adequado. Eles têm mil demandas que não conseguem nem responder. e o programa não responde às demandas que a população tem. Então, eles estão no programa de defensores, mas também não estão respondendo. Ontem, nós tivemos, hoje de manhã, tem uma reunião lá que deve estar com eles. São cinco pessoas e eles foram gravemente violentados. Um, inclusive, quebrou o braço com ameaças de morte, etc. E não se consegue, está muita dificuldade de adequar esse programa. mas temos que parar e discutir ele, porque as demandas, o programa de defensores ontem foi muito interessante, dizia assim, não, nós estamos dando para eles hotel e alimentação. E aí eles dizem, e o resto? Como que a gente faz? Porque eles não têm, não têm nem dinheiro para comprar cigarro, não têm, enfim, as demandas que eles têm. É muito complicado. Então, nós temos que realmente repensar e adequar esses serviços. Não. É bom o centro de IBGE, que eu já falei, que realmente precisa. A ausência de um programa, eu acho que incluir a população no projeto Pátria Educadora, eu acho que ainda a gente precisa discutir essa questão da intersetorialidade. tem lugares que o pessoal, o EJA, eles começam a participar e ir no EJA e tem que escolher se vai no EJA ou se fica no abrigo. Se pode dormir ou se pode se alimentar ou se fica no abrigo ou se vai estudar. Então, é muito complicado. Tem que discutir essa questão, tem que entrar na discussão. Nós queremos também, na política está, que a população de rua, tem uma população de rua, entre na grade curricular. Não existe ainda nenhum programa de segurança alimentar para essa população. Apenas em uma cidade, em Belo Horizonte, conseguiu ter uma lei que eles podem ter a refeições, a gratuidade nas refeições no restaurante popular, mas em uma cidade. Ainda não se tem nenhum debate sobre isso. O direito à alimentação, a segurança alimentar, não existe para esse povo. O Lúcia falou que revogou a criminalização da mendicância, mas não da vadiagem, viu, Lúcia? Então, eu acho que ainda nós temos esse gargalo, porque ainda teve, em algumas cidades, gente que foi presa por causa disso. A questão da situação da mulher é uma situação grave, não existe... Nós estamos olhando nas pesquisas que existem, não se reconhece a questão, o perfil da mulher, o que precisa para ela dar resposta. não tem, nem nas pesquisas aparece. Parece que em São Paulo aumentou muito o número de mulheres no último censo, não é, doutor Eduardo? Diz que aumentou muito e nós não temos resposta para dar para as mulheres. E quando nós, no Centro de Defesa, outro dia, nós estávamos fazendo uma análise, a porcentagem de mulheres assassinadas é maior do que a porcentagem dos homens, apesar de que sempre os homens é 80%, e com isso, esses 13, 15% das mulheres, nós nunca demos tanta ênfase e sempre se discutiu a política para os adultos e tem resposta para os homens. Mas quando nós fomos ver, o índice de homicídios é maior na porcentagem das mulheres. Então, eu acho que nós devemos começar a colocar, pautar essa discussão. E também um grande debate que tem, que nós já estamos querendo... Estamos com ele pronto, que é consolidar o decreto de 7.053 em lei. É no projeto. Estamos tentando entrar no Congresso. Dessa vez vai ser difícil, mas nós vamos... De qualquer forma, nós vamos tentar. Nós, na semana passada, inclusive, fizemos várias discussões e tem alguns deputados que pode ser que querem uma pauta positiva. não sei. Vamos tentar. Aham. Mas eu acho que é um desafio realmente que eu acho que nós precisávamos fazer isso. Alguns estados começam a ter a lei já garantida. Bom, na verdade, acho que de tudo isso fica uma urgência nessa... Nós chamamos dessa mudança civilizatória, para nós podermos realmente mudar esses valores, nós colocamos princípios éticos nessa política, nessa sociedade, nós reconhecermos que a população de rua é vítima porque ela não produz, porque ela incomoda, para nós podermos combater o estigma, o preconceito, combater e superar a questão da provisoriedade e ter políticas públicas que realmente sejam estruturantes, não só que respondam a programas que são provisórios e emergenciais, que são importantes, mas que não respondem a toda a demanda que elas têm. Então, acho que basicamente é isso. E a gente... Eu tinha uma frase aqui, que não apareceu também, que eu acho que é uma chamada para nós de uma mulher, de Rosa Luxemburgo, que disse que a gente... Não sei de qual não, mas quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, acho que a gente tem que se mobilizar permanentemente, uma convocação. Acho que vocês já estão mobilizados hoje por estarem aqui, mas que a gente continue nesse processo dessa mobilização para fazer acontecer os direitos sociais para esse grupo. Obrigada. Obrigado, irmã Cristina, pela colaboração. Algumas coisas que a irmã Cristina colocou aí, estava conversando com o Valério aqui, em Filipe. Eu queria ter que você anotasse para depois, no final do dia de amanhã, para a gente, talvez, aprofundar a discussão sobre o possível encaminhamento sobre a questão do censo do IBGE. Talvez a própria comissão possa se movimentar aqui para tentar fazer algum contato com o IBGE. Está mudando a resta final. É, não é? Pois é, tem que ser rápido. E a questão da vadiagem também. Falar que nós temos um livro... André, levanta o livro ali. Infelizmente, nós só conseguimos trazer meia dúzia. É um livro que foi organizado a partir de uma demanda do Centro Nacional no Planejamento Estratégico de 2012, Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua. Nós temos seis exemplares que a gente vai poder distribuir aí. Depois, quem quiser, a gente pode mandar pelos Correios. E tem um artigo superinteressante de um promotor de justiça, o Dr. Rogério Greco, que tem outros livros também na área criminal. E o Rogério também faz parte do GT5. Ele fez uma colaboração e escreveu sobre a inconstitucionalidade da lida de invadiagem. Então, também tem um artigo interessante dele que pode ser útil aí. Mas eu já passo a palavra para o Valério. Carlos, 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 fica à vontade. Carlos, que é diretor da área de Direitos Humanos, da SDH, e que coordena o comitê intersetorial, interministerial da Política Nacional da Pessoa em Situação. também é um artigo. Não esquece de falar se ampla. Se ampla, né? Fique à vontade, Carlos. Oi, pronto. Bom dia a todas e a todos. Para nós, da Secretaria de Direitos Humanos, é um prazer poder participar aqui desta reunião de trabalho, um fórum de debate sobre população e situação de rua, cuja política nacional está sob coordenação da SDH. Para nós, é importantíssima a parceria com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente, que vem feito um trabalho importantíssimo para ajudar nesse processo de garantidos de acesso e garantidos direitos para a população em situação de rua. A experiência da Copa do Mundo se mostrou bastante exitosa nessa parceria em âmbito nacional, além do que já vem acontecendo há muito mais tempo em outras localidades, a exemplo de Minas, São Paulo, e outras localidades também. Bom, então, sem me alongar muito aqui, quero só, mais uma vez, agradecer e dizer que, para nós, é uma honra poder participar deste espaço. Bom, acabou que eu e Cristina ficamos com a mesma atribuição de fala, nós ficamos com a atribuição de falar sobre a política nacional para a população em situação de rua. Bom, eu vou tentar não ser repetitivo e pegar alguns outros pontos sobre esse aspecto, falar um pouco também sobre os comitês e algumas ações do governo federal. E vou tentar focar aqui na intersetorialidade, para não ficar muito repetitivo. Bom, várias das coisas que estão nesse slide aí, sobre o histórico anterior à oficialização da política, vários deles já foram ditos. Vou apenas destacar, sem sair citando ponto por ponto, que, bom, a gente percebe que nós temos pouca produção teórica e acadêmica sobre o tema da população em situação de rua. Eu sou psicólogo, na minha formação de psicólogo, não vi uma vírgula em hora nenhuma o tema população em situação de rua ser citado. Da mesma forma, minhas colegas do serviço social também não tiveram uma linhazinha que citasse o tema da população em situação de rua. Meus colegas contemporâneos da área do direito, a mesma coisa. E assim, nas várias outras áreas, na sociologia, pedagogia, e nas várias outras áreas, não havia nenhuma produção científica sobre população em situação de rua. Então, a gente vem para discutir esse tema sem um acúmulo teórico, sem um acúmulo de estudo produzido nas academias, mas com um acúmulo de experiência prática que vem das organizações da sociedade civil. Eu estou destacando isso para dizer um pouco desse nosso processo, que, bom, essas organizações que têm ali na sua experiência de trabalho um acúmulo sobre esse público vinha demandando, desde a década de 1980, que essa pauta fosse trazida para o governo federal, para a criação de políticas que trabalhassem sobre esse tema com um olhar intersetorial. E essa acolhida no governo federal só aconteceu em 2003, onde dois movimentos foram acolhidos no Palácio do Planalto, que foram os movimentos dos catadores de materiais recicláveis e da população de rua, Movimento Nacional da População de Rua. A partir daí, o tema entrou para a pauta do governo federal. E aí, logo em seguida, a primeira política que incorporou isso, e eu não vou entrar em detalhes, porque vai ter uma apresentação sobre assistência social depois, mas a primeira política foi a de assistência social, que incorporou. Em seguida, a lei orgânica de assistência social, em 2005, houve uma alteração. A lei é de 2003, mas em 2005 houve uma alteração dessa lei, incorporando o tema da população em situação de rua. E depois, em encontros, em grandes movimentações com a sociedade civil organizada, vieram demandas como um grupo de trabalho para poder construir essa política, uma pesquisa nacional para subsidiar com dados a criação dessa política, que, em 2009, em um segundo encontro, foi aprovada esse processo de discussão do grupo de trabalho. E aí, só citando que, nesse grupo de trabalho que a Cristina já falou sobre ele, que era para... Vou destacar aqui, era um grupo para trabalhar durante três meses e trabalhou três anos. O que eu comecei falando sobre a falta de produção e de conhecimento sobre o tema se refletiu nesse grupo. O governo federal foi debater, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque é como a coisa está posta na nossa sociedade com reflexo disso ainda hoje, o governo federal foi discutir esse tema no grupo de trabalho com os seus preconceitos, sem produção acadêmica, sem conhecimento, e houve uma desconstrução de conceitos, houve um processo de aprendizado das duas partes, obviamente, a sociedade civil também no processo de apropriação de muita coisa dentro da política pública, foi uma construção bastante rica, demorada, mas bastante rica, que subsidiou a criação do decreto 7053, que ainda no ano de 2009, em dezembro de 2009, foi instituído esse decreto. A tipificação nacional de serviços socioassistenciais foi um mês antes da criação da política, política, mas ela vem como o processo de construção da política foi coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, então, toda a discussão para a criação da política já foi incorporada e entrou na tipificação que já tinha ali destacado quatro serviços específicos para a população em situação de rua, que também não vou entrar nesse detalhe agora. Só para destacar esse histórico, o histórico de antes da construção da política. Claro que aí não está tudo, também tem uma coisa muito importante, que o primeiro cofinanciamento continuado para a população em situação de rua se deu em 2008, nesse processo de discussão com o cofinanciamento dos abrigos institucionais para a população em situação de rua. Então, realmente, a primeira política que teve olhar e recurso para a população em situação de rua foi a política de assistência social. Bom, também não vou ficar aqui muito falando da pesquisa, porque também já foi dito. Foi uma dessas demandas nesse processo de construção da política nacional e essa política ajudou a quebrar vários mitos que existiam em relação à população de rua, como, por exemplo, de que era um público que não trabalhava e aí utilizavam o jargão para poder discriminar ainda mais o rótulo de que eram pessoas vagabundas e tudo mais. Bom, ela vem desmistificar, apontando que 70% exerciam algum trabalho remunerado, 53%, o que chamam de idade produtiva entre 25 e 44 anos, 67% de negros, 70% costumam dormir na rua, vem trazendo esses elementos e vários outros, que eu já pude ver aqui até que o guia de atuação traz alguns elementos aqui da pesquisa, então não cabe também eu ficar trazendo muitos desses dados. Bom, então vamos aqui para a política. A política que foi instituída em dezembro de 2009, criou também um comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento dessa política. esse instrumento cria a política e cria o seu comitê que é paritário, trazendo aí representação dos vários ministérios, de nove ministérios e nove representantes da sociedade civil, trazendo aquela, já incorpora nesse instrumento a concepção de que o monitoramento, acompanhamento, a discussão dessa política e o seu processo de implementação, ele tem que ser discutido com a sociedade civil organizada, que é quem detém ainda o maior conhecimento em relação a esse tema. Bom, o conceito a Cristina, a irmã Cristina já falou, e aí essa política ela traz diretrizes, objetivos, princípios, diretrizes e objetivos. E aí eu gostaria de focar aqui um pouco, não vou ler todas as diretrizes, todos os objetivos, porque fica cansativo, mas eu gostaria de focar aqui um pouco na intersetorialidade. Então, bom, a população em situação de rua, que a princípio era alcançada por instituições religiosas, muito como alvo da caridade, como os principais, em muitos casos até as únicas instituições que atendiam esse público. Depois passa a ter um olhar da assistência social, incorporando aí políticas públicas para atender esse público. A política traz a concepção de que o olhar e a forma de atendimento e de acesso a direitos, garantia de direitos, ela tem que se dar de forma intersetorial, com as várias políticas públicas setoriais atuando de forma conjunta. Isso é a essência da política nacional para a população em situação de rua. e é bastante, é muito importante a gente frisar muito isso, porque, bom, a política é muito recente, tem cinco anos e meio apenas, então ela está em processo de implementação e, como a primeira política que se apropriou dela e o processo de discussão dessa política se deu dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem dentro dele a Política Nacional de Assistência Social, então, e, para além disso, traz também no histórico da forma de olhar para essa população que anteriormente era considerada apenas público de assistência, é natural que a política que tenha mais recursos, mais capilaridade, mais serviços, seja de assistência. Isso foi e é importantíssimo, mas agora está na hora de a gente superar isso. porque ninguém sai da rua se a gente tiver uma excelente rede de assistência com ótimos abrigos, ótimas repúblicas, um ótimo serviço de abordagem, mas, como o próprio conceito traz, a pessoa que está acolhida em um abrigo ou em uma república ainda está em situação de rua. Então, a gente precisa crescer em relação a essa política nas outras políticas setoriais. Por exemplo, para mais autonomia, a pessoa precisa de trabalho. se ela tem uma habitação, ela não está na rua. Então, a gente precisa completar um ciclo. Melhor qualificação no trabalho, pressupõe educação, aumento de escolaridade, qualificação técnica profissional, e assim vai. A gente, pensando dessa forma, a gente consegue integrar as demais políticas. a saúde, a política de saúde entra com mais força, logo após a instituição da política nacional, também com capilaridade através dos consultórios na rua, mas também, na mesma lógica, se tivermos excelentes políticas de assistência social e de saúde, a gente também ainda não consegue romper esse ciclo de sobrevivência nas ruas. Então, por isso, escolhi agora, também em função do que já foi apresentado, focar um pouco na intersetorialidade. E aí o nosso instrumento legal, que é o Decreto 7053, ele traz aí nas suas diretrizes, objetivos, vários pontos que reforçam. Ele chega a ser repetitivo. A quantidade de vezes que toca na intersetorialidade de formas diferentes. Então, quando fala ali a articulação de políticas públicas federais, estaduais, municipais do Distrito Federal, reconhecendo que a política não se dá no governo federal, e sim a sua implementação se dá nos municípios e nos estados. A integração das políticas públicas de cada nível de governo, também ali repetindo. Integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para a sua execução. Aí, já trazendo a intersetorialidade, considerando, inclusive, a sociedade civil com o seu arcabouço de experiência e de conhecimento para ajudar na execução dessa política. E, claro, o processo democrático não se faz sem a participação da sociedade. Implantação e ampliação de ações educativas destinadas à superação do preconceito de capacitação de servidores públicos para a melhoria da qualidade e do respeito no atendimento a esse grupo populacional. Aqui, eu vou destacar a superação do preconceito. até pela falta de conhecimento, o preconceito e a discriminação em relação a esse público é gritante. E essa discriminação desacelera ou, muitas vezes, impede o processo de implementação dessa política. Nós temos vários casos, não é pouco comum, infelizmente, recebermos denúncias de situações em que, por exemplo, uma comunidade, um bairro que nunca se mobilizou para buscar melhorias para a população que vive ali, de repente, se mobiliza, faz a baixa assinada, vai para a porta da prefeitura, mobilizando quanto à construção de um equipamento público que se destina a atender pessoas em situação de rua, em função de discriminação. As pessoas acreditam que a concentração de pessoas em situação de rua frequentando determinado equipamento público ameaça a segurança ou sei lá o que daquela comunidade. Então, assim, a que ponto chega? As pessoas que não se mobilizam para outras coisas, que poderiam beneficiar aquela comunidade, de repente, se mobiliza contra o atendimento que visa garantir direitos para outras pessoas, para outros seres humanos. Então, assim, isso é... E isso gera problemas para os gestores, porque para eles não é fácil, eles têm que atender determinados públicos e ali ele fica numa saia justa, porque estão reivindicando de ambos os lados. mas eu sei que tem... Se puder citar esse exemplo, foi ótimo. Te permito essa parte, Cristina, por favor. Não, teve um procurador, foi um promotor em São Paulo, que, na hora que ele recebeu o abaixo-assinado, ele disse, ótimo, então, eu vou encaminhar isso, vou fazer abrir para a delegacia, para abrir um boletim de ocorrência por causa de discriminação, por crime, discriminação e preconceito. achei que foi a primeira iniciativa que se deu nesse sentido que foi muito importante. É muito apropriado a gente citar esse exemplo aqui. Então, são desafios que a gente tem que superar que vai mexer com todos nós, vai mexer com a sociedade de um modo geral, mexe com o meu, preconceito, com o do meu vizinho. E, assim, esse tipo de preconceito é mais fácil de a gente identificar, ele é mais escancarado. Mas tem um preconceito que é velado também. Tem o preconceito na gestão pública com pessoas cheias de boa vontade, mas que olha a população em situação de rua como... E aí, assim, eu posso colocar de duas formas. Ou olha para a população em situação de rua supervalorizando as suas fragilidades, e aí considerando que ela, por exemplo, não é capaz de ter uma moradia, de ter uma habitação, então eu não vou pensar política de habitação para esse público porque ele não consegue acessar. Ou, numa outra situação, dizendo que não, nós não podemos tutelar essas pessoas, temos que dar autonomia, então está ali as políticas de trabalho, está ali a habitação, ela que vai lá e acesse. Ou, numa hora, a gente supervaloriza as vulnerabilidades e as fragilidades, considerando que ela não é capaz de acessar determinadas coisas, outra hora, nós não consideramos as fragilidades e diz, não, já existem políticas públicas, a pessoa pode ir lá e acessar. Então, assim, eu estou trazendo isso para dizer que também não é simples. As pessoas têm perfis diferenciados, a primeira coisa que o conceito traz é que é um público heterogêneo. Então, não tem receita de bolo, a gente tem que entender a situação no local e é difícil, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, achar que a vulnerabilidade é extrema para todo mundo em determinadas situações ou que a pessoa tem autonomia ou, às vezes, é um meio do caminho, e, assim, buscar alternativas. Por isso que, muitas vezes, há exemplo do que a gente tem pensado na linha do acesso ao trabalho, a gente pensa em um leque de possibilidades. Então, quando a gente pensa trabalho para a população em situação de rua, por exemplo, a gente pensa no microempreendedorismo individual, na economia solidária através do associativismo e no trabalho formal, porque, assim, a gente atende aos vários perfis. Só para citar um exemplo. Os objetivos, também não vou ficar entrando em muita coisa, mas ele reforça essa necessidade da integração das várias políticas públicas e, ali, até no objetivo 1, cita as várias saúde, educação, previdência, assistência, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. Fala da formação e capacitação de gestores, de profissionais, da produção de pesquisas. E aí, bom, vamos entrar um pouquinho no trabalho dos comitês. A política reconhece os comitês intersetoriais, e aí estou falando dos comitês, tanto o Comitê Nacional quanto os comitês municipais e os comitês estaduais, como uma forma de implementar essa política de forma descentralizada e ter um órgão colegiado que faça controle social, que monitore, que acompanhe e que auxilie no processo de implementação da política. Sempre considerando isso como processo, sempre considerando importante a participação da sociedade civil e considerando as especificidades locais onde você tenha um espaço de debate, de monitoramento, para poder atender as especificidades de cada município e de cada estado. E aí a política prevê a adesão dos entes à política nacional através de um termo, que a gente tem um termo de adesão, e como condição, a primeira condição para adesão a essa política, a constituição do seu comitê, que aí é um instrumento que vai, inclusive, em seu local, construir planos para a implementação dessa política, planos ou políticas locais, para poder construir a política, tendo a política nacional como referência, como norteador com princípios e diretrizes, objetivos, mas considerando as ações com possibilidade de adaptações locais. Bom, e aí o nosso comitê nacional, ele é composto pela Secretaria de Direitos Humanos que coordena, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Justiça, Saúde, Educação, o Ministério das Cidades, do Trabalho e Emprego, Ministério do Esporte e da Cultura, pegando aí a intersetorialidade que foi entendida na época em que o decreto foi escrito como os principais ministérios que deveriam compor. Hoje, a gente já traz outras discussões, outras propostas, necessidade de até compor com outras pastas do governo federal, como a CEPI, a Secretaria de Políticas para Mulheres, planejamento, principalmente nesse período em que estão discutindo o PPA, aí o pessoal sente mais necessidade ainda de trazer um planejamento para discussão. Bom, isso não impede que esses ministérios participem, estou só trazendo demandas que vêm aparecendo na sociedade civil, porque a qualquer momento o comitê tem total liberdade para convidar qualquer pessoa de órgãos públicos ou da sociedade civil organizada para poder participar. O próprio Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público já participou conosco algumas vezes. Já na sociedade civil organizada, nós temos representantes de organizações de âmbito nacional da população em situação de rua, ou seja, composto por pessoas representantes da população em situação de rua e de entidades que tenham como finalidade o trabalho com a população em situação de rua. Então, atualmente, a composição nossa do comitê está contando com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e aí suas representações e coordenações nacionais em vários estados, Fórum Permanente de Acompanhamento de Políticas para a População em Situação de Rua, Pastoral Nacional do Povo de Rua, Grupo de Estudos e Pesquisa em Seguridade Social e Trabalho da UNB já não faz parte mais, mas estava aí na sua composição inicial. E aí nós temos quatro regiões representadas no nosso comitê, com os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faltou aí algum estado da região norte. Bom, nas atribuições do comitê, além de monitorar e acompanhar, que já está no seu próprio nome, tem a atribuição de elaborar planos de ação periódicos para a implementação dessa política, desenvolver indicadores, propor medidas que assegurem articulação intersetorial nas três esferas de governo, divulgação da política, promover grupos de trabalho temático sobre determinados temas, em relação à população em situação de rua. Podemos citar como exemplo o grupo de trabalho sobre o IBGE, que tinha o objetivo de construir o processo de construção da política, da pesquisa nacional para a população em situação de rua, incluindo o censo nacional do IBGE de 2020. Esse era o nosso objetivo, com bastantes dificuldades encontradas nesse aspecto. aí eu vou abrir um parênteses para falar sobre o IBGE, que eu já vi aqui que houve até uma demanda de parceria do Ministério Público em relação a isso. Vou trazer um pouco, bem rapidamente, o que vem acontecendo. Bom, essa é uma demanda de antes da criação da política, e que com a criação da política e a discussão desse tema no Comitê Nacional, é uma pauta constante, demandada, inclusive, nos encontros de Natal com a presidenta Dilma. Do início do comitê para cá, já foi realizado um seminário internacional com troca de experiências de pesquisas realizadas em outros países e de experiências das pesquisas realizadas aqui no Brasil mesmo. O MDS, em 2008, realizou a pesquisa nacional em 71 cidades. alguns municípios realizaram pesquisas próprias, como São Paulo, que realiza frequentemente, Belo Horizonte já realizou três ou quatro, não é, Cristina? Três pesquisas. O Estado de Minas Gerais foi o primeiro estado que realizou uma pesquisa estadual. Recife realizou e Porto Alegre. Foram apresentadas essas experiências. Foi criado um grupo de trabalho para que a gente pudesse auxiliar o IBGE a se apropriar dessa metodologia de pesquisa, porque a forma de pesquisa do IBGE no censo tem como base o domicílio. E esse detalhe, pesquisar pessoa na rua que não tem o domicílio como referência e se locomove e tudo, é um grande diferencial, isso traz grandes dificuldades para o IBGE incorporar essa metodologia, mas isso foi conseguido através desse grupo, inclusive com a apresentação das metodologias de alguns lugares, inclusive de São Paulo, que é uma grande referência, de Belo Horizonte e Minas também. Chegamos a realizar uma pesquisa-teste em novembro de 2014, com um questionário aprovado neste grupo, e a pesquisa-teste finalizou esse processo de apropriação da metodologia pelo IBGE, mas trouxe uma série de dificuldades para fazer isso em âmbito nacional, na totalidade dos municípios brasileiros dentro do censo geral em 2020. Desde custo, a capacitação, custo geral, há outros detalhes como capacitação dos entrevistadores, identificar a necessidade de ter um facilitador, porque na pesquisa-teste, na metodologia que utilizamos, tinham facilitadores que acompanhavam os pesquisadores do IBGE, esses facilitadores eram pessoas que já trabalhavam com a população em situação de rua, ou que tinham trajetória de rua, e que ajudavam no acesso às pessoas em situação de rua e na condução ali da aproximação para a realização do questionário pelo pesquisador. E eles consideraram isso fundamental. Na verdade, eles disseram que, no relatório do IBGE, disse que não seria possível fazer a pesquisa sem os facilitadores. Bom, isso trouxe um caminhão de dificuldades para a realização dessa pesquisa em âmbito nacional, colocar isso nos 5 mil municípios. Aí a gente começa a pensar outras possibilidades, como fazer uma mostragem primeiro, antes de colocar isso talvez no outro senso geral, mas coisas que a gente ainda não discutiu, não definimos ainda qual a estratégia. O que a gente precisa fazer agora é retomar essa conversa com o IBGE para ver qual estratégia é possível. Isso só para trazer aqui um panorama e dar um retorno sobre como nós estamos hoje. Bom. Vamos debater amanhã. Ok. Os comitês são considerados bastante estratégicos nessa implementação da política, e aí trazendo só três questões em relação à pesquisa que nós fizemos com os comitês existentes. nós perguntamos se o comitê possibilitou melhora no diálogo entre poder público e sociedade civil. Então, 86% respondeu que sim. Metade sim, um pouco, a outra metade sim, muito. Tempo esgotado. Ok. Vou finalizar. Então, nos municípios e estados que instituíram seus comitês locais, esse órgão colegiado foi considerado como estratégico e fundamental para melhorar o diálogo do governo com a sociedade civil. Só para dizer, nesse nosso desafio de trabalhar o comitê, de trazer intersetorialidade na discussão da política para a população em situação de rua, assistência social ainda é o tema mais mencionado nos comitês locais, mas ele traz uma série de outros temas também. O segundo mais mencionado foi a habitação, depois saúde, depois segurança pública, trabalho e emprego, regimento interno, outras coisas relacionadas à organização do próprio comitê, depois educação, direitos humanos e vários outros, que eu vou correr agora em função do tempo. E aí, nesse outro quadro, a frequência de categorias mencionadas referentes a ações que resultaram do comitê. Ou seja, no outro se referia às pautas do comitê e este segundo quadro agora, daquilo que foi pautado, o que resultou em ação. Então, esse quadro me surpreendeu positivamente, porque o que mais resultou em ações do comitê foram ações de intersetorialidade. Então, aí está citado de forma genérica, mas são ações que envolviam mais de uma política que compunha aquele comitê. Ações que resultaram das reuniões do comitê. Em segundo lugar, ficou a assistência social e saúde. Ainda são o que mais tem ação, e se a gente ainda fizer um casamento dentro da intersetorialidade, com certeza, a assistência social e saúde vai estar dentro de quase todas as ações que foram geradas ali. E a habitação também está entre os primeiros. Bom, aqui eu trago uma lista dos comitês locais, e aí cabe destacar uma coisa. Nós temos atualmente 24 comitês locais, comitês municipais e estaduais. Não são todos os comitês que estão de acordo com a política nacional. Ou seja, municípios e estados muitas vezes criam seus comitês e têm liberdade para isso, têm autonomia para isso, mas, para aderir à política nacional, o comitê tem que estar adequado ao decreto 7.053. Então, aí só não vou sair citando todos, depois, se alguém quiser consultar para saber as localidades, eu deixo a apresentação também disponível. E as localidades que aderiram à política nacional. Então, apenas 11 estados e municípios aderiram à política nacional para a população em situação de rua. Todos esses 11 possuem comitês locais, porque é condição para aderir à política e esses estão com os comitês adequados ao decreto 7.053. O nosso desafio agora é, além de ampliar o número de adesões, é fazer um acompanhamento efetivo em relação aos comitês criados e, principalmente, àqueles que aderiram à política. Então, nós temos o desafio de trabalhar articuladamente com esses comitês, ajudá-los na implementação dessas políticas, porque ainda existem muitas dúvidas em relação à atuação do comitê e é uma tarefa que nós estamos se empenhando bastante neste ano. Lúcio já falou um pouco sobre isso e aí eu gostaria de trazer aqui o quanto, após a política nacional para a população em situação de rua, nós temos entrado em vários espaços e nós estamos potencializando a discussão no CIAMP para poder levar demandas do CIAMP para outros órgãos colegiados também. E aí, só acrescentando um que não foi citado, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o Comitê Gestor do Programa Nacional de Cooperativas Sociais, que é o Pronacop Social, e os órgãos colegiados que tratam da política nacional de DST-A e de hepatites virais. Bem rapidamente aqui um pouco sobre um breve histórico depois da instituição da política nacional para a população em situação de rua, com algumas conquistas, como a inclusão da população em situação de rua no Cadastro Único, com um grande número de famílias em situação de rua já acessando o programa Bolsa Família, a criação do Centro Nacional de Defesa, que Cristina já falou, já falaram da portaria 940, consultório na rua OK, o início das adesões de estados e municípios à política nacional para a população em situação de rua, a possibilidade de priorização da população em situação de rua no programa Minha Casa Minha Vida, com a portaria 595, de 18 de dezembro de 2013. Temos ainda poucos casos de inserção. E aí, por que está a possibilidade? É importante ter uma clareza de como funciona essa portaria. Bom, a lei do Minha Casa Minha Vida, ela assegura a priorização de três públicos. Mulheres com famílias, pessoas com deficiência e pessoas desabrigadas, idosos não entrou não, pessoas desabrigadas de áreas de risco, não é, Luiz Corrara? Isso. A portaria 595, como no período não tinha uma alternativa que fosse mais rápida do que a alteração na lei, ela traz outros públicos vulneráveis que podem ser priorizados no Minha Casa Minha Vida de acordo com critérios estabelecidos no local. Então, o município e o Estado podem priorizar a população em situação de rua, tendo como referência essa portaria 595, e lá cita população em situação de rua, colocando nos seus critérios locais a população em situação de rua como critério de vulnerabilidade. Então, só que isso depende de... E aí o Luiz Corrara, que é especialista nessa área, depois pode esclarecer melhor, porque isso aí depende de uma regimentação local, tem que ser aprovado no Conselho Municipal ou Estadual, se não me engano. Luiz Corrara, deixo para o seu esclarecimento posterior. E, cito a criação da portaria 693, que cria o Pronatec Direitos Humanos, uma modalidade, o Pronatec é um programa do MEC, mas que tem várias modalidades para atendimento de públicos específicos. Então, nós criamos a modalidade Direitos Humanos, que tem, dentro dela, modalidade Sinase, População em Situação de Rua e Viver Sem Limites. Destacando aqui o da População em Situação de Rua, que cria vagas exclusivas para a População em Situação de Rua, visando atender esse público com uma metodologia específica de acordo com suas necessidades. Só destacando que isso não impede que a População em Situação de Rua acesse qualquer outra modalidade do Pronatec. Então, a População em Situação de Rua não tem que acessar os cursos de qualificação técnica profissional só nas turmas destinadas à População em Situação de Rua. Eles podem acessar em qualquer outro. Mas ela, reconhecendo que, devido a suas dificuldades, prefere acessar uma turma exclusiva com a População em Situação de Rua, que o professor possa adaptar a metodologia daquele curso às demandas dessa população, ela pode acessar essas turmas exclusivas. Mas ela, considerando que sua demanda está para um curso que exige mais escolaridade, que ela quer ficar e interagir com outras pessoas, isso tem total liberdade, e a gente está agora trabalhando para garantir a priorização da População em Situação de Rua nas demais modalidades. Aqui já foi dito, e aqui, só para ilustrar, também já foi dito sobre as campanhas, então, houve campanhas para a População em Situação de Rua iniciadas ali pelo CNDDH, o Centro Nacional de Defesa, o Ministério Público com o CNMP entrou nessa campanha também, nós da SDH, então, ficaram esses três órgãos utilizando a mesma arte, a mesma base, que ficou muito bom, é composta pelo CNDDH, com participação das pessoas em Situação de Rua, e reproduzida também pelo CNMP e pela SDH, e reconhecendo campanhas como importantíssimas para poder ajudar a mudar o olhar que a sociedade tem em relação à população em Situação de Rua. Então, fica aí como uma ação também, foco nosso para a tentativa de mudar esse olhar bom, a gente tem no Governo Federal algumas ações que a gente tem desenvolvido para tentar fortalecer a intersetorialidade, o Ministério do Trabalho tem chegado agora com projetos de economia solidária, e aí, naquilo que eu falei que foca nas várias possibilidades de acesso ao mundo do trabalho, não focando apenas na economia solidária pela via do associativismo. A habitação ainda é um desafio para a gente, nós temos casos isolados, então nós temos bastantes desafios para a implementação dessa política. É uma política recente, a gente está trabalhando ainda quebrando preconceitos em vários âmbitos, mas com já um norte de avanço bem visualizado, quando a gente conseguia de fato destinar recursos para ações que ainda são pontuais no momento. Bom, eu tinha bastante coisa que eu queria falar ainda, mas, em função do tempo, eu agradeço, e vocês viram que as apresentações estão bastante parecidas, a gente está bem alinhado, olha aí. Que nada, esse aí fui eu que fiz lá no MDS em 2011. Não conheço o nome de cada um deles? Conheço eles. Ah, as pessoas. As pessoas estão na foto da pesquisa, da época da pesquisa, as fotos do Alderon, que compõem o livro da pesquisa. da motorista. Queria agradecer ao Carlos, e já passo em seguida a palavra ao nosso amigo aqui, Eduardo Valério. É verdade, é automático. Pode acender a luz para nós, por favor, gente? Não tem apresentação, não. Eu serei rápido, até por conta do horário, para que nós não nos percamos no restante da programação. Queria, mais uma vez, cumprimentar os colegas presentes, cumprimento a irmã Cristina, Lúcia, o Carlos, que nos compõem conosco a mesa, os colegas do grupo de trabalho, Nilce e Paulo César, os nossos convidados do Ministério da Saúde, o MDS, e o Luiz Corrara. e queria aqui, falando talvez mais especificamente para os colegas do Ministério Público, muito rapidamente, lembrar que a questão de uns 20 dias, nós estivemos aqui em Brasília e participamos na sede do MPDFT, do terceiro encontro nacional dos movimentos sociais com o Ministério Público brasileiro. E participávamos da oficina específica de população em situação de rua e catadores, alguns dos aqui presentes estavam também lá, e tivemos mais uma vez um diálogo muito agradável, muito respeitoso, muito rico na coleta de anseios, de angústias, de direitos não resolvidos, não concretizados, por parte das lideranças da população de rua que lá estavam e também de militantes da área em geral. E era o terceiro encontro três anos seguidos. e nos três anos eles estiveram conosco. E, num certo momento, e isto foi, acabou sendo recorrente, a grande conclusão do grupo era, muito bem, faz três anos que nós comparecemos ao Ministério Público e trazemos as nossas angústias. Isto gerou documentos, isto gerou debates, e aí? Quantos anos mais, diziam eles, nós teremos que vir ao Ministério Público e dizer o que precisa ser feito? E, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos com os nossos companheiros em situação de ruas, lideranças, que são parceiros de trabalho, pessoas com quem já deixamos de ter uma relação de coleguismo e passamos a ter uma relação de amizade, mas ainda estamos devendo. Então, esta reunião de trabalho que nós tentamos, no grupo de trabalho, a partir da liderança do Paulo César, idealizar, é uma reunião destinada a efetivamente nós, promotores de justiça, procuradores da República, nos nossos 27 estados e DF, arregaçarmos as mangas e assumirmos o compromisso de uma atuação resolutiva, no sentido de transformar em realidade, dentro de um processo político de tensões e, portanto, sem ansiedades e sem ingenuidade de achar que vamos conseguir solucionar esses problemas em curto prazo, transformar em realidade o que está desde 2009 nesse decreto, que é a política nacional para a população em situação de rua, o decreto 7053. Aqui está a diretriz. É evidente que isso não impede, ao contrário, isso nos aconselha aqui no nosso dia a dia. Nós nos aproximemos das lideranças locais, nos aproximemos das pessoas em situação de rua nas nossas localidades e tentemos identificar as singularidades e as necessidades do local. Mas as linhas gerais aqui estão, isso já foram trazidas tanto pela Lúcia como pela irmã Cristina, como pelo Carlos, desde a abordagem social, busca ativa, passando por acolhimento, a intersetorialidade com a saúde e seguramente culminando com trabalho, renda e moradia. um ciclo completo de recuperação da dignidade dessas pessoas. E aí, meus amigos, é que eu queria falar muito especificamente aos nossos colegas do Ministério Público da necessidade de nós identificarmos, em primeiro lugar, o momento importante desta atuação. Porque, embora tenhamos um instrumental jurídico adequado, nós estamos num momento de crise econômica, política, institucional, de forte retração da atividade econômica, e que, imagino, levará a um aumento da população em situação de rua por conta dessas dificuldades de relacionamento que, a partir de um patamar institucional superior, isso acaba se repletindo em toda a sociedade, sobretudo por conta do clima de ódio, de desprezo, de exclusão. Portanto, nos próximos meses, quem sabe até o próximo ano, nós teremos momentos muito difíceis, principalmente nós que atuamos nas capitais, nas grandes cidades. Isto certamente nos obrigará, nós, promotores de direitos humanos que temos atribuição nessa área, um compromisso, em primeiro lugar, pessoal, em segundo lugar, institucional, de muito cuidado e de muita atenção com esta problemática. das pessoas em situação de rua. E daí, portanto, a necessidade de aprimorarmos a nossa atuação como agentes políticos ou articuladores de políticas públicas, temos discutido muito isso no curso da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, para que não imaginemos que vamos encontrar soluções imediatas e definitivas com a simples e mera judicialização, imaginando que a propositura de ações civis públicas vá resolver e transformar em realidade os preceitos dessa nossa política nacional. É preciso que nós aprendamos, e aqui eu falo mais para mim do que para vocês, certamente, que nós aprendamos a trabalhar sem achar que a ação judicial é o objetivo e a única solução. A nossa própria formação jurídica nos tornou demandistas, usando a expressão do nosso mestre Marcelo Pedroso Gullar. e o momento é de nós descobrirmos a nossa situação de resolutistas. Isto, portanto, nos impõe aprendermos a negociar, aprendermos a buscar o diálogo com os gestores, com o poder público, com os prefeitos, mas, ao mesmo tempo, o diálogo permanente com a população em situação de rua, com os catadores, com as lideranças do movimento nacional, dos centros de defesa, para que consigamos quebrar um paradigma de promotor de justiça, de procurador da República, que construímos nos últimos 50, 60, 70 anos, no sentido de que saiamos efetivamente do gabinete, conheçamos a realidade das ruas, conheçamos a realidade dos centros de acolhida, dos equipamentos públicos disponibilizados pelo poder público, para que não precisemos nos valer apenas do depoimento sincero e emocionado da Lúcia para saber o que acontece nas ruas, para que tenhamos interlocução direta com essas pessoas e que sejamos com elas, tenhamos com elas uma relação de confiança e para que sejamos de fato interlocutores dessas pessoas a partir dos atributos legais que o Ministério Público detém no diálogo com as prefeituras, com os governos, com as secretarias municipais. Sabendo, meus amigos, quem conhece a minha sala, a Beatriz Helena sabe, por exemplo, eu tenho em cima da mesa uma esculturazinha de madeira que há muitos anos eu ganhei de presente de um estagiário e o significado era este. A escultura de madeira é um sapo, um pequeno sapo colorido de madeira. O nosso trabalho de promotor de justiça como agente político nos impõe o dever de aprendermos a engolir sapos. Nós temos que deixar de lado os nossos melindres institucionais e sabermos que seremos muitas vezes enrolados, enganados, engabelados pelos administradores públicos insensíveis a estes problemas da população, como Paulo costuma dizer, a mais lascada dos segmentos da população brasileira. E aí nós não vamos poder dar voz de prisão em flagrante por desacato, nem sair correndo e entrar com uma ação civil pública movida pelo fígado e pela emoção, porque isso significa pôr a perder toda a nossa estratégia de atuação. E este é o termo. É nós construirmos uma estratégia que permita que este decreto vire realidade, porque lei ele não vai virar por enquanto, irmã Cristina, com este Congresso Nacional extremamente conservador, é até muito provável que daqui a pouco um decreto legislativo revogue esse decreto como aconteceu com o Sistema Nacional de Participação. Exatamente, deixa quieto. Vamos fazer com que ele vire realidade no dia a dia, no conjunto de políticas públicas que implementem estes postulados. Então, que nós aprendamos a arte desta negociação, da escuta, da humildade e da efetividade em buscar o que seja possível, com pés no chão, sabendo que nós vivemos permanentemente no jogo das tensões políticas de forças extremamente conservadoras, que definitivamente querem rasgar esse decreto, revogá-lo e esquecer, e deixar que essas pessoas vivam as suas vidas dentro de uma lógica utilitarista da sociedade consumista, capitalista, sem nenhuma dimensão da democracia social que há 26 anos está prevista na nossa Constituição. Só que o Ministério Público tem exatamente essa atribuição e há 26 anos nós temos um mandato para garantir um regime democrático numa democracia social e não liberal. E, portanto, a construção de um Estado social de direito e não liberal de direito. E isso, mesmo no momento político que nós vivemos hoje, nós temos que levar adiante. Mas com a humildade de saber que os embates nos tornarão ainda mais difícil a tarefa. E, portanto, mais ainda se impõe um compromisso pessoal nosso de perseverar, de abrir o diálogo para um exercício muito democrático, trabalho no mandato de promotor de justiça e de direitos humanos, sabendo que só se faz direitos humanos nesse contexto se for numa dimensão contra-hegemônica, que os direitos humanos numa visão hegemônica significa manter esta ordem de coisas como está e, quando muito, vamos nos limitar a réis políticas de distribuição de rendas que não emancipam almas e, portanto, buscar essa dimensão contra-hegemônica que é, comendo pelas bordas, reconstruir uma ordem econômica que seja igualitária, que seja de justiça social e que seja de democracia substantiva e não meramente democracia formal. Esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. Eu acho que, nesta mesa inicial dos nossos trabalhos, a mim cabia um diálogo mais direto aos colegas de Ministério Público e, seguramente, eu não estou falando nada que todos vocês já não saibam e saibam muito melhor do que eu, que são todos colegas extremamente experientes, os que aqui estão presentes e, muito possivelmente, os que nos ouvem ou nos ouvirão pelas guias eletrônicas. Mas, talvez, eu tenha tido aqui a pretensão de, muito rapidamente, por conta do tempo, fazer uma síntese do que há de nos motivar e do que há de nos estimular na busca de uma maneira de atuar que seja diferente do que fizeram aqueles que nos antecederam no Ministério Público brasileiro, de quem nós somos herdeiros, mas que chegamos no momento de novas alianças e de novas formas de realizar o Ministério Público para desincumbirmos das nossas tarefas e atendermos às necessidades, sonhos, angústias e anseios que são, na verdade, direitos destes cidadãos brasileiros ou não brasileiros que estão nas ruas e que precisam urgentemente, agora, com esse momento da situação brasileira, mais do que nunca, que sejam reconhecidos nesses seus direitos. Então, eu agradeço e renovo o anseio de que, a partir da tarde, depois do almoço e amanhã, durante todo o dia, nós tenhamos, nas nossas reuniões, com os amigos, parceiros do NDS e do Ministério da Saúde e o Luiz Corrara, efetivos instrumentos de atuação, que nós tenhamos, nesses momentos, que estaremos juntos hoje e amanhã, recursos de efetivo trabalho nas nossas buscas de políticas públicas efetivas na área de assistência social, de saúde, de habitação. Que, portanto, nós saiamos daqui amanhã, ao final do dia, com um grande arsenal de recursos concretos para a nossa atuação a partir dos nossos inquéritos civis, das nossas audiências públicas, das nossas recomendações e, se precisar, no limite, das nossas ações civis públicas. Que tenhamos, portanto, dois dias muito profícuos e, sobretudo, de muito compromisso com a nossa razão de existir. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Valério. E, já em direto ao ponto, nós estamos um pouco atrasados com relação ao nosso tempo. Talvez valha a pena a gente avançar até uma hora para possibilitar o debate, as perguntas e, depois, a gente, talvez, atrasa um pouco a volta, em vez de voltar às duas, volta às duas e pouco para a gente conseguir, também, talvez, fazer uma breve apresentação, que nós não fizemos isso no início, até para conhecer os colegas de todos os estados, que a gente está tendo o primeiro contato aqui. Então, a gente já abre para perguntas, os colegas aí, que tiverem interesse em se manifestar e podem dirigir diretamente à mesa e peço que quem for fazer a indagação já se apresente também, para a gente, os que não fizerem uso da palavra, se apresentarem também e complementarem. Então, fiquem à vontade. Sou Maria da Glória Mafra, Ministério Público do Maranhão, sou promotora de justiça da comarca de São Luís, especializada em saúde. Nós temos três colegas, eu e mais dois colegas, especializados em saúde. Temos também uma especializada em direitos humanos, mas, infelizmente, a pessoa, a colega titular, ela está bem afastada dessas questões da população de rua. E, enquanto promotora de justiça e com formação em serviço social, há mais de seis anos eu faço atendimento nos abrigos, atendimento, três vezes ao mês a gente vai nos abrigos para fazer atendimento pessoal. Até me facilita muito essa coisa da escuta sensível, pela graduação do serviço social, que me facilita bastante a gente conseguir realmente fazer esse tipo de atendimento. E o que a gente tem visto lá, é uma questão bem concreta em relação a essa questão do SUS, do atendimento, com relação à questão da não comprovação da residência. É algo bem maior. Eles não têm documento nenhum e é negado a eles o atendimento, inclusive em porta de emergência, e a minha atuação também é criminal. A gente tem buscado, junto ao gestor dessas unidades, até demonstrar a eles a questão da conduta típica, de omissão de socorro, quando eles não atendem essas pessoas em razão de não ter documento, nem não ter o cartão SUS, por não ter documento nenhum. Inclusive, alguns até que já saíram de penitenciárias, como no caso lá da nossa, tão falada Pedrinhas, sai da penitenciária sem um documento. Ele entrou sem um documento e também de lá saiu sem um documento. É algo, inclusive, que a gente está conversando com os colegas da execução penal, para a gente poder estar tentando ver se a gente consegue fazer realmente essa integração. E a outra questão também em relação às mulheres. Realmente precisamos, assim, de uma urgência absurda em relação a esse atendimento específico. Por quê? Porque os abrigos estão sendo abertos apenas para os homens e não para as mulheres. E aí, no caso lá do Maranhão, da comarca de São Luís, elas estão indo para o abrigo, que é só para os homens, porque não tem onde ficar. E aí, criando, gerando uma situação complicada para o abrigo, que aciona o Ministério Público, também em relação a isso. Então, realmente, precisamos avançar. A questão da Senad. Eu faço parte também do Grupo Nacional, junto à Senad, onde se discute comunidade terapêutica. Apesar do comitê fazer parte da Conad, do Conad, eu acho importante também estar junto da Senad, porque lá tem toda uma legislação, hoje, sobre comunidade terapêutica. Tem recursos, hoje, públicos para comunidade terapêutica. Precisamos, então, dialogar, porque está ficando muito difícil para nós, do Ministério Público, e também a nós é cobrado fiscalizar essas entidades. Mas, assim, as questões adequadas à RDC 29, totalmente adequadas, nada pode ser feito, por exemplo, inclusive recebendo recurso público em relação a isso. Então, essa questão da integralidade, eu acho que realmente a gente precisa avançar mesmo. Todos os encontros da Senad, eu, por exemplo, seria interessante ter nesses eventos também essa temática da população em situação de rua. Em relação também às mulheres, é interessante a pesquisa do CRAC, feita recentemente, o que demonstra que, até mesmo, o efeito das substâncias psicoativas nas mulheres é de um efeito muito maior. E essa pesquisa também demonstrou, apesar de que a coleta dos dados está sendo alvo de muita polêmica, foi feita nas capitais, mais essa pesquisa demonstrou realmente o que a gente já estava vendo na ponta. Então, precisamos saber, inclusive, isso, como fazer o atendimento dessas pessoas antes até que eles possam conseguir os documentos, os documentos pessoais. O que impossibilita a questão da renda, o que impossibilita o atendimento, o que impossibilita entrar no Ministério Público. Eu não posso, por exemplo, quando as pessoas me procuram no Ministério Público, eu tenho que, a pessoa me liga da portaria, a doutora tem um pessoal, autoriza a entrar porque não tem documento. É a isso que nós estamos. Então, realmente, nós temos, inclusive, que dentro da nossa própria casa também caminhar um pouquinho mais. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Paladino, sou do, represento do Ministério Público de Santa Catarina. Na verdade, eu gostaria só de compartilhar com os colegas do Ministério Público uma experiência que nós temos adotado lá em Florianópolis e que, na verdade, vem até de carona com aquilo que o doutor Valério expôs com muita propriedade, a necessidade do promotor de justiça, do procurador da República de sair do seu gabinete e conhecer a realidade das ruas. E lá nós adotamos uma ação bastante proativa trimestralmente, junto com uma equipe intersetorial, multidisciplinar, formada por assistentes sociais, consegue, são os Conselhos de Segurança da Capital, CDL, Polícia Civil, através da Delegacia de Pessoas Desaparecidas e também Delegacia Polícia Militar. Nós temos ido a esses locais de grande concentração de moradores de rua, papiloscopistas nos acompanham também nessas abordagens, e a gente tem feito todo um trabalho de abordagem, de cadastramento, coleta, coleta de impressões digitais, claro, isso voluntariamente, as pessoas que assim pretenderem, para fazer parte de um cadastro de pessoas desaparecidas, inclusive nós conseguimos através disso identificar pessoas desaparecidas que estavam naquele universo de pessoas em situação de rua e também para a confecção de documentos de identidade civil. É um trabalho que eu compartilho porque ele está sendo bastante exitoso e junto com esse trabalho a gente está fazendo um mapeamento, porque pode ser até um paradoxo, mas muitas pessoas em situação de rua não estão necessariamente nas ruas. Muitas pessoas, elas ocupam imóveis, por exemplo, que são negligenciados, são abandonados pelo poder público, pelo particular. Inclusive, eu tenho material que eu trouxe num pendrive, se houver oportunidade futuramente de mostrar essas nossas abordagens, e o quão ultrajante são esses locais, esses imóveis abandonados, em que as pessoas convivem com detritos, com lixo, com excrementos. Então, é um trabalho de convencimento de tirar essas pessoas desses locais, levá-las para o centro de referência, que são os centros POPs, que, através de uma ação civil pública nossa, foram revitalizados. Hoje, é feita uma triagem dessas pessoas, nesses centros de audiência, são encaminhadas as oficinas de capacitação a cursos profissionalizantes e comunidades terapêuticas. É um trabalho bastante interessante, mas, como o Dr. Valério bem falou, é necessário que realmente haja essa integração com outros órgãos, com outras entidades. E tudo isso deu aço à cartilha, uma cartilha que foi elaborada juntamente com o Ministério Público que consegue, a cartilha de proteção à população em situação de rua, que foi distribuída, nós saímos das ruas, e foram distribuídas em cada um dos estabelecimentos comerciais, as pessoas que transitavam pelas ruas, mostrando os direitos, apresentando os direitos e as necessidades e até desmistificando essa situação. pela colaboração, depois a gente podia pegar esse material, e a gente disponibiliza através da comissão também, vai ter, já fizemos uma lista de e-mails, não é isso, André? E depois, todas as apresentações, a gente vai encaminhar via e-mail, talvez o material que você puder disponibilizar também, que a gente encaminha e também no final dos dias. Só concluindo, só um dado do ano de 2014, nós conseguimos a regularização de 28 móveis abandonados e a demolição de sete móveis em completo estado de abandono, onde pessoas em situação de rua, seres humanos, vão lá de forma aviltante, de forma realmente deemoravel. Então, quem quiser, tiver interesse nesse material, eu posso disponibilizar depois. Mais alguma consideração? Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Carla França, sou psicóloga, com a atuação do Ministério Público do Estado da Bahia. Trago aqui a saudação do promotor de justiça, Clodoaldo, da anunciação, que alguns de vocês conhecem, secretária do GNDH, não pôde vir, mas estou aqui representando e buscando levar o máximo possível os conhecimentos aqui, porque é um empenho pessoal dele também, de que o Ministério Público da Bahia possa ter uma atuação mais resolutiva, a Lúcia, que a gente já conhece de lá. Agora, em novembro, também aproveito já para anunciar, nós vamos fazer o primeiro seminário internacional, o Ministério Público vai promover de direitos humanos, tendo os dias 18 a 20 de novembro, até que o Carlos já foi convidado, Lúcia também faça aqui o convite já para a Cristina, que se puder, nós vamos efetivar esse convite. mas acho fundamental também que, além da intersetorialidade, que os Ministérios Públicos também se abram para a interdisciplinaridade. Essa questão da população de rua não pode ser tratada apenas por uma área do saber. Então, nós estamos, no caso lá da Bahia, ampliando o quadro técnico também do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos para que a gente possa dar conta. Então, são psicólogos, assistentes sociais, antropólogos, sociólogos e várias áreas, pedagogos, para que a gente possa enfrentar de uma forma efetiva mesmo essa questão. E aí, queria deixar uma pergunta para vocês, não sei se é para a Lúcia, do Movimento Nacional, que a gente falou da intersetorialidade, mas eu queria saber como tem sido a ação do sistema, as ações do sistema de justiça, dos órgãos de justiça, nos municípios, nos estados, se também tem atuado de maneira integrada, polícia, Ministério Público, Defensoria, o Judiciário, como é que tem sido isso na realidade, no cotidiano de vocês? Obrigada. Boa tarde. Eu sou a Graciele, sou promotora de Minas, eu atuo em uma região metropolitana no interior, Ipatinga, e talvez por isso eu, na verdade, comecei a trabalhar com a população em situação de rua em janeiro, durante a licença do titular, depois disso, como ele não tem muita afinidade com a matéria, eu pedi a ele que me deixasse continuar, e foi feita uma portaria de cooperação, e hoje estou brigando para conseguir a curadoria de apoio comunitário para continuar esse trabalho. mas eu tenho me reunido com a população em situação de rua em praças, conheço nos equipamentos, no centro pop, no abrigo, tenho até reuniões durante a noite, e hoje eu tenho a felicidade de passar na rua e ser reconhecida. Oh, doutor, como é uma cidade menor, então eles já me reconhecem, muitas vezes eles ficam ali no fórum, lavando o carro, então vocês já conhecem o meu carro, quando eu paro eles já gritam, oh, doutora, vão à promotoria, porque nós estamos desenvolvendo um projeto, só que eu tenho muito medo, Valério, de quando eu vou começar a ser questionada, e aí? Porque eu tenho feito muitas reuniões, tenho me reunido com o executivo, também, mais uma parceria mesmo, são reuniões de diálogo, de construção, mas eu vim com muitas dúvidas, falo direto com o Paulo, a gente conversa muito, tenho muitas dúvidas sobre o serviço mesmo, como funcionar, e pessoalmente eu quero, tenho um desejo muito grande de avançar, e poder, quando começar, e tem que surgir, eu ir aí, nós estamos aqui, nós estamos te falando, o que a gente espera, e eu realmente espero que desse encontro aqui eu possa surgir respostas. Bom dia, boa tarde a todos e a todas, dizer primeiramente da satisfação do, meu nome é Fernando Mato, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, então, dizer da satisfação do Ministério Público do Estado do Paraná de participar desse importante evento, trazer o abraço do doutor Olímpio e do doutor Marcos Fowler, que tem uma história de dedicação e atuação específica na temática de proteção aos direitos humanos, e também em especial de proteção aos direitos da população em situação de rua, parabenizar o doutor Paulo César, doutor Eduardo Valério pela excelente iniciativa, tenho certeza que é um marco histórico, não só para o Conselho Nacional do Ministério Público, mas para o Ministério Público brasileiro, de colocar esse tema a todo momento para sensibilização adequada dos colegas, não só da sociedade civil, não só para dar respaldo aos movimentos sociais, mas para sensibilização dos colegas a respeito das especificidades da matéria. Também com alegria de ter visto a Denise, o doutor Paulo até me questionou, mas a Denise também vem, eu falei não, porque a gente não teve um contato anterior, eu estava viajando numa campanha para... Então, fiquei surpreso e uma surpresa feliz de poder encontrar a Denise, que também tem uma história de extrema dedicação à assistência social, e específico também em relação à população em situação de rua. Compartilhar com os colegas, também devido ao adiantado da hora, não vou me estender muito, não tenho nenhum questionamento a fazer, compartilhar a criação de um núcleo específico pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Nós realizamos uma audiência pública no dia 26 de março desse ano, em Curitiba, é uma audiência pública específica para discutir direitos da população em situação de rua, inclusive tivemos a alegria de contar com o Carlos, que lá esteve, também prestigiando o nosso evento. Nessa audiência pública, nessa audiência pública, nós colhemos diversas demandas da população em situação de rua, a prioridade foi essa, dar voz à população em situação de rua, que pôde levar as suas reivindicações. Essa audiência pública teve como resultado a instauração de um procedimento específico no âmbito do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. É um procedimento que ainda está em curso, estamos dando os encaminhamentos a partir das reivindicações que foram levadas, que foram trazidas nessa audiência pública. E, nessa audiência pública, o doutor Gilberto Jacoia, nosso Procurador-Geral de Justiça, compareceu à audiência pública e assinou a resolução de criação de um núcleo específico para proteção e promoção aos direitos da população em situação de rua, sistematizando, consolidando as ações do Ministério Público, ações específicas para a promoção dos direitos da população em situação de rua. Esse núcleo, ele não tem só o objetivo de desenvolver, no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná, no âmbito do Estado do Paraná, políticas específicas destinadas à proteção aos direitos da população em situação de rua, não só para fomentar a criação de espaços adequados para a participação da população em situação de rua, como conselhos, fóruns, espaços de efetiva participação, não só para garantir a implementação dos direitos civis, direitos políticos, culturais, econômicos da população em situação de rua, mas, sobretudo, para delinear uma política institucional específica na área de promoção aos direitos da população em situação de rua e, sobretudo, sensibilizar os agentes do Ministério Público do Estado do Paraná para as especificidades da matéria e para que tenham uma atuação cada vez mais sensibilizada, mais adequada, mais próxima dos anseios, das reivindicações e todo o instrumental jurídico e, como foi colocado, também não só podemos levar em consideração uma única área do saber para a proteção aos direitos da população em situação de rua, então, também as especificidades, seja da psicologia, da assistência social, da história, que devem ser observadas pelos agentes do Ministério Público quando da atuação na proteção aos direitos da população em situação de rua. Então, a mensagem seria basicamente essa, de fazer o registro da audiência pública, da criação do núcleo e, mais uma vez, deixar o registro de congratulações, de parabenizações ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Comissão de Direitos Fundamentais, por essa excelente iniciativa que tenho certeza que vai ser e já está sendo um relevante e importante marco histórico na luta para a implementação dos direitos da população em situação de rua. Muito obrigado. gente, boa tarde. Eu me chamo Nilce Cunha, eu sou procuradora da República no Estado do Ceará. No momento, sou procuradora dos direitos do cidadão e faço parte desse grupo aqui com esses brilhantes colegas que dispensam apresentações. Estou aprendendo. Eu queria só você, rapidamente, assim, para a gente... É bom receber, parabéns, e os colegas merecem, o grupo merece, porque é um desafio muito grande, é uma luta diuturna que se tem para resgatar a dignidade dessas pessoas e que não vai ser fácil. Primeiro que a gente já começa por não termos uma política de Estado, uma política pública, mas que é difícil transformar numa política de Estado. Todas essas políticas são todas de governo e o sonho de transformar numa política de Estado deve ser uma meta a ser buscada, mas que não é fácil. Mas o que eu queria só destacar é que a atuação do Ministério Público, nós precisamos, primeiro, também, fazer um trabalho de conscientização dentro da instituição, porque ainda temos muita resistência dentro do Ministério Público, colegas que não entendem, eles veem por quê, por quê tantos direitos para essas pessoas enquanto o trabalhador que paga imposto, que sofre, que não tem transporte, que não tem educação, que não tem nada, e eles não têm nenhuma ajuda do Estado. E o Estado vai acolher essas pessoas que estão lá porque querem estar, que não querem sair, que não querem deixar a droga. Então, nós ouvimos isso dos colegas. Não é querer achar que nós estamos bem conscientes, nós, Ministério Público, e que estamos aqui arregaçando as mangas. São alguns, são alguns de nós que, quando começam a conhecer a temática, que veem a realidade, vêem a perspectiva que nós podemos abraçar e lutar. A minha área, como procuradora da República, não é muito, não é muito para nós termos uma atuação. É mais uma questão de logística, é mais de trabalhar na questão da prevenção, na questão do resgate dos direitos dessas pessoas. Porque, na hora de ir lá na ação judicial, é o Ministério Público do Estado. Não é com a gente, mas, na área de defesa da cidadania, nós atuamos, mas precisamos avançar dentro da nossa instituição. E, claro, que esse grupo de trabalho é a semente, é o começo que, como o Jarvis bem falou, que é aqui, que eu acho que deve sair é daqui, do CNMP, para poder conscientizar o Ministério Público brasileiro. Então, eu fico feliz de estar fazendo parte dessa semente, de estar trabalhando com vocês, aprendendo um pouco e fazendo um pouquinho lá no Estado, participando, colaborando, tentando participar e dar visibilidade. E nós precisamos também, gente, nós todos do Ministério Público, ter a consciência que o Ministério Público pode, que o Ministério Público é respeitado. Rapidamente, o ano passado, na época da Copa, quando o Ministério Público fez audiência pública e chamou todos os órgãos do Estado e do município, que já tinham a agenda de convergência, que já estavam trabalhando, mas, quando a gente chamou para a reunião, quando a gente fez a demonstração de que, olha, nós estamos olhando, nós estamos aqui, estamos de olho. Nós não tivemos no Ceará nenhuma denúncia de remoção forçada durante a Copa. Não tivemos. claro que não foi só a atuação do Ministério Público, a gente tem que reconhecer que o Estado e o município estavam trabalhando, mas a gente também sabe que reforçamos, porque nós temos que ter essa consciência. Não é que nós teremos essa pretensão de salvar a pátria. Não é, mas sabemos que podemos fazer, podemos colaborar. Então, aqui, eu quero só registrar que eu acho impressionante reconhecer o trabalho de vocês, o trabalho da Lúcia, quer dizer, a vida dela de sacrifício e de luta para sair de uma situação de muita exclusão, e hoje está colaborando e está aqui arregaçando as mangas para trabalhar em prol dessa comunidade que está lá muito desassistida e com seus direitos violados todo dia. É muito gratificante a gente reconhecer que nós temos pessoas que só ganham a satisfação de ver o retorno desse trabalho. Claro que é isso. Então, isso é muito bom e que a gente aqui seja mais uma vez para reforçar essa disposição de lutar, de juntar esforço, de trocar ideia, de compartilhar experiências para a gente avançar e conquistar mais. Porque um só que a gente consegue resgatar de lá já valeu. Então, parabéns a você que está aí dedicado, construindo, fazendo real essa política, colaborando com isso, você lá na pastoral, na pastoral, e todos nós que de alguma forma pudemos contribuir. O Valério, lá em São Paulo, tem essa luta há muito tempo e tem uma expertise muito grande. O Paulo César, referência nacional na luta dessa luta em prol da população de rua. Isso é muito bom e serve de exemplo para nós como promotores de justiça, ter isso como referência e replicar nossos estados. Isso é o que nós devemos aprender aqui, compartilhar e replicar. Por isso, Paulo, que a gente precisa fazer mais reunião com os membros, referência, para poderem eles serem multiplicadores. Não é verdade? Então, é isso, gente. Era só isso para poder dar a minha visão do que é participar. Quando você entra em um trabalho desse, você vê, você tem que ter um outro olhar para essa comunidade que está lá, porque a gente tem que reconhecer que somos preconceituosos. Nós somos preconceituosos. Isso é naturalmente, mas você precisa se aproximar para você ter um novo olhar, para ver o outro, se colocar no lugar do outro e pensar como ele tentar ajudar dentro da sua esfera de atuação, que você puder fazer, você fazer. Excelente. Mais algum colega? Patrícia? Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, sou promotora de justiça do Rio de Janeiro. Primeiro, é uma grande satisfação para o Ministério Público do Rio de Janeiro estar aqui também. Gostaria de parabenizar a todos, mas principalmente o Paulo César, pela iniciativa, pelo comprometimento com a causa. Valéria, minha admiração por você, não é recente, você conhecimento disso. Não vale. E colocar que eu acho que a grande questão nossa, pelo menos dentro do Ministério Público, porque sabemos que o trabalho é intersetorial, mas dentro do Ministério Público, nossa questão é sensibilização aos colegas. Quando o Daniel falava da cartilha que distribuiu pelo comércio, quase que eu levantei a mão aqui e pedi me dar os exemplares para eu distribuir para os colegas, porque eu acho que é mais ou menos isso. Ai, por favor, vai ser de grande vale. E é mais ou menos essa a questão. Eu vejo que os nossos psicólogos, assistentes sociais, eles de alguma forma, eles abraçam a questão de uma outra maneira. Mas ainda precisamos sensibilizar o colega, pelo menos na área onde eu atuo, essa questão da população em situação de rua está direcionada ao mesmo segmento dos promotores que atuam com patrimônio público. Então, eu vejo que hoje em dia ainda há um perfil mais repressor do que efetivamente do agente político, resolutivo, o construtor de políticas públicas. Essa é uma dificuldade que no Rio de Janeiro a gente enfrenta em relação à sensibilidade. Um outro ponto do nosso trabalho, eu tenho procurado, sou coordenadora do Centro de Apoio, então tenho procurado levar algumas iniciativas, participamos mensalmente dos encontros com a sociedade civil, porque isso no Rio de Janeiro é organizado, precisamos criar os comitês intersetoriais, é uma preocupação que eles vêm demonstrando. Eu escrevi ao Paulo César, solicitando orientação de como eu faço isso de uma maneira que eu consiga mostrar o dever do Estado em efetivamente instalar esses comitês. Já temos algumas estratégias ali, até conversa depois. Esse é o nosso, eu acho que a nossa maior questão é onde nós precisamos. Então, estamos presentes com eles, fizemos já encontro no Ministério Público com eles e tenho assim, uma experiência em relação ao sistema de justiça, como foi perguntado pela colega psicóloga da Bahia, como que nós trabalhamos isso. Eu vejo que o Ministério Público, e é muito bom essa iniciativa vir daqui, que no sistema nacional, nós, promotores, aí assumimos nossa condição de agente político e temos levado para as pautas jurídicas essas questões sociais, sensibilidade social, mais do que o judiciário. A gente vê que o judiciário ainda tem uma certa resistência a colhê-los. A gente tem uma história no Rio que é muito engraçada. Nós temos um TAC com o município do Rio de Janeiro para tratar a questão, que aborda uma parcela ínfima da problemática, mas nós temos um TAC. na época da Copa do Mundo, sabíamos que estavam havendo as remoções forçadas, então começamos a atuar de uma maneira muito mais incisiva, até através do centro de apoio, mas deveria ser pela promotoria, mas fizemos isso, fomos ao abrigo, fizemos as avaliações e tudo, ingressamos com uma ação civil pública porque tínhamos o TAC para executar o TAC. Surpreendentemente, conseguimos uma liminar. O poder público estava impedido de levar qualquer morador de rua para aquele determinado abrigo que as condições eram precaríssimas. E aí, então, chamamos a atenção da mídia. Oi? Abrigo de paciência. Tem que ter muita paciência para ficar lá. Essa é a situação engraçada. E a partir daí, eu chamei o setor de imprensa e disse, Marcelo, vamos divulgar isso para ver se conseguimos sensibilizar as pessoas em relação ao problema. Realmente, o Marcelo conseguiu um espaço muito grande. Até que, numa entrevista dessas, veio um jornalista alemão. Foi muito engraçado. E aí, eu com todo o material na mão, liminar, TAC e tudo mais, mostrei o TAC para ele. Eu não entendo o que é isso. Então, tá bom. Então, eu vou te explicar. E expliquei o TAC para ele todinho, o que seria um TAC. Ele virou para mim e falou assim, continuo não entendendo. Então, tá bom. Comecei a explicar de novo com outras palavras. No final, ele virou para mim isso há muito tempo. Continuo não entendendo. Aí, disse, bom, quanto tempo o senhor está no Brasil? Deve ser uma questão de idiomas, né? Vou começar a falar com palavras mais fáceis e tudo. Estou há 12 anos, doutora. Meu problema não é o idioma. Eu só não consigo entender para que a senhora fez um TAC de algo que está na lei. Porque, para mim, lei é para ser cumprida. A senhora não precisa de um TAC. Eu não tive resposta para ele. Mas, assim, contar para vocês o que aconteceu com a lei que nós temos e com o TAC que nós temos diante do judiciário liminar caçada no dia seguinte. Então, essa é mais ou menos a nossa história e a nossa luta. quando ele virou para mim e falou assim que a senhora tem TAC e a senhora tem lei. Obrigada. Patrícia, mais algum colega? Boa tarde. Vou ser bem rápido até pelo tempo. Eduardo Prego, do MP de Goiás. A gente ouve muito exemplos de atuação, reivindicações e situações que devem ser enfrentadas. A gente ouve muito falar em intersetorialidade, em sensibilização interna dos problemas da população de rua. Isso são dois aspectos extremamente relevantes e extremamente necessários. Mas existe um ponto que é extremamente necessário para a implementação da política e que foi colocado hoje. e que eu sinto que muitas vezes ele fica um pouco esquecido. Em Goiás, ele é totalmente esquecido. E ele é fundamental para a política, porque senão se faz política sem dinheiro. Nós precisamos, eu deixo, e eu até peguei o microfone para deixar isso como sugestão, de que nós pensemos e bolemos estratégias para que o financiamento dessa política efetivamente seja feito. E nós, do Ministério Público, eu até faço essa meia-culpa, nós temos o costume das nossas atuações rotineiras e ordinárias de atribuir uma carga financeira para soluções dos problemas muito grandes nas costas simplesmente dos municípios, que já estão extremamente sobrecarregados. Mas nós também, muitas vezes, nós teimamos em verificar essa situação. E, na grande maioria das vezes, os estados acabam ficando em um posicionamento passivo e cômodo para eles. E, no âmbito da assistência social, os estados têm a obrigação de financiar, de participar, disso. E, em Goiás, principalmente, ele não faz absolutamente nada, a não ser uma política meramente assistencialista, que fica a cargo da primeira-dama do Estado, através de uma organização chamada de OVG, Organização das Voluntárias de Goiás. E ele não participa de nada, quer dizer, mas nós precisamos disso. Então, eu deixo como sugestão para que nós pensemos e elaboremos estratégias para que, efetivamente, esse financiamento saia do papel. Obrigado. Eduardo, acho que, na parte da taxa, também acho que no diálogo com o MDS, com o Ministério da Saúde, a expectativa é que esse assunto volte, inclusive foi uma demanda nossa quando fomos levar lá. Muito bom por sua intervenção. Obrigado, colega. Boa tarde a todos. Fernando, do MPF de Manaus. Na verdade, eu só queria saber se tem algum colega aqui do Amazonas? Eu acho que é o MDS. Na verdade, foi pedido para indicar dois membros de referência. Membros de referência, eu atuo com populações indígenas e populações tradicionais, que é a Sexta Câmara do MPF. E a minha colega, que é PRDC lá, Bruna, também foi indicada. Na verdade, eu não, assim, não somos referência na atuação mesmo, porque o MPF tem muito pouca atuação. Eu tenho uma participação pessoal, assim, pastorais, tal, trabalho com população de rua, até por isso também do meu interesse, mas uma peculiaridade interessante, eu sou do interior de São Paulo, sou carrepia. Aí eu fui lá, eu passei já em Jiparaná, que é Rondônia, e agora estou lá no Amazonas. Eu até percebi no mapa que a Lúcia mostrou que quase não tem, assim, participação dos estados do norte, seja nos movimentos sociais ou seja, não sei se é por questões políticas, o que acaba acontecendo. E lá em Manoas, especificamente, o que eu percebi, como eu atuo nessa área indígena, tem muitos indígenas na rua. É isso que é interessante. Na verdade, se eu não me engano, 30, 40% da população indígena já está nas cidades. Então, é um ponto interessante, eu acho que não deve ter nem, menos ainda, estatísticas sobre isso. É uma questão... E aí eu teria, na verdade, algumas dúvidas em relação a como implementar esses comitês locais. Eu acredito que, pelo que eu vi rapidamente, aqui não tem, lá no Amazonas, eu acho que esse comitê tem em Manaus, não tem, não é? Ah, é? Ah, legal. Eu tinha umas dúvidas sobre isso aí, critérios de priorização na Minha Casa e Minha Vida, porque eu estou tentando lá também levar uma política de moradia para índios na cidade, que vai incluir pessoas também de rua e tal. Acho que depois, não sei se vai ter oportunidade de... sobre a questão de moradia. Porrada, isso. E só para colocar esse ponto, esse olhar específico, como, acho que do MPF também, somos só nós dois aqui do MPF? Acho que só, não é? Não é um tema, por enquanto, não atuamos muito, acabou ficando assim, mas há o desejo. passado, inclusive, naquela... no primeiro encontro, teve vários colegas do MPF, inclusive vários participaram nas audiências públicas em Minas, mesmo Edmundo, Helder, então, assim, agregaram muito. Então, vocês acabam somando esforço. Sou Berenice Melho, sou promotora de justiça de Sergipe e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, bem largo, e ainda tenho atuação na promotoria de defesa do idoso e da pessoa com deficiência. Bom, as dificuldades aqui já foram explanadas pelos colegas, a questão da estrutura mesmo, no próprio Ministério Público, de profissionais que auxiliem, como um assistente social nós temos, mas para servir todo o Ministério Público. Então, quem tem uma comissão assim de perto pode se sentir privilegiada, porque nós não temos. A questão da população em situação de rua, embora esteja ali Sergipe já contando com a adesão, mas o comitê está sendo formado. Mas lá pelo Ministério Público, nós não deixamos a coisa em branco. Nós fizemos já um fórum no próprio Ministério Público e organizamos, não legalmente, porque ainda falta esse instrumento, mas nós organizamos já esse comitê. Então, algumas atuações estão sendo feitas e precisando agora estar em fase de implementação o consultório na rua, que muito auxiliará, porque tem que ser interdisciplinar. E, na minha volta, já cobrei e estou precisando que esses instrumentos sejam formalizados para que, a partir daí, a gente faça. mas não está esquecido. O Estado de Sergipe está em movimento com essa questão da população em situação de rua. Para amenizar aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, porque ele faz essa aproximação até entre os colegas e também com os ministérios aqui de Brasília, onde poderá ocorrer essa facilidade na implementação das políticas. E também unificar essa atuação entre os ministérios públicos do Brasil. O meu muito obrigada. Vamos lá, Célia. Gente, boa tarde. Também acho que não posso deixar apresentando aqui o Ministério Público do Espírito Santo. Sou procuradora de Justiça. Meu nome é Célia e estou dirigindo o Centro de Apoio de Defesa Comunitária. E nós estamos fazendo um trabalho visitando todos os centros popes, os abrigos noturnos. E chegamos à conclusão da ineficiência desses serviços. O sucateamento mesmo dos prédios que são alugados, não são construídos. fizemos agora na semana, no início da semana passada, fizemos o primeiro seminário do Ministério Público do Movimento de Pessoas em Situação de Rua. Temos, claro, a felicidade de termos o palestrante aqui do meu lado, que fez uma palestra maravilhosa. E nós temos, então, trabalhado junto com o Estado e o município para conversarmos a respeito da implementação das políticas. Está sendo muito difícil, mas, assim, agora, devido a essa demanda tão grande e talvez impossível girmos com mais eficiência, nós estamos trabalhando no sentido de que esses serviços primários sejam realmente efetivados. pensando com a Lúcia, agora, no princípio, dizendo assim, existem os centros OPS, que eles funcionam de segunda a sexta-feira. E, depois, as pessoas vão para a rua. Então, essa indagação que o Conselho Nacional do Ministério Público essa campanha no ano passado e eu sou morador de rua e tenho direito a ter direitos, eu fiquei muito chocada quando eu vi, me deu muita inquietação como, depois de promulgada a maior, a carta magna da nação brasileira que garante o direito à dignidade. E a gente ainda está fazendo uma campanha dessa de uma pessoa, um ser humano, dizer que tem o direito a ter direito. Então, acho que nós aqui estamos reunidos, acho que nós vamos conseguir chegar a um ponto de podermos fazer o mínimo. Inclusive, também pedimos até a Inís agora informação sobre o fundo, o fundo nacional, para o fundo de assistência, para saber quanto que está sendo repassado desse dinheiro para todos os municípios do Estado do Espírito Santo. é uma tarefa muito difícil, mas acho que nós vamos... Eu quero parabenizar a fala da Denise, da Denise, desculpe, da Lúcia. E foi um verdadeiro poema, muito bonito. Gente, parabéns a vocês dois, guerreiros, e bom trabalho para nós todos. Estamos com o tempo estourado. acho que o pessoal da mesa vai ficar todo mundo mais tempo, Cristina, Lúcia, Carlos vai ficar com a gente? Carlos, muito tempo, não sei o que. Está então? E na volta... Que horário que a gente mora? voltar duas e meia? Uma hora e dez? Isso. Duas e meia? Está às duas e meia, né? É bem bonito. É só atravessar a rua aí. É bem gostoso. A Thelma sentar também, que ela vai participar do jogral também. Abrindo o manual sobre a... Na quarta página está a poesia que a Lúcia ficou frustrada porque não estava projetada inteira lá no slide dela. E aí nós vamos começar a atividade da tarde por sugestão da Lúcia com o jogral coletivo em que cada um aqui na sequência lê uma frase. O esperado... A Thelma que é a segunda da... Ah, eu saí do contrário. Mas a Denise também não está ainda à posta. Vamos começar, então. Espera aí, vamos lá. Vamos lá. Não somos o lixo. Vamos começar de novo. Olha lá, gente. Não somos lixo. Nós somos lixo e nem lixo. Vamos lá. Você é o terceiro. Somos humanos. Se na rua estamos é porque... Não temos o contrário. Não temos o lixo. Canjos no juízo final. Pensamos e agimos. Calamos e gritamos. Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem sã. Será que temos alegria? Às vezes, sim. memórias nos universos diversos urbanos. lá na ponta. A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. Somos mortos, estamos vivos, estamos vivos, andamos em labirintos. Depende de nossos estudos. Depende de nossos estudos. Os Eduardo Cadu. Muito bem. Nós vamos, então, dar início ao período da tarde com a apresentação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Queria dizer a vocês que quando no nosso grupo de trabalho aqui no CNMP surgiu a ideia desse desenho de evento, nós marcamos uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social e fomos recebidos com muita gentileza e com muito acolhimento pela Thelma, que nós vamos apresentar em seguida, e pela Denise, que, embora não estivesse presente de corpo, estava em alma conosco, apoiando, que a Denise, à época, era a secretária nacional de assistência social. E aí começamos a programação... Aliás, na verdade, nós fizemos uma primeira reunião, agora eu me recordo, no ano passado, né, Paulo? E que depois interrompemos por conta da Copa do Mundo e retomamos nesse ano. Foi uma segunda reunião com o MDS e que, então, resultou nesse trabalho que será apresentado agora. Então, nós temos conosco... A Thelma Maranho Gomes, que é assistente social na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e que é diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Nacional do Ministério do Desenvolvimento Social. E a Mariana de Souza Machado Neres, que é assistente social e coordenadora geral dos serviços de acolhimento. E, como debatedora, Denise Collin, que é diretora de planejamento do Ministério Público do Paraná e ex-secretária nacional de assistência social do MDS. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Vamos com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Dizer que é uma enorme satisfação a construção desse trabalho, agradecer muito ao doutor Paulo, doutor Valério, Andréia, que construiu várias reuniões para a gente avançar nesse momento, e a importância do Ministério Público, desse GT, desencadear toda uma ação orquestrada, ordenada, para avançarmos mesmo nos direitos. Também quero fazer um cumprimento especial para a representação do movimento nacional, da população de rua, a Lúcia, da Bahia, a Cristina também, que é uma pessoa histórica aí na Pastoral do Povo de Rua, para a Pastoral Nacional. E eu esqueci, desculpe o teu nome, mas você também é histórico, lutador histórico aí da casa. Isso, Corrara, está certo. O Luiz Corrara, que também é uma pessoa que defende aí o tema da habitação e dos direitos da população de rua, é que também é muito bom vê-lo. E acho que a gente está aqui em um grupo muito seleto e importante e tem uma missão fundamental para avançar. Para discutir, então, apresentar e agradecer também, quero fazer um destaque carinhoso à nossa sempre secretária nacional, que é uma pessoa que coordenou todo o trabalho na última gestão, e nós avançamos muito em relação ao serviço da população de rua, uma construção muito recente, e temos muito para agora avançar. Inclusive, nós formamos um GT, junto com a Pastoral, com o movimento e com o fórum, e está sendo muito bacana que a gente, a cada 40 dias, estamos nos reunindo e somando as estratégias também para avançar no grande desafio, e que o Ministério Público tenha um papel fundamental, que é justamente a qualificação desses serviços, essa orientação, esse olhar para avançar mesmo na implementação dos SUAS, e, especificamente, voltado para a população em situação de rua. São muitos os lados, a apresentação está um pouco extensa. Eu vou tentar, assim, fazer uma diagonal, porque eu falo demais. Então, qual é o meu tempo? Que daí a Mari vai me controlando. Porque, assim, nós temos uma apresentação sobre o sistema. Não fala assim, não. Não fala isso. Não, mas vamos fazer um combinado aqui? Eu acho que, se a gente conseguir, não sei, vou tentar falar em 20 minutos, cada uma ter 20 minutos, vai ser uma hora. Pode ser que seja até um pouquinho, uma meia hora nas ruas, a Denise, como debatedora, 20, pode ser? Acho que a gente fecha bem para... E, assim, porque realmente é um sistema que tem um histórico e uma discussão complexa e é muita informação. Nós fizemos essa apresentação. Queria me desculpar, que podia realmente ter feito uma cópia para vocês e ir acompanhando todas as informações que estão aqui. Está no telão aí. Imprime. Mas eu até pensei em passar tudo por e-mail também, já que não vai estar na mão para acompanhar e disponibilizar. E nós temos até por estado essas informações. Só que, se a gente fosse também detalhar por estado, ia ficar um tempo daí muito maior. O que nós podemos combinar é de já socializar essa primeira e depois nós desdobramos com as informações por município, por estado, e a gente combina. Está bom? O que nós esperamos muito de vocês é uma postura que, lógico, tem um papel fiscalizador, mas também tem um papel de ocupar um espaço político, de defesa da política nacional da população de rua, e a questão do viés dos suas, porque a gente vê que ainda falta entrar na agenda. Então, acho que o movimento também proativo de mobilização do tema e da importância falta esse debate. Acho que ainda a gente vê a pressão que os prefeitos sofrem é muito grande em relação à higienização, ao comércio que pressiona. Então, nós temos segmentos, nós temos um legado histórico muito pesado em relação a essa temática. Então, acho que falta também um contraponto mostrando o que é direito e fazer esse trabalho inicial. E, lógico, tudo tem prazo, tudo tem um diálogo civilizatório para avançar. E quem estiver descuidando disso e não acatando, daí tem as providências. Mas nós estamos com uma expectativa muito positiva de vocês entrarem positivamente nessa agenda, dando uma retaguarda, entendendo as dificuldades, e, lógico, numa postura de cobrança, mas muito mais também numa postura dessa construção, que é muito recente. Aí nós iniciamos, então, a discussão da proteção social, o Sistema Único da Assistência Social, inserido aí na Proteção Social Especial, que nós tivemos o marco da nossa legislação, que só na Constituição nós instituímos, até não colocamos aqui o artigo, mas da Seguridade 194, que instituiu o Sistema de Seguridade Social no Brasil, junto às três políticas, que está aí no último pontinho da fala, que prevê as três políticas de proteção do Sistema de Seguridade, que é a saúde, previdência e assistência social. E acho que é um paradigma realmente importantíssimo e novo nessa construção, porque afiancia direitos humanos e sociais. Até então, toda a discussão que vocês têm melhor do que nós, que estamos na execução, que é a questão dos direitos sociais, os direitos coletivos, que era um campo muito ainda de uma responsabilidade mais no campo individual e também um Estado subsidiário que passou historicamente para a rede que nós chamamos de privada, não governamental, e toda essa construção sócio-histórica, que, pelo tempo, nós nem entramos muito, mas nós sabemos que nós tivemos um desenho no Brasil de gestão, que foi um desenho centralizador, na década de 1940, quando foi estruturada a Legião Brasileira da Assistência, todo um desenho de um país continental como o Brasil, mas com um desenho que não era de um PAC federativo descentralizado e não tinha um movimento da Constituição ainda, anterior a isso, de municipalização. Então, é uma ruptura histórica que nós estamos construindo no legado da Constituição para cá, porque essa relação do PAC federativo, nós ainda temos uma cultura de gestão muito de dependência dos Estados e do governo federal em relação aos municípios. Então, esse protagonismo, essa questão da autonomia do município, essa construção, não faz parte da nossa cultura histórica. Como da mesma forma que o princípio da participação, como o princípio basilar para estruturar qualquer serviço, qualquer programa, que tem que ter as pessoas que são, os usuários que nós chamamos, eu não gosto muito desse termo, mas o sujeito de direitos daquela política, participar do processo, isso também não está dado. Então, nós não temos uma cultura de participação, mesmo sendo um país de referência internacional, que avançou muito na discussão da participação, isso não está enraizado, isso não é ainda incorporado na nossa sociedade como uma coisa que tem que acontecer. Então, é muita luta, é muita pressão, muitos poucos ainda lutando por isso. E o SUAS traz todos esses princípios e que nós temos que fazer uma mudança de cultura, e isso é um processo. Aí impõe, então, essa responsabilidade pública e estatal, então, é o grande, é a referência da mudança, que é o Estado tem o dever da garantia da política de assistência social, rompe, então, com essa concepção restrita de seguro, que é muito mais a política, porque, da mesma forma, nós não vamos estar discutindo, acho que amanhã na programação, não, que é o SUS. Então, são os dois sistemas que a gente sabe também que, como direito da população, só na Constituição de 88 também, e era a referência de quem tinha atendimento, principalmente na saúde, era o INAMPS, quem pagava o seu seguro, quem tinha carteira assinada, então, a gente também tem esse histórico, que é uma outra discussão que amanhã vocês vão estar desdobrando. Eu sempre coloco um exemplo que é o seguinte, o desafio nosso é a mudança da questão, do entendimento do exercício de cidadania da população, que é a população que está realmente subalternizada nessa relação do sistema capitalista, que ela é histórica, e essa concepção de direito não está incorporada. Então, a população, então, em situação de rua, é muito mais banalizada e é muito mais senso comum. Qualquer coisa que oferece, parece que a obrigação já está cumprida. Não tem nada, já está comendo. Tem lugar para dormir, não dormia na rua. Então, o nosso desafio é a mudança desse valor, instituir a questão ética mesmo, incorporar isso. E a saúde, nós sabemos que a maior disputa da saúde é o setor privado. E aí a saúde envolve muito recurso no setor privado. A indústria farmacêutica é bilionária. Então, a correlação de força maior que a saúde enfrenta, além dessa concepção, é muito mais a disputa do setor do mercado. E nós não temos isso, mas nós temos o legado histórico. As primeiras damas ainda, no desenho antigo, como as gestoras da política. Nós ainda enfrentamos essa dificuldade. Então, é um legado da história, em função do tempo. Eu vou correr, porque já estou falando de mais essa parte. Vamos lá. Porque é uma conversa assim que... Aí os marcos legais da nossa política, que eu falei, a Constituição, a Lei Orgânica da Ciência Social, que foi vetada integralmente em 1991. O Valor de Melo, na época, o presidente do Valor de Melo, que foi todo aquele escândalo que deu da LBA lá, que vocês devem lembrar. E nós conseguimos um processo de muita luta, muito movimento, e com uma expressão realmente significativa da nossa categoria, porque também tem essa confusão das nomenclaturas. Política da assistência social, o profissional assistente social que fez serviço social, e o assistencialismo. Então, essas nomenclaturas muitas vezes se confundem. Muitas vezes as pessoas acham que um assistente social só trabalha na assistência social. E é o contrário. Até então, não tinha essa política com a força que tem hoje. Hoje é a política que mais emprega a categoria. Mas não era, era a saúde. Então, nós temos a questão da nossa Lei Orgânica da Assistência Social, que foi aprovada em 1993. A Lei da Certificação, que foi aprovada em 2009. E essa luta da certificação, que também é um legado histórico, cartorial, quem definia se ia ter isenção patronal. Essa é uma discussão também bem assim, que a gente teria que ter tempo para explicar. E eu até gostaria, Denise, que você fizesse um destaque na sua fala, porque é uma área que você tem muito domínio, que é essa parte da certificação. Por quê? Porque é uma isenção indireta. As entidades que têm a certificação de entidade beneficente, que vem lá desde a entidade filantrópica, lá da época mesmo do Getúlio, ela fica com isenção de pagar o INSS patronal. E isso é uma disputa de um fundo público muito pesado. E antes, quem dava a declaração de ficar isento e ter a certificação, que era o certificado de filantropia, que depois ficou o SEBAS, que é de entidades beneficentes, antes era o Conselho Nacional de Assistência Social, que tinha um papel muito mais cartorial do que de controle social. Ele só foi reformulado, depois a lei orgânica, com uma nova função, mesmo assim ele acumulou, e é uma disputa muito pesada. Então, depois que teve a legislação, o que é da saúde? Então, uma entidade privada da saúde que atende 60% gratuitamente pelo SUS, ela pode ter essa isenção. A educação, se ela tiver um investimento de 20% dos seus lucros, também, e agora está mais rigoroso, para dentro da própria educação, também, só através das vagas, de bolsa de estudo e tudo, ela também tem essa isenção patronal. E nós, uma entidade da assistência social, que daí é uma discussão em que a gente comprou uma briga muito grande, e uma pressão muito forte, principalmente no setor da educação, de continuar dentro da assistência, uma mistura muito grande, que depois a Denise vai estar colocando com mais detalhe, que isso é bem importante, porque a gente ainda sofre essa pressão. E é aí que nós estamos aprofundando, construímos um cadastro nacional da rede privada no Brasil. Hoje, são 17 mil entidades da assistência social no Brasil, e nós estamos, entidades prestadoras de serviços, e as que prestam serviço, principalmente, no caso, serviço de acolhimento, que a Mariana vai fazer esse destaque, de vários serviços, o serviço de convivência também, 50% da rede não governamental, são essas as entidades que têm uma preferência de ter a certificação. Mas isso eu não vou entrar muito no detalhe, por causa do tempo, mas dizer que tem sempre no Congresso a disputa desse fundo público. Esse fundo público não é pouco recurso. Aí eu não sei dizer, no geral, quantos bi de isenção que tem por ano, mas das três horas, 14 bilhões por ano. Então, nós não estamos falando de pouca coisa. E é uma área que tem uma disputa muito pesada e que ela não tem muita... Ela não entra muito na agenda política, de ter visibilidade. E também está no momento agora, com a nova lei que entrou em vigor, do marco regulatório, que envolve a necessidade de ter os editais públicos, mas também está em um rigor muito grande. Nós estamos com uma discussão, até com um decreto, para regulamentar. O SUS também está em um movimento muito forte, porque o marco regulatório da lei, das organizações sociais, não está considerando serviço continuado. Está no desenho de ONG-projeto. Ah, é, vai entrar em rigor agora. É o final desse... Eu me concluí com o Júlio, é Júlio. É uma pressão para prorrogar. É, para prorrogar, porque acabou que as entidades que têm serviço continuado acabam tendo essa dificuldade. Mas depois a gente entra no SEBAS. Nós tivemos também um dado muito importante para passar para vocês, que o Sistema Único foi construído, e que eu vou mostrar rapidinho as distâncias desse sistema, mas nós bancamos toda a estruturação do Sistema Único através de resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social. Nós não tínhamos os SUAS em lei. Nós só fomos ter os SUAS em lei em 2011, na Lei 2004-2005, que foi inserido o Sistema Único na Lei Orgânica. Então, é muito importante, porque a própria legislação da Lei Orgânica dava esse direito, esse poder de resolução dos conselhos deliberativos da política. E, no governo federal, isso foi fundamental. Acho que tem dois dados aqui. Bom, quando entrar no financiamento, eu falo. Os marcos normativos do SUAS, a gente tem a referência da última política nacional, que até já está em um processo de debate, e possível revisão, mas é a nossa referência, de 2004. A norma operacional básica que foi colocada aqui só de 2005, mas também a de 2012, que é bem não vendo, que é a mais recente agora. E a de recursos humanos, que nós temos de 2006. E um dado muito importante, uma resolução muito importante, que é a tipificação do serviço. Isso vocês também vão estar vendo, como é a tipificação, porque nós padronizamos no Brasil... A política da ciência social sempre foi conjuntural. Cada governante... E essa é a nossa cultura política no Brasil. Nós temos uma cultura política muito atrasada. Cada governante desfaz o que o outro fez e quer dar a marca dele, dar o nome do que ele quer. Então, nós tínhamos essa conjuntura na história da política da ciência social. Não tinha nada estruturado, nada padronizado. A tipificação traz um processo fundamental, que é o que são os serviços do SUAS, quais são os programas que nós podemos... Que são até conjunturais, mas os que também já são estruturantes, que existem, e que a nomenclatura tem que ser em todo o território nacional. Então, nós padronizamos o serviço e nós estamos no processo de construir e implantar esse serviço. Então, eles estão em processo de plena construção ainda, porque o desenho do SUAS é todas as instâncias de pactuação que eu vou mostrar, e depois tem que ter orientação, depois tem que ter capacitação, só que tudo isso nós estamos construindo e ainda não está ordenado casado, como a gente gostaria. Então, a gente tem as dificuldades aí, que depois eu vou traduzir tudo isso. E o protocolo de gestão integrada de serviços e benefícios. Nós avançamos muito na integração do Bolsa Família nos nossos serviços, mas nós temos um desafio muito grande do benefício de prestação continuada, que ainda não tem um número tão grande de beneficiários participando e sendo atendidos no nosso serviço. Então, vamos lá. Daí, pode passar. Aí, a estruturação do sistema organizou equipamentos públicos de referência. Então, para nós construirmos uma política forte de proteção, ela tem que ser profissionalizada, e não existia tantos trabalhadores. Nós também regulamos, hoje, 13 profissionais de nível superior, também regulamos os profissionais de nível médio e ensino fundamental, e os equipamentos públicos de referência, que daqui a pouco a gente vai falar. Serviço de natureza pública estatal e não governamental, como eu já falei. E também avançamos num desenho que é níveis de proteção. Antes, a política da assistência, ela trabalhava muito segmentada. Ela falava do segmento e não do serviço. E com a política de 2004, nós tivemos uma mudança muito importante, uma nova reestruturação da política, que deu muita força, que é nível de proteção básica, que tem os centros de referência para a proteção básica. E aí, no caso, são os centros de referência da assistência social, que são os CRAS, e as unidades de referência aos CRAS, que são os centros de convivência, que tem da rede governamental e público, que são os principais centros de referência. Da proteção social especial, voltada para o público com violação de direitos, que fala também em situação de risco, por violação de direitos. E aí nós temos o centro de referência especializado de assistência social e unidades referenciadas. Nós vamos ter o centro, que é o centro-dia, que está em construção, uma experiência nova nossa, e o centro de referência especializado para a população de rua, o centro-pop, e as unidades de acolhimento. Então, são essas referências da proteção especial. Aqui, nas instâncias, não sei se vocês conseguem acompanhar, nós temos a instância do sistema, que é a instância de gestão, cada nível de governo. Então, nós, da Secretaria Nacional pelo MDS, nós não executamos a política, nós coordenamos a política, confinanciamos a política, então, o governo federal não executa. Depois tem as secretarias estaduais, nós tivemos um movimento, para vocês saberem esse dado, acho que é importante, nós tivemos 22 estados nessa gestão, que teve mudança de grupos, que assumiram a gestão. Isso acaba também sendo um recomeço, porque também nós ainda, os SUAS, na gestão estadual, ela ainda é muito frágil, nós temos poucas referências de estados que estão mais estruturados, então, acaba que desmonta muito. Tem estado que monta, vem todas as equipes novas quando muda a gestão. Então, e mesmo quando continua o mesmo grupo, também se muda o grupo que assume, tem desmonte. E o que nós percebemos nessa gestão agora, de alguns estados, é que, vou dar o exemplo da Bahia. A Bahia tem oito pastas em uma única secretaria. responde pela justiça, direitos humanos, pessoa com deficiência, ciência social, está lá, mulher, idoso, LGBT, então, colocam todos em uma única pasta. Esse desenho, que aglutina muitas responsabilidades de diversas políticas, nós sabemos que enfraquece a implementação do SUAS. Essa é a avaliação que nós temos. Então, isso é uma dificuldade. Mas, só colocando, então, das secretarias estaduais, das secretarias municipais e a do Distrito Federal. Aí nós temos a instância de negociação e pactuação. Então, nós, do governo federal, a Secretaria Nacional, toda, qualquer proposta de expansão, de mudar valor, de criar qualquer coisa, até eu acho muito engessado, que nem expansão que já está pactuada, você tem que repassar na pactuação. Tudo vai para a CIT, que é essa comissão intergestora tripartite. Essa comissão tem 15 representantes. É importante vocês saberem, porque nós temos um colegiado nacional de gestores muito organizado no Brasil. Todo ano, eles fazem cinco encontros regionais e um nacional. O último encontro nacional, que foi em Fortaleza, agora, em abril, tinha 3 mil pessoas. Então, tem uma participação muito ativa dos gestores municipais, trabalhadores, conselheiros. E tem o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais. Eles, então, escolhem a representação por região, e são cinco representantes dos municípios, cinco do Congema, cinco do Fonseias e cinco do MDS. E que toda a discussão do sistema passa pela CIT. Nos estados, tem que ter, então, as comissões intergestoras bipartite, que é 50% também... Não é 50%, é normalmente seis municípios e quatro do... Ah, não. Porque agora tem a representação que não se fez. Ah, mudou. Porto populacional. Aí, você não sabe. E tem... Então, a representação na CIT, ela tem cinco de municípios por porte populacional que tem que acoplar regiões do país. Então, tem representantes da região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, e de municípios até 20 mil habitantes, até 50 mil, até 100 mil, e metrópoles, acima de 900 mil. E nas CIBs dos estados, também. Então, você tem que ter representações das regiões do estado e do tamanho populacional que aquele indivíduo representa, que ele gestor representa no conjunto de municípios do estado. E aí, dá um destaque. Ele varia entre 10 a 12, às vezes 15, 16, dependendo do tamanho do Minas, que tem bastante região, tem mais. Acho que é importante falar que tudo que pactua é em cima dos diagnósticos. Não aparece o nome de nenhum município, nunca, nem de estado. tudo em cima de um diagnóstico, dos indicadores, da necessidade, da importância de ter e o critério de partilha que é definido, apresentado, debatido. Antes de ir para a CIT, tem muitas oficinas que são realizadas. Então, é um processo bem... Antes de chegar, finalmente, é um processo longo, trabalhoso, mas importante, muito dialogado e com participação também de representantes envolvidos no tema. Então, a gente tem isso bem importante mesmo. Aí, depois, vai... tem a resolução da CIT. Aí, no caso da CIBS, também são as resoluções, as políticas estaduais. E aí, necessariamente, tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional, no âmbito nacional e, no Estado, os conselhos estaduais, com as suas resoluções e deliberam. E também, dentro da instância do controle social, nós temos a instância das conferências, que são deliberativas. No governo federal, a gente segue a risca, porque toda... Por exemplo, o SUAS. O SUAS foi deliberado na conferência de 2003. É isso? 2004? Conferência de 2003. Conferência de 2003. E ele iniciou a implantação em 2004. Então, o que é deliberado, que dá a direção principal para a construção do sistema, da política, o que fica como prioridade, sempre tem cinco, seis, dez que a gente consegue, monta no plano de ação, o conselho acompanha dentro do seu plano e a gente tem que executar. Esse é o desenho do sistema. Mas isso não desdobra dessa forma em todos os lugares. Porque, na verdade, a instância que delibera, avalia que nível que está e o que é principal acontecer é aprovado em uma conferência. Mas isso aí, na prática, nem sempre é executado dessa forma. Claro, claro. Pode, eventualmente, quem tiver alguma questão e formulando. Uma questão que os promotores geralmente são indagados e muitas vezes recebem representação, Thelma, é a respeito das conferências municipais ou estaduais. É a questão da vinculação e, sobretudo, de como, portanto, exigir do Poder Público o efetivo cumprimento das ações da conferência. Os promotores somos sempre muito indagados sobre isso. Se pudesse falar um pouco a respeito do que há, inclusive, em termos da normativa federal sobre isso, seria... Na verdade, nós também temos que fazer um pouco assim. Nas últimas conferências, nós vamos ter condições de dar um pouco essa direção. Porque, antes, como nós não temos uma cultura de planejamento, as nossas primeiras conferências, nós punhamos a demanda para 50 anos lá. Punhamos todas as necessidades. Tudo, tudo. Porque era uma cultura que começou... E era uma forma também de você ir construindo. Então, nas nossas conferências, nós tínhamos muitas, muitas deliberações de curto, médio e longo prazo. E nós fomos aperfeiçoando o instrumento, vamos dizer, da instância de avaliação para dar essa direção. Acho que agora, nos últimos, vamos dizer, nos últimas conferências, nós temos já até uma direção mais enxuta, mais organizada. E que o Ministério Público, normalmente, nos estados, dependendo do estado, nós temos uma participação ativa até em algumas reuniões dos conselhos. eles acompanham as reuniões do Conselho Estadual e acabam também tendo esse papel de um diálogo e de questionamentos. Quando a gente... E, assim, nós tivemos esse exemplo lá no Paraná. Denise é do Ministério Público. O grupo do Paraná, do Ministério Público, teve um papel fundamental no Paraná para a gente implantar os conselhos, porque tem uma cultura de não querer instituir o conselho adequadamente. É muito pesado isso daí. E aí o Ministério Público foi muito importante, porque ele dava uma condição de respaldo para a sociedade para poder avançar. Então, acompanhar o que foi deliberado, dialogar com o conselho como é que está esse plano de ação e um pouco dessa avaliação na sua execução. Acho que esse papel, o Ministério Público tem um papel fundamental. Seria dentro desse desenho. Não sei se você quer completar, Denise. Lembrando aqui que as conferências foram criadas por legislação em todos os municípios, em todos os estados e no governo federal. Uma coisa importante de falar da legislação, e eu vi aqui no livro que aponta que a legislação que alterou a política nacional de assistência social na Loas, instituindo o sistema único, ela também tem que ser reproduzida agora para os estados e os municípios. E como a lei orgânica era de 93, a maioria das legislações são de 96, 98. Então, elas não preveem uma série de responsabilidades que hoje já se instituiu com o SUAS. Então, essa é uma coisa importante. Na última, na CIT de abril, que eu ainda coordenei, nós pactuamos um modelo de legislação para municípios. E agora está sendo, estava sendo elaborado para os estados, então, com certeza será. De qualquer forma, em todas elas, prevêem... O Espírito Santo e Minas Gerais são as legislações. que já têm legislações próprias e adequadas, depois do SUAS. Então, lá prevê, mesmo as antigas, que a cada dois anos, o gestor municipal e estadual tem que convocar, o conselho convoca e o gestor tem que viabilizar a realização das conferências. E a importância da conferência, além de ampliar a participação, é de que ela avalia até aonde se caminhou naquela determinada área e quais são as prioridades para a próxima gestão. Como a Thelma disse, a gente colocava um mundo de prioridade e aí não dava conta daquilo. Então, já na conferência anterior, isso todos os gestores estaduais possuem, mas se o CNMP quiser, o Conselho Nacional tem o levantamento feito por todas as conferências estaduais, e eles fizeram um balanço do plano decenal que está vigorando agora até 2015. E um balanço do pacto de aprimoramento da gestão que foi firmado para municípios de 2014 a 2017. Na cartilha que tem, para a população de rua, tem os itens do pacto específicos para a população de rua, mas eles trazem de todas as ofertas da proteção e organização da gestão, da política de assistência. E, então, eles têm o levantamento do que eles avaliaram, que foi cumprido até então. E, nesta conferência, a proposta é se definir diretrizes e prioridades para o próximo plano decenal, que vai passar a vigorar de 2016 a 2026. Os planos nacionais, quem acompanhou um pouquinho da educação e da saúde, sabe, hoje eles trazem ações, prioridades, metas e correspondência, ou uma tentativa de correspondência de vinculação de recurso, que foi o tema de hoje de manhã, da necessidade de se assegurar com financiamento para essas implantações. Então, eu penso que essa conferência é de fundamental importância. Lá no Paraná, o Fernando sabe bem disso, a gente sempre acompanhou. A comissão organizadora da conferência estadual orientava os promotores para fazer isso nas municipais, para viabilizar a ampliação da participação, para não ter cerceamento, para as pessoas poderem se manifestar e tal. E as deliberações, inclusive, já tem uma definição do Supremo de que as deliberações têm poder normativo e imperativo de legislação. Então, portanto, é possível e passível ser cobrado como atribuição e responsabilidade do, se eu não me engano, também tem uma decisão daquela corrigedora, Eliana Calmal. Então, também, acho que é possível a gente repassar isso depois para embasar onde tiver alguma dificuldade nessa perspectiva. Uma outra coisa importante é que há uma definição, o governo federal faz um cofinanciamento para todos os serviços, elas já vão mencionar, mas ele também faz para o aprimoramento da gestão, que se chama Índice de Gestão Decentralizada, IGD, SUAS. Tem um para o município que é remunerado pelos serviços que ele faz de atualização do cadastro único e tem outro que é da gestão do sistema. Este recurso varia dependendo de um ranking que os municípios têm que cumprir com determinadas atribuições em relação à gestão. Acho que nenhum município brasileiro recebe a totalidade do que poderia. Os estados também, eles também recebem um percentual para prestar assessoramento, orientação aos municípios. e hoje esses recursos eles estão destinados a aprimorar a gestão. Então, você pode contratar diagnóstico, você pode fazer capacitação, você pode ter assessoria, você pode comprar maquinário, equipamento e você define se o gasto vai ser em capital ou em custeio. Pode comprar material, pode adquirir carro, pode fazer pesquisa, pode fazer publicação. Enfim, depois tem uma normativa ali do que pode gastar ou não, a gente depois acessa também. E o valor, somando o do Bolsa Família com de assistência, é um valor razoável assim por mês. Mesmo o município pequeno gira em torno de 10 mil reais por mês, então, quer dizer, dá até para ir se organizando para fazer esse tipo de coisa. E 3%, no mínimo 3% desse valor é para viabilizar as reuniões dos conselhos, para contratar assessoria, para pagar passagem, para ter alimentação, para eles participarem de cursos fora e tal. E isso, segundo o Tribunal de Contas, não está sendo respeitado e a gente até estava fazendo uma outra forma de relatório de gestão para poder acompanhar. o tempo já foi, mas eu vou correr. As instâncias de financiamento. Então, nós temos o Fundo Nacional. Isso aqui foi também uma grande revolução para nós na política, porque nós tínhamos o modelo convenial, e o modelo convenial é interrompido, burocrático, lento, e nós instituímos a partir de 2004 o repasse fundo a fundo, automático permanente, por parte do Fundo Nacional. Não é o que acontece dos fundos estaduais ainda. Então, os fundos estaduais estão num momento até importante, que eles estão agora avançando nesse desenho também de ser automático. Tem fundo estadual que ele é automático, mas ele é programático. Se o município não gastou recursos, ele não tem como reprogramar. Então, também nós estamos nessa discussão dos fundos estaduais para os fundos municipais. Acho que a questão... Isso é fundamental, porque nós tivemos uma situação no ano passado, nós chegamos a ter quantos bilhões que tinham nas contas de recurso parado? 1.600.000.000 parados nas contas. Porque tem essa questão também dessa mudança, que não é tão novinha assim, mas contador que não sabe. Um esforço muito grande do fundo de estar orientando, do fundo nacional, a equipe do fundo tem um trabalho, inclusive eles montaram um plantão. E acabou sendo aprovada a portaria 36, que instituiu para os municípios, inicialmente, que tinham 24 meses de recursos sem ter saldo de recursos, eles não iam receber mais recursos. Depois tinha mais um prazo, entraria recursos que tinham até 12 meses. Então, está em vigor essa... Nós já conseguimos diminuir muito com essa ação de suspensão dos recursos novos para poder orientar, mas é um processo que está em curso e que está dando muito trabalho, porque envolve também um diálogo que não é tão tranquilo dos tribunais de contas estaduais, que também dificultam. Então, alinhar também essa lógica do fundo na lógica dos próprios estados, da prestação de conta dos municípios, e a gente está em uma construção muito grande. E aqui também, em 2004, tem um marco importante, que é a desvinculação da certidão negativa de débitos para o recurso da assistência social. Até então, era vinculado a certidão negativa, então, tinha alguma pendência no receber recursos. E tem estados, até hoje, que não têm essa desvinculação dos recursos estaduais para os municípios do recurso da assistência. Não acompanhou automaticamente o que a União faz. Então, isso também foram dois marcos importantes. E aqui é o desenho desse modelo, a partir da norma de 2005, que é o modelo... Nós temos uma política que nós falamos que a assistência social, acabei não falando isso, no sistema de seguridade, a previdência, que é benefícios, e a saúde, que é serviços. A assistência social, ela une as duas coisas, ela tem benefícios e serviços. Porque nós temos, dentro da própria lei, a questão da transferência de renda, como direito à sobrevivência, direito à renda, como afiançar isso é fundamental. E o Bolsa Família, toda a execução, mesmo tendo aqui na gestão federal uma secretaria que responde até pelo tamanho, que é o maior programa de transferência de renda que nós temos no mundo. Hoje são 27 milhões de famílias cadastradas no Brasil, e 14 milhões que recebem, 13 milhões e têm diminuído agora, porque o pessoal está começando a ser incluído na geração de renda e tendo autonomia. estamos com 13 milhões e 700 mil famílias que recebem a transferência de renda. E tem ligado diretamente, explicitado, e é uma conquista da assistência, o BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. E hoje nós temos 4 milhões de famílias recebendo um salário mínimo por mês ligado a esse benefício. Então, é toda a parte dos benefícios. E os serviços, como eu disse, que são continuados, em uma transferência fundo a fundo, regular, automática, com repasse confinanciado, e também os programas. Nós também conseguimos regular os programas. Então, o PET, o Programa Acessora Trabalho, o Programa Capacita Suas com os Estados, que nós também aprovamos em 2012, a nossa Política Nacional de Educação Permanente dos Suas. E os projetos, somente os projetos, então, que nós temos, ou os projetos de construção que nós cofinanciamos hoje, para a CRAS, CREAS, Centro POP, que é via convênio, e também as emendas parlamentares que envolvem construção, também é via convênio. Então, esse é o desenho que nós temos aí do cofinanciamento. Quer falar alguma coisa, Denise, que você é especialista nessa área? Fala. A Denise é doutora nessa área. É verdade, financiamento é teu tema de teses. Ela sabe tudo de financiamento. Bom, acho que uma coisa importante, a Thelma já disse qual é a dinâmica, é que o financiamento é regular e automático, fundo a fundo. Então, hoje, para cada um dos serviços que estão naquela tipificação nacional, a Resolução 109, acho que todo mundo tem, senão depois a gente acessa ali também, que em 2009 só foi possível chegar a um consenso de quais seriam as especificidades da política de assistência social. Antes, assim, era para pobre, então era assistência. e mesmo coisas que... Educação infantil, a creche era da assistência social e as escolas de educação infantil eram daí para a população de maior renda. habilitação e reabilitação na saúde, material para construção de casa, então, caixa d'água, essas coisas, enfim. Era para pobre, era da assistência. Aí foi conseguido chegar a um consenso de quais seriam as atribuições, na área da prevenção e na área do atendimento ao risco com direitos, população com direitos violados. E nessa tipificação, hoje, apenas um serviço que é o atendimento à população, a pessoa com deficiência e idoso no domicílio é que não tem um valor de referência, de piso de referência para cofinanciamento ainda do governo federal. Todas as outras tipificações são três serviços na básica, cinco na média complexidade e quatro na alta complexidade, todas elas têm cofinanciamento regular e automático, uma vez que o município cumpre as exigências, se habilita num sistema de informação. Então, não precisa mandar projeto para cá, não precisa ter deputado que defenda, não precisa mais nada disso. Cumpriu, levou para a CIT, pactuou, começou a receber, não para mais de receber, a não ser que não tenha movimentação em conta por mais de 12 meses ou que tenha alguma denúncia, que tenha alguma situação que aí suspende o pagamento. Para quem vai implantar o serviço, ele recebe, se for da proteção especial, seis meses, se for da básica, três meses de recurso para organizar a oferta. Então, para fazer, para contratar um aluguel, se precisar, para organizar uma capacitação, ele vai ter um recurso que ele não vai estar atendendo ainda, mas que ele organiza a oferta desse serviço. e isso pode ser prorrogável por igual período. Se passou este período e ele não implantou, há uma suspensão do recurso e ele só passa a receber quando ele comprova que ele implantou. Como é que ele comprova isso? Como deveria acontecer? Depois a Lúcia vai virar para mim e falar assim, mas não é nada disso, na ponta não é nada disso. Então, agora, quando na ponta não é nada disso, que eu avalio que é muito importante a atuação do Ministério Público. Por quê? Se isso tudo está correndo, o que nós vamos ter que cuidar? Se tem a lei, se fez a conferência, se está executando o fundo e tal. Mas quando receber o recurso, preencher um sistema de informação dizendo tal ok e não é real, aí sim que a gente vai ter que tomar mais cuidado ou a qualidade não é suficiente. É um sistema de informação, a SAGE vem à tarde aqui para preencher, para orientar como é que preenche, e o Estado tem que ir com a sua equipe fazer uma visita em loco e fazer um relatório dizendo que aquele serviço segue as regras com aquele que aquele município se comprometeu. E aí ele passa a receber esse recurso continuadamente, não para mais de receber, a não ser nesses casos que eu apontei. Ocorre que este financiamento do governo federal é um cofinançamento. Então, ele é um valor de referência e a gente sabe que ele não cobre o custo total. Então, essa é uma discussão, está sendo feito com o IPEA e a Fiocruz, um levantamento de custo por serviço para tentar definir um percentual de responsabilidade. Porque a educação e a saúde tem percentual constitucional, assistência social não tem. Há um projeto de lei correndo há séculos no Congresso que diz 5% da seguridade para assistência, acho que é 4, 3, 2, 1, de 2001, esse projeto. E é uma PEC, uma emenda constitucional. E 5% dos orçamentos próprios de cada um. Hoje, o governo federal, o ano passado, já gastou 7,9, quase 12% do valor da seguridade. É claro que aí tem benefício, não é só serviço. O custo mais alto é benefício, benefício de prestação continuada. Bolsa Família não está computado neste, mas o BPC está. Ainda assim, ele já atinge, vai chegar perto dos 5. Então, o que se viu é que deveria ter um percentual, quer dizer, uma proporção conforme o custo do serviço. O grande problema, o colega de Goiás já disse, os estados não entram com as suas responsabilidades, raros são os estados, a secretaria tem a relação, depois pode passar isso, tranquilamente, vou lembrar de algum só, que fazem o cofinanciamento e fazem duas modalidades. Ou eles dão um valor total que vale para tudo. Então, no governo federal é assim, cada serviço tem um valor de referência. No Paraná, ele passa um valor único por mês para um conjunto de municípios, que não chegou à totalidade ainda, e é seis mil reais. Seis mil reais é o valor de um serviço. Mês, que o governo federal repassa. Não é o valor do serviço, é o cofinanciamento que o governo federal repassa para um serviço, que depois tem que ser acrescido do Estado e do município. Então, esse cofinanciamento tripartite, ele não corresponde. Ele não é real. Então, Lúcia, você está certa. real. A segunda é, em Estado, não cobre Estado, só sabe cobrar, o Ministério Público não cobre Estado, só cobre os municípios. Principalmente abaixo de 20 mil habitantes. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Acaba cobrando só do município. Para os serviços da proteção especial, a oferta pode ser regional. Elas vão dizer também como é que pode acontecer. Então, o Estado, nas unidades de acolhimento, para qualquer público, o Estado, ele pode oferecer diretamente, quando os municípios são de pequeno porte e não justificam uma internação. Então, a gente foi fazer uma grande discussão em Minas, porque tem um TAC em que o Ministério Público estava cobrando a implantação de casas, lares para crianças e adolescentes nos 853 municípios mineiros. o prefeito dizia não cabe isto. Por quê? Porque eu tenho três, quatro crianças para acolher ao longo do ano. Então, monta um programa de família acolhedora. Monta uma guarda subsidiada. Paga aluguel social para a população de rua. Então, a institucionalização é medida de último recurso. Então, assim sendo, como é mais caro, o governo federal passa um recurso, o Estado deveria passar ou para o município que executa e para aqueles pequenininhos se organizar em consórcio ou com outro instrumento. E ou ele executa direto, ou ele faz um convênio com a entidade para executar, ou ele repassa o recurso para o conjunto de municípios. Essa é outra questão do financiamento. A gente sabe que o financiamento é aquém do custo. Outros estados passam por proteção. Há um valor X para a proteção básica, um valor Y para a proteção especial, e outros passam para alguns serviços. Parece que só o Rio de Janeiro a confirmar com a Patrícia e Espírito Santo também a confirmar que tem as suas legislações, que tem seu repasse fundo a fundo e que dizem que passam recurso para todos os municípios e, portanto, pactuaram nas CIBs, suas, e definiram isso na CIT, que eles só entram no cofinanciamento, eles não fazem oferta regional por causa da demanda. O que mais de financiamento? Emendas. Então, o financiamento, ele tem que ser posto no PPA, depois na LDO, depois na LO, nesta lógica de financiar todos. Já contei o problema. emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas, agora vinculantes, então, há uma disputa de entendimento. Na secretaria, a gente tem um posicionamento, isso não quer dizer que ele vai vingar, mas a gente tem um posicionamento que é o seguinte, emenda para a área tem que ser aprovada pela secretaria, tem que ter vinculação programática com a política respectiva e ela é repassada fundo a fundo e quem delibera a distribuição é o fundo correspondente estadual ou municipal. Há controvérsias de interpretação. Os deputados dizem não, nós podemos indicar o município e a entidade. A gente diz entidade, não. A emenda tem que entrar no fundo nacional. O fundo nacional não passa recurso direto para a entidade. e por que não passa? Porque são 17 mil no país. Não dá para aqui de Brasília a secretaria dizer esta entidade atende melhor que aquela. Quem tem que dizer é o conselho municipal ou o conselho estadual que é paritário, que o movimento está lá que vai dizer não, essa entidade não atende e a partilha vai ser de tal jeito. Então, essa disputa ela está posta de entendimento. A gente tentou criar a defesa de quem indo para o fundo nacional ela necessariamente só repassa fundo a fundo então vai para o estadual e municipal eles podem indicar o município a qual a emenda é vinculada. O fundo municipal. Mas não e pode indicar a proteção. E nós também firmamos que é em cima dos serviços que estão tipificados. Então, só pode cofinanciar aquilo. até quando eles vão entrar com uma ação para dizer o contrário e a gente vai conseguir sustentar. Não sei. Mas é uma boa disputa de entendimento aí, mesmo as vinculantes. Então, todo ano é um trabalho danado porque isso acontece no final do ano que é liberado. Então, emenda, vocês sabem como é que libera. Executa o orçamento e depois corre lá todo mundo para dar conta do repasse da emenda. E a equipe fica porque analisa todos os processos. A Thelma está lembrando que ainda no financiamento há um entendimento na lei de responsabilidade fiscal que os serviços de saúde, educação e assistência social são serviços não só continuados, mas são serviços essenciais à população. Não me lembro agora o artigo da lei de responsabilidade. E há, então, uma tentativa de construção da obrigatoriedade de orçamento e de financiamento correspondente ao que está, pelo menos, já acordado entre os três entes federados. Então, essa é uma disputa que também vale a pena a gente brigar por ela. Prever nas leis estaduais e municipais que vão ser implantadas e vão ser revistas agora essa obrigatoriedade do financiamento dos respectivos serviços. Essa é uma coisa. E a outra é de que há uma definição aqui em cima desses custos da ideia que, então, a gente possa determinar quanto caberá de obrigatoriedade para o ente federal, depois para os entes estaduais e para os municipais, sabendo da diversidade de realidade de regiões, de porte de município. Então, esses custos estão sendo levantados considerando isso também. Fornecer produtos para a Amazônia é mais caro, está ali o procurador em Amazônia que sabe que é muito mais caro para a região norte do que para outros locais em que tem esta produção e tal. Você tinha pedido mais um item? O decreto do fundo já estava esboçado, não sei se já foi assinado, mas, enfim, há um decreto que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social e ele permite a utilização de recursos para capital e para custeio do fundo. Para ser serviço continuado, há um entendimento de que só poderia ser custeio. Então, a gente também tentou uma construção jurídica, foi assinado já? Não? Para tentar justificar e aí o que estava pegando com o Ministério aqui de Planejamento é que você só pode carimbar com a rubrica que você só pode usar na rubrica que você recebeu. Então, se ela sai aqui como capital, ela tem que ser usada como capital lá. Se for isso mesmo, o plano de ação, que também é um sistema informatizado que o município e o Estado preenchem todo ano, ele vai trazer essa diferenciação de rubricas e o município prevê para aquele ano quanto por cento do que ele tem direito em receber ele quer para capital, para comprar equipamento e tudo mais. E pode variar de um ano para outro. Era essa a conversa aqui, não sei se é assim que vai ser aprovado. É uma defesa enorme para ser. Posso tirar uma dúvida? Retornando. Denise, quando você comentou que havia um entendimento do STJ e do STF de que as decisões extraídas dessas reuniões, dos conselhos, onde você estabelece então as ações anuais, é isso? Elas são vinculativas? Isso quer dizer então que eu tenho agora o argumento, as decisões, o precedente para impedir esse contingenciamento? porque a gente sabe que isso também acontece muitas vezes no município, principalmente. É nesse sentido? Era só, é também. Aqui a gente conseguiu fazer a defesa no âmbito federal, os serviços não foram contingenciados, as atividades meio sim, os serviços não, mesmo com esse último contingenciamento mais rigoroso do Ministério do Planejamento. Na ponta, não acontece isso. A decisão, ela é em relação às deliberações dos conselhos e das conferências. Então, ela trata de qualquer matéria, desde que afeta a política pública e desde que tenha sido aprovada em maioria e não seja inconstitucional, ilegal, qualquer coisa que fira outra normativa que já está apontada. Ela, não sei, é uma decisão acho que de 2009, 2010, é isso? Alguma coisa assim, mas a gente pode ir atrás, é da Eliane Calmon. Pensando em uma estratégia de atuação, independentemente de toda essa questão de análise dos fundos e tudo mais que vocês colocaram, para nós, agora, do Ministério Público, se nós pegarmos as atas dessas reuniões, e o financiamento e o orçamento que já está preparado, porque já teve financiamento Estado, Município e União, nós podemos já ingressar com as ações de serviços públicos para a implementação dos serviços. Não? Nós teríamos já todos os elementos. Foi mais ou menos pensando nessa estratégia que eu fiz a pergunta. Eu não tenho formação em direito, mas do pouco que eu acompanho, acho que tem todos os elementos, com certeza. A autoridade prevista na lei federal, nas estaduais e nas municipais, mesmo quem não fez ainda a readequação, isso já estava lá. Você tem um rol de serviços tipificados, com atribuições por porte de município, por demanda por realidade. Você tem atribuição dos estados, você tem o cofinanciamento, ainda que, num menor valor, mas assegurado, assegurado, com repasse irregular e automático do âmbito federal. Você tem... Estava realmente nessa vinculação, esse caráter... Você tem o caráter vinculante da força da obrigação, tudo isso é sempre pactuado nessas comissões, então, há um acordo do gestor, assumindo, ele assina isso, com as metas, e a ideia, a partir do próximo ano, ter um plano decenal mesmo de metas para cada uma das realidades. Então, eu penso que tem o conjunto de elementos. Claro que vocês conseguem discutir isso com muito mais propriedade, mas... Por favor. Então, deixa eu fazer uma pergunta, já caminhando nessa conversa. O Pacto Aprimorando Suas, da NOB 23, é essa que é vinculada, que expõe as metas, aprimoramento do SUAS, é isso? Por exemplo, o Pacto de Gestão 23 fala da... Deixa eu pegar aqui controle social, gestão, proteção especial do SUAS, cadastramento de pessoas em situação de rua, no cadastro único, que impõe uma meta de 70%, 100%. É isso que é vinculante? Vinculante é a obrigatória e a idade que está prevista para cada ente federado. Agora, o acordo que foi feito que os municípios e eles pactuaram também, a norma operacional básica e tal, que na NOB de 2012 foram acrescentadas outras tantas atribuições. Agora, este é o acordo que eles disseram não dá para fazer tudo, a gente tem aí mais de 500 anos de desigualdade nesse país, é preciso que agora a gente... E uma política que tem 10 anos, então é preciso que a gente faça isso com calma, eu não consigo atender todo mundo que precisa ao mesmo tempo. Bom, então vamos estabelecer prioridades e metas ao longo dos anos. Aí, isso que foi dito, olha, o cadastramento de 70% ou o cadastramento de 50%, de 30%, era o mínimo exigido para todos os municípios. Agora, com o plano, você vai definir essa meta por município, de acordo com a realidade dele, com a estrutura dele. mas isto que eles assinaram, eles têm obrigação de cumprir até 2017. E também, acho que o que também... Os municípios até 2017, os estados até 2015, a partir do ano que vem, a partir desse ano para valer do ano que vem, um outro PPA, e esses pactos são sempre correspondentes ao PPA, ao período do PPA. Isso que nós enfrentamos, ainda até anterior, o pacto, tudo bem, são metas importantes, a gente até vai entrar quando a Marina até vai entrar no serviço. Mas eles fazem adesão, o Estado também assume um termo de compromisso junto conosco do que ele tem que entrar. E o município também. E nem isso, quando ele recebe, por exemplo, o município recebe um recurso. O Estado tem a obrigação de fazer assessoria, apoio técnico, presencial, ele tem o IGD, tudo o que a Denise explicou. E nem isso, quando o próprio município também assume a responsabilidade, faz o termo de adesão, ele assume, ele começa a receber nem o que está colocado. Vamos pegar do serviço da população de rua, de ter a equipe, de ter a adequação. Então, nem a estruturação e a implantação, porque o PAP acaba sendo as metas maiores. Mas nós ainda estamos com a dificuldade até da implantação desses serviços do que está em curso. E de ter as equipes, e de ter qualificação. Então, envolve também esse processo até mais a miúdo, que na prática é bem complicado. Nós vamos ter muitas dificuldades até de operar o que ele já assumiu e que é imediato. Deixa eu só fazer uma pergunta que tem a ver com essa questão de financiamento e de pactuação. Até onde eu me lembro, na lei da assistência nos SUAS, ele diz que os estados, na responsabilidade de cofinanciamento, mas a legislação não estipula um valor ou uma percentagem de financiamento, de cofinanciamento para os entes. E como é que a gente vai ter esse parâmetro até para cobrar? Nas próprias ações de complementação a pergunta da colega. Uma vez pactuado, se torna obrigação. Até porque o gestor municipal colocou a assinatura dele. Mas qual é o parâmetro que eu vou ter para exigir, por exemplo, de um Estado que faça um cofinanciamento? Quanto que eu vou... A gente fica até sem saber quanto que se pede para isso. Como é que se dá essa divisão de quantidades? Nós inauguramos esse processo de vinculação do cofinanciamento do serviço no Viver Sem Limites. Foi o primeiro plano que a gente iniciou com o Centro Dia e serviços de residência inclusiva. Então, porque envolve também uma necessidade de entrada muito forte da saúde, com pessoas com dependência alta para ser atendido com deficiência. E aí nós iniciamos o primeiro rito em 2012 foi com esse serviço que nós iniciamos a implantação. O Estado tinha que cofinanciar no mínimo 50% e repassar. Então, nós fechamos, nós iniciamos esse processo. Depois, nós conseguimos também iniciar no... Por exemplo, serviço de acolhimento, só os serviços regionalizados. Porque iniciou também para os municípios abaixo de 20 mil habitantes e de serviço de acolhimento abaixo de 50 mil habitantes. Nós temos vazios, principalmente na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, a necessidade de implantação. E mesmo no Sul e Sudeste, que tem uma concentração bem alta, a necessidade de ter o cofinanciamento. Então, eles nos regionalizados para esses municípios, desses portos que vão iniciar a implantação desses serviços agora, o Estado, quando ele faz no modelo de fazer com o município, ele tem que cofinanciar no mínimo 50% também. Está lá. Então, desses serviços foram que nós conseguimos avançar nessa vinculação da entrada dele de no mínimo 50%. E também dos serviços de adultos e famílias, que para algumas regiões, o tema para essa pactuação foi tudo recente, o ano passado, retrasado, na verdade, 2013, final de 2013. O principal tema foi migrantes, mas é um serviço de adultos e famílias que atende migrantes. Mas, por exemplo, eu fui em uma plenária lá na região, fui em Londrina, a região toda da Macro, Londrina, Maringá, Tinhourinho, São Paulo, que eles estão implantando, vão implantar serviços regionalizados para a população de rua. Porque eles estão tendo uma mobilidade naquela região de população de rua, município de 20 mil habitantes, de 19, com população de rua, eles não têm nenhum serviço de acolhimento e um público pequeno. Eles não têm estrutura. então também eles vão estar implantando voltado para essa mobilidade diferente que está tendo naquela região e serviço que o Estado que vai ter que implantar. Aí o desenho de cooperação ele pode fazer com uma entidade, ele faz um desenho na região metropolitana, com municípios maiores, para a população de rua e não tem esse abaixo de 50 mil como tem criança e adolescente. Então é diferente. Mas aí eles entram ou eles assumem na íntegra com o recurso nosso, nós passamos esses recursos para o fundo estadual e aí ele faz o arranjo e no mínimo ele tem que entrar com 50%. Então o que tem vinculado hoje nos serviços é esse movimento novo que a gente foi construindo agora. Mas que nós concordamos que fica muito pouco nos demais. Porque ele está lá na Nome de 2012, está em tudo, mas nós estamos muito assim. Se o Estado entrasse, pelo menos na proteção especial, que são os serviços mais caros, que envolvem fortemente centro pop, serviços de acolhimento, porque nós que financiamos ainda o valor, acho que centro pop conseguimos até melhorar, mas de acolhimento que precisa entrar, que são os que mais precisam, a gente vê que não tem isso amarrado. Acho que é um processo que a gente está em construção mesmo. que é um processo de acolhimento. Então, a gente fez um levantamento na Cristina. E, assim, tem os diversos motivos. Tem falta de conhecimento do que a área, então, dizem os prefeitos e governadores que agora não executam mais nada, que morrem de medo do Ministério Público, dos tribunais de conta. Então, ele prefere deixar parado na conta do que responder por improbidade. Teria que responder por responsabilidade. Foi omissão também, omissão também. Mas, enfim, o dinheiro ficou lá. Eles não devolveram, porque essa resolução que foi visto, que foi mencionado, a resolução prevê o seguinte. Se essas contas todas vão para o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil passa para a Secretaria Nacional a movimentação de cada uma das contas. Cada serviço tem uma conta para controle, essas coisas todas. Então, se ela está lá com mais de 12 meses de repasse sem movimentação, é bloqueado a transferência aqui. Então, ela não é a mais regular e automática se tem esse tipo de fato acontecendo lá na ponta. Por que isso acontece? Ou por conta disso, que é o que eles dizem, ou porque há muita demora, morosidade mesmo. Então, você faz uma licitação da deserta, você faz outra, demora o processo todo até a efetivação do pagamento, de todo o processo licitatório. Depois, você consegue fazer a licitação, tem o problema para alugar o espaço físico ou para construir. Quando consegue construir, bateu no teto, não pode contratar. Então, não tem o mínimo de pessoal exigido. Enfim, é o que também aparece. A terceira questão. Há ainda, em muitos municípios, uma figura que acaba coordenando todo o planejamento do município, que é o contador. E é um único contador para tudo, às vezes é um para vários municípios. Então, a gente pega o mesmo plano municipal, igualzinho, você sabe que tem um escritório de contabilidade lá, fazendo essa proposta para todo mundo. Montando o PPA e fazendo todo o orçamento. Exatamente. Exatamente. Então, este contador, e aí uma das propostas aqui foi começar a fazer reunião com o Conselho Federal também de contabilidade, chamar para as reuniões. Esse contador não acompanhou a dinâmica do sistema, e, portanto, ele dá a parecer, ou a assessoria jurídica, que daí é outra reclamação, e que também os advogados, nem sempre os assessores jurídicos acompanharam, e eles dão pareceres que não autorizam desencadear uma série de ações que hoje, pela política, já é assimilada. A outra é dos estados que, às vezes, os tribunais de contas não assimilaram as mesmas regras. Tem alguém fazendo assim, parece que é igual em outras áreas. Não assimilaram todas as regras do Tribunal de Contas da União. Então, a suspensão da exigência, o Estado do Paraná, para você fazer um convênio com o Estado, você tem que apresentar 58 documentos, o município. E aqui, com o governo federal, não. Se você é da saúde, de assistência ou da educação, por este entendimento de serviço essencial, você dispensa certidão negativa de débito, uma série de outras coisas, porque a população não pode ser prejudicada, na ponta, pela ausência do serviço. O gestor é que tem que ser responsabilizado. Então, o que a gente ouve é isto. Ou o Tribunal de Contas dos Estados, ou o próprio contador, ou assessor jurídico, ou a gestão pública que demora, ou medo, ou porque não aderiu mesmo. Aí a pessoa não concorda com aquilo. Foi mencionada uma série de momentos aqui em relação ao preconceito. Eu não vou fazer adesão. Nós vimos aí a quantidade de municípios que fizeram. E depois até a gente comentou. Estado só tinha um, o resto era tudo município. Dois estados, o resto dos municípios. Não fazem adesão à política nacional de população de rua. Por quê? Porque tem os preconceitos todos que já foram ditos. O que foi adotado, então? Essa portaria, que suspende o repasse. O Fundo Nacional organizou uma série de orientações, consultorias. Já se fazia isso de reuniões em todos os estados, intensificou-se. Toda quarta-feira, o dia inteiro, eles ficam atendendo, em grupo ou individualmente. Se fez uma orientação para todos os assessores dos deputados e senadores, que também reproduzem isso na ponta. Para os gestores estaduais, se constituiu um módulo de capacitação continuada sobre financiamento, para que conselheiros, gestores, possam entender, nominar um pouco mais. O que mais? Os saldos estão dispostos... Um encontro nacional, articulação com os órgãos de controle, a reunião com o Conselho Federal de Contabilidade. E vocês, agora com a senha, vão também acessar a disponibilização por município do saldo existente para cada tipo de serviço. Então, quanto ele recebe, quanto ele tem em conta, o que ele se comprometeu a fazer e qual é a estrutura de equipamentos e serviços que o município menciona ter e recebe cofinanciamento federal para fazer a sua manutenção. No caso do serviço da população em distância de rua, só os municípios? Não, os municípios que aderiram à organização do respectivo serviço. Não que aderiram à política? Não, não, não é os municípios... Para a população de rua, o município, sei lá, vamos dizer, Xambret, não aderiu. Mas, se ele organizar e comprovar a implantação de um serviço de acolhimento, de abordagem, um centro, ele tem cofinanciamento federal. Ele tem que organizar o serviço e comprovar que está funcionando. Recebe esse cofinanciamento. Para implantar, eu tenho interesse em fazer, tenho demanda, comprovo a demanda, vai para a CIT, pactua. Ok. Recebe por seis meses, implantou, passa a receber automaticamente de forma continuada, independente de aderir à política. É claro que há toda uma mobilização para que ele faça adesão à política. O MDS abre várias vezes ao ano, de acordo com a disponibilidade financeira, a ampliação desse cofinanciamento para a implantação dos serviços. Como a Thelma explicou, há uma série de dados que são levantados e cruzados, então tem um volume X de recurso, há uma identificação. Vamos ampliar agora, centro de população de rua, centro pop, está para municípios acima de 300 mil habitantes. Mas, em região metropolitana, se você comprovar, pode ser acima de 50 mil. A ideia é chegar para todos acima de 100 mil, e assim sucessivamente ir chegando ao conjunto de municípios. Então, de acordo com a disponibilidade orçamentária, você faz a expansão. Cruza os dados, apresenta o critério na comissão intergestores, nunca o nome dos municípios, porque, senão, vira uma disputa ali que cada um vai querer levar mais para o seu estado, para o porte de município. Então, nunca o número de municípios, sempre o critério. Factuou o critério, aí faz a apuração de quais municípios conseguiram atingir aquele critério. Abre na página pela internet um período para ele fazer a adesão, com um compromisso de contrapartida de município e de estado. Para a população de rua, quase todos têm esse compromisso dos dois lados. O que está acontecendo é que eles fecham, depois o município, que tem que fazer execução na ponta, acaba tendo que colocar algum recurso, e os estados, nem todos, estão repassando de acordo com o combinado. E se for no... Se o promotor no município, na sua atuação, percebe uma determinada demanda, identifica na portaria qual é a tipificação cabível, e, portanto, ele aciona ou a prefeitura, o município ou o estado, na contrapartida, e o governo federal, no que se refere a esse cofinanciamento. E o que eu vou fazer? Portanto, pensando desse planejamento da adesão do município? O município fez adesão? Não. É possível. Se ele não fez adesão, é possível cobrar do gestor municipal que implante, é possível cobrar do gestor estadual, que foi a sugestão aqui de Goiás, é possível cobrar do gestor federal? É, só não sei como é que vai dar conta aqui de atender se todos os 5.570 começarem a propor, porque é um financiamento continuado. É possível cobrar, está lá. Daí tem regras para implantação de acordo com a realidade. Ele está falando ao contrário. O município... Ele está falando ao contrário. Vamos dizer, o município tem 40 mil habitantes. Então, no caso do centro de população de rua, ele não teria... Não está no critério. Hoje, para ter cofinanciamento federal. Mas tem uma demanda e tem uma necessidade. Ele tem que atender no CREAS. É. Centro POP vai atender, se não no Centro POP exclusivamente, no Centro de Referência Especializado no CREAS. Esse sim, está para todos os municípios acima de 20 mil. Já está disponível o cofinanciamento. Baixo de 20 mil, já pactuado, que tem que ter participação dos estados para atender um conjunto de municípios que é, no máximo, cinco e, preferencialmente, da mesma comarca. Desculpe, interromper, mas... Ah, pode cobrar, claro. É isso. Pode. Nesse pode. É, nesse pode, né? É essa informação que os produtores passam... Está dentro do critério. Teve a disponibilidade de cofinanciamento e não aderiu, por conta de preconceito, porque é contra. Não, isso até a gente pede para acontecer uma cobrança dessa para o município ter que implantar. Ao contrário, não está no critério a política pública tentou organizar a oferta do serviço através de equipamentos que correspondam. Ele não é exclusivo para a população de rua, para municípios abaixo de 50 mil habitantes, no caso de região metropolitana, mas o CREAS tem que atender. Mas, se tiver demanda, tem que ter uma unidade de acolhimento. E o Estado tem que organizar isso se não cabe um por município. Faz um pool de municípios e, preferencialmente, esse pool dentro da comarca. Mas, para complementar a pergunta, necessariamente, para ver o cofinanciamento, eu tenho que passar pela pactuação primeiro. Eu tenho que exigir que o município pactue. Eu não posso pular para a etapa da pactuação. Não é? Aí volta a minha pergunta. Quem questiona a CIP? A pactuação... Não, gente, o município... O município é o seguinte. O município está dentro do critério. Ele pode fazer uma adesão. Ele não tem que fazer pactuação ao município. Ele tem que aprovar a implantação desse serviço no Conselho Municipal da Assistência Social. O espaço que ele tem que ter uma resolução, concordando que o município tem que implantar aquele serviço, é no Conselho Municipal. A política estadual que pactua e a política nacional. A municipal, a instância de debate, é o Comas, é o Conselho Municipal. Ele tem que ter resolução que o Conselho concordou para ele fazer a adesão. Então, a gente vincula sim. Tem serviço que a gente vincula, tem serviço que nós não vinculamos mais, para a proteção básica. Tem que ter. É obrigatório. É obrigatório, porque senão a gente também fica dificultando... Então, mas eu acho assim, agora, só para a questão de encaminhamento, Paulo, que eu sei a tua ansiedade, a gente acabou entrando bastante no financiamento, que é um assunto que é importante ter as informações. Mas é só para a gente... Agora, a gente queria depois mostrar rapidamente, não todos os dados, mas do diagnóstico que a gente está contando mesmo, como referência, que são o cadastro único, que é o nosso instrumento de planejamento para o serviço. Então, hoje, nós temos uma estimativa muito questionada pelo movimento, que os municípios nos colocaram, que nós temos 80 mil pessoas em situação de rua, questionando muito o levantamento de São Paulo, questionando muito o levantamento do Rio de Janeiro, questionando o levantamento dos gestores municipais. O panorama colocado é esse, e nós temos hoje cadastrado 39 mil pessoas em situação de rua. Então, nós estamos com essa ação que começou em 2011, foi feito um caderno... Aqui é uma orientação do cadastro, foi feito dentro do cadastro único um suplemento específico para fazer o cadastro de população de rua, e ele traz um diagnóstico da população de rua. Então, para a gente é muito importante. Então, a ação agora é ter mais cadastro, são esses serviços que fazem o cadastro. Então, a gente queria agora explicar um pouco, a importância do cadastro, a importância dos serviços, e aí eu acho que muitas das questões que pode ser que vocês queiram saber, a gente já responde nessa apresentação. Eu só queria destacar, que vai fazer um intervalo, que esse ponto que nós colocamos é que é o seguinte, o SUAS ficou muito endógeno, o SUAS ficou muito para dentro. E aí nós precisamos colocar na agenda política o SUAS. Então, o conhecimento do sistema é baixo. Não é uma agenda que entra com força lá para o prefeito. O governador nem sabe que existe. Então, se a gente também não tiver um trabalho muito forte de entrar com essa ação na agenda, e a Denise, assim, sempre muito educadíssima, ela não colocou, por exemplo, uma questão que eu gosto de falar, as primeiras danas nos atrapalham muito. Nós tivemos um retrocesso na última eleição, quase 50% das gestoras da assistência social, primeira-dama. Aí bota aqueles cargos de confiança que não entendem nada da política. Aí você tem uma gestão que não funciona porcaria nenhuma. Tudo que orienta, ninguém entende. E aí fica o dinheiro para lá na conta. Nós temos um número alto de municípios, que é esse problema, e nós temos o caixa dois. O prefeito segura o dinheiro para fazer saldo para ele. E tem município que nos liga pedindo socorro e conta para nós. Agora, como é que a gente vai agir com isso? Não é tão fácil. Entendeu? Porque, assim, ele está segurando. O capital está fazendo isso. Eu queria que vocês olhassem de olho nas capitais que estão com a portaria 36. Aqueles que estão aí com mais de um ano sem usar recursos. Isso aí é caixa. É na cara dura. Só que fica com aquele discurseiro todo e a gente tem que ficar aguentando, porque a gente manda equipe, tem capital que nós não encaminhamos mais equipe. porque a minha equipe não vai mais. Porque passa ano, vira ano, é a mesma situação. Então, você vê que tem uma coisa ali para não fazer. Por que vocês não foram nos deputados? Pois é. É que também a gente tem... Cortou o dinheiro. É que nós estamos num momento mais frágil também, mas não é só isso. Na verdade, é o seguinte, acho que isso ficou muito regulado como papel do Estado. Quem é a instância do sistema que tem que fazer a fiscalização presencial e trazer isso para o governo federal não é o governo federal. Da execução dos serviços, de qualificar. Então, o desenho está assim, mas acho que a gente está revendo várias questões porque a gente quer aprimorar. Está bom? Uma proposta de fazer uns 10 minutos de intervalo para dar uma relaxada. E voltamos às 16h30. Lanche na sala ao lado. Passar aí, Mari. E pode passar. Fazendo só um destaque importante, que as ações de priorização da população em situação de rua, eles tevem muita força em dois planos nacionais, que é o Plano Brasil Sem Miséria. Nós tivemos todos os serviços do SUAS foram contemplados na sua expansão da última gestão. Nós tivemos um acréscimo, para vocês terem ideia, de 50% a mais do cofinanciamento para os serviços que foi pactuado dentro do Brasil Sem Miséria. E o SUAS como um sistema fundamental de proteção para avançar tanto nesse atendimento do público de transferência de renda, mas mais ampliado que isso, e as condições de bem-estar da população. Claro, com uma prioridade muito grande, que está sendo ainda, nós não finalizamos, mas avançamos, da erradicação mesmo da extrema pobreza no Brasil. Mas isso não é só a transferência que garante, mas é uma porta de entrada importante. E os CRAs nossos que realizam toda a questão do cadastro nos SUAS, principalmente. Pop Rua já não, mas a maioria das famílias. E também o plano integrado de enfrentamento ao CRAC e outras drogas, que o programa CRAC é possível vencer também. Nós tivemos toda uma discussão do serviço de abordagem social, que teve uma negociação de recurso novo, e uma orientação muito grande também, e a avançagem do CONSOR na rua, que amanhã vocês vão estar vendo no SUS, que é um serviço também muito novo e importante, voltado para o público e a população de rua. Toda essa parte do estudo dos marcos aqui, nós vamos deixar essa apresentação para vocês, em função do nosso tempo, não vão entrar. Já foram citadas várias informações. Aí o próximo aqui, você já está no próximo? Acho que só para dizer o seguinte, nós iniciamos o processo, por exemplo, da expansão aqui, só como demarcar para vocês os critérios. o Centro POP, que é um centro novíssimo, de referência especializada, toda a implantação e a expansão inicial dele iniciou em 2010, e para os municípios acima de 250 mil habitantes. Então, nós estamos falando, nós temos 133 municípios acima de 200, dá um pouquinho menos que isso, um pouquinho menos, acho que uns... dava uns 60, 70 municípios a menos que isso. E são os municípios que têm a maior concentração também de população no Brasil. E começou em 2010. E aí nós tivemos as expansões, que eu não vou falar de resolução, nada, porque vocês vão receber tudo isso aqui, em função do tempo. Em 2012, nós aprimoramos e nós construímos uma lógica dos três serviços vinculados à população de rua, que deveria ter a expansão, que é o Serviço de Abordagem Social, que daí a Mariana vai estar explicando, o Centro POP, que tem um serviço especializado para a população de rua, e também os CREAS, que atende população de rua também, o Serviço Especializado de Proteção à Família e Indivíduos, que também atende população de rua, e o Serviço de Acolhimento. Então, foram os serviços que nós também regramos. O CREAS não ficou dentro desse critério, porque o CREAS é para todos os municípios acima de 20 mil habitantes. Mas esses outros, nós fizemos serviços de abordagem. Centro POP e Acolhimento, especializado para a POP e Rua, no Centro POP e Acolhimento, para todos os municípios acima de 100 mil. De 200 mil em 2012, e aprimoramos a expansão em 2013 para todos os municípios acima de 100 mil habitantes, que são 259 municípios, e para os municípios das 42 regiões metropolitanas, acima de 50 mil habitantes, que são 69 municípios. Isso não significa que todos esses municípios fizeram adesão. Então, também, nós depois passamos um balanço, por exemplo, das regiões metropolitanas, nós tivemos 40 municípios, 29 não fizeram aceite. Então, também, nós temos que dialogar com o Estado para ver o diagnóstico, se não tem demanda, por que não fez e tudo mais. Então, vamos lá. Esse histórico que está aqui dos encontros, vocês já tiveram diálogo. Ah, ocultou. Então, beleza. E aqui, então... Daí, acho que é importante falar aqui... Espera aí, estou vendo por aqui... que é a questão da instrução operacional, que nós estamos em um trabalho muito integrado, com a Secretaria de Renda e Cidadania, que responde pelo Cadastro Único, responde pelo Bolsa Família. Nós iniciamos... Foi construída essa instrução lá em 2010, para poder... quando saiu e fechou o suplemento do Cadastro Único de Pop Rua, como que ia ser feito esse trabalho. Mas nós estamos agora já revendo essa instrução operacional, e até no diálogo com o movimento, com a pastoral desse GT que nós formamos, aquela cartilinha que nós construímos junto com vocês, que nós vamos estar publicando agora, para fazer o cadastro, também trouxe novos elementos que nós vamos aprimorar melhor essa instrução operacional. Só como referência, acho que aqui já estão esses dados que eu anteci... Eu que estava com isso aqui, fui lendo embaixo, mas é o que eu acabei de explicar. E nós estamos com uma agenda bem sistemática, com a SENARC, com o movimento, que são os encontros que nós estamos fazendo do MDS, que nós fizemos em 2013, 2012, 2014, esses encontros nacionais, para aprimorar a discussão do cadastro e do serviço, que é a pauta de agora. Então, rapidamente, nós vamos passar para vocês a quantidade das pessoas em situação de rua cadastradas. Isso aqui é dado de março de 2015. Então, nós temos uma distribuição da região norte, 457 pessoas, nordeste, 3.526, região sudeste, 27.764, sul, 6.194, centro-oeste, 1.349, Brasil, 39.290. Pode passar, Mari, por favor? Aqui repetiu? Não. Aqui é número de famílias, porque nós vamos ter um número maior de famílias só com uma pessoa que é cadastrada, mas, quando a gente baixa o número de famílias, nós vamos ter 27.665 famílias. Depois, então, o número de pessoas... Ah, já está direto... Não, não, esse aqui é do Bolsa, estou fazendo confusão. Não, o anterior, eu falei errado, o anterior é quem recebe o Bolsa Família, não é de cadastro. É a família, os beneficiados dos 39.290, 27.565 recebem o Bolsa Família. É cadastro. E o 27.000 é os que recebem a transferência de renda do Bolsa Família. E também, aqui, é o número de pessoas em situação de rua que recebe o benefício de prestação continuada. Que nós vamos ter 40 pessoas norte, que são idosos ou pessoas com deficiência em situação de rua. O nordeste, 159. O sudeste, 1.484. Sul, 396. E centro-oeste, 74. Que dá 2.153. Mas o BPC, nós vamos abrir mais o BPC para tentar ver... Tem outro dado que a equipe está levantando lá, que eles avaliam que vão conseguir ter um outro caminho, porque nós não temos ainda os beneficiários cadastrados. O índice de beneficiários do BPC cadastrado é baixo. Nós estamos nesse movimento de cadastrar todos os beneficiários do BPC. Então, nós ainda vamos levantar esse... Porque não é obrigatório, mas a gente está vinculando, porque o cadastro, como eu disse, é um instrumento fundamental de diagnóstico para todo o planejamento do serviço. todos os beneficiários do BPC? Não, não. Todos, inclusive, também em situação de rua. Todos os beneficiários, todos. Idosos, pessoas com deficiência. Porque, se a gente pegar os dados coletados no cadastro, nós temos, no mínimo, 25 indicadores lá que dão todo o diagnóstico daquelas pessoas. Então, é importante a gente aprofundar no diagnóstico. Aí, depois, o percentual de pessoas identificadas a situação do segundo porte, dos municípios. Então, a gente... É importante porque nós vamos ter... Porque municípios até 20 mil habitantes, 2.200 pessoas. Esse aqui está como percentual. É 2,2%. Pequeno porte 2, que é de 20 mil habitantes a 50 mil habitantes, 2,8%. Médio porte, que é de 50 mil habitantes a 100 mil habitantes, 4%. Grande porte, municípios de 100 mil habitantes a 900 mil habitantes, 28,3%. E metrópole, que tem a maior concentração de população de rua, que é 62,6%. Aí, outro dado também, 87% é masculino, são os homens, e 13% são as mulheres, meninas, que é pouco. Vocês vão ver agora a faixa etária. Vamos lá? A questão de gênero também é fundamental nesse debate. Pode ir. Aí nós vamos ter de 0 a 12 anos, 5,8%. De 13 a 17 anos, 1,1%. De 18 a 35 anos, 30,5%. De 36 a 59 anos, 47,9%. E idosos, 60 a mais, 14,7%. Coincida com muita exatidão com os dados do perfil do Censo da município de São Paulo, o recente agora de dois meses atrás. Exatamente essas partes. Olha só. Então, está se repor... Saúl e o vice-versa. Rio de Janeiro, eu tenho a impressão que entre 13 a 17, há um número maior. Isso que me espantou, porque a gente tem um percentual grande de adolescentes. Certo. Agora a gente vai ter que ir cruzando com esses levantamentos locais. Depois, o tempo dessas pessoas que vivem na rua. Então, 28,5% até seis meses. Entre seis meses a um ano, 13,3%. Entre um a dois anos, 12,8%. Entre dois a cinco anos, 18,2%. Entre cinco a dez anos, 12,5%. Mais de dez anos, quase 15%. 14,8%. Então, aqui também, o importante do cadastro, que nós vamos poder saber. O cadastro identifica a cidade, estado-cidade, onde estão essas pessoas. Então, agora a gente vai ter que fazer o georreferenciamento do cadastro para ter esse mapa mesmo, de onde tem essa concentração maior, por exemplo, de que está mais tempo na rua. E vamos fazer essa busca ativa mais organizada. Então, o cadastro é importante, porque agora nós estamos abrindo esse caminho, junto com a Vigilância Senar, para avançar nesse mapeamento bem preciso. Cadastro que vai se somando no tempo. Por exemplo, uma pessoa já foi... Todos são de março. Todos são de março. E até eu vou verificar com a direção lá. No meu entendimento, porque eu não perguntei isso, e nós também nos atentamos com essa questão. Mas eles atualizam. Está chegando gente na rua. Sim. E acho que também, como tem uma concentração muito grande nas metrópoles, e aí a pesquisa do crack, 50% dos usuários estão nas metrópoles e são de situação de rua, nós temos que cruzar tudo isso agora, para ver se essa questão é das drogas, o que está levando aí. A questão do porquê que ele está usuário, usando a droga. Porque não é porque ele usa o crack, é o motivo que levou. O que está acontecendo? O que levou esse número maior para ser usuário e estar em situação de rua? E não era em situação de rua. Que teve problema no trabalho, problema na família, a maioria é problema na família. Então, a gente sabe que daí a gente tem que ver a causa que ele está sendo usuário. E aqui nós fizemos também, dessa estimativa, que nós estamos tendo agora um cuidado, inclusive foi muito importante a avaliação do movimento no GT que nós tivemos semana passada, sexta-feira, que foi muito bom, porque eles até falaram nos brecaram, toma cuidado, essas estimativas dos municípios estão aquém da realidade. Então, vamos ter uma referência que vai chegar a 80 mil e essa distribuição por região que tem aqui. Então, só para a gente ter, assim, uma concentração disparada na região sudeste, mas se a gente pegar a megalope, acho que tinha que tirar mesmo para fazer uma referência, porque São Paulo, como megalópole, é a única aí, que dá 16 mil pessoas em situação de rua pelo levantamento de São Paulo. Rio de Janeiro dá 5 mil e quase 6 mil. Então, só... Então, na verdade, é assim, agora estão dando até uma estimativa maior. Mas aí, separando esse número, a gente vê o restante, porque tem muita diferença mesmo dentro das metrópoles e as duas megalópolis. mas aí a estimativa por região, e eu não vou estar lendo, não, em função do nosso tempo, mas só para colocar, então, de uma referência de estimativa de 80 mil pessoas em situação de rua, nós estamos hoje com 39.290 no cadastro. Isso é um processo que nós estamos nessa construção para poder... E a tese mesmo defendida por vocês é que o número é muito maior do que está tendo nesses levantamentos. Então, acho que é um trabalho que a gente tem que avançar. Aqui, o pressuposto da proteção integral, acho que dizer que a política nacional de pop rua é a centralidade da nossa relação desse serviço, nessa construção, é a integralidade desse atendimento, de ter realmente... avançar no pacto federativo e avançar necessariamente numa construção intersetorial em relação à população de rua, mas, como já foi colocado aqui, não é requisito o Estado fazer adesão à política para receber ou fazer adesão aos suas. Cada sistema, na verdade, tem a sua estrutura própria e nós sabemos que nós temos que avançar no desenho de gestão, porque o nosso desenho de gestão não dá condições de a gente avançar na intersetualidade, como nós defendemos que deve existir. A estrutura de gestão ainda é verticalizada, fragmentada e não tem dispositivo de gestão que o planejamento que poderia avançar, tanto nos diagnósticos que o Brasil é um dos países que mais tem diagnóstico e nós não temos isso organizado nos territórios para começar a discutir a realidade das pessoas em situação de rua de uma forma mais real de território. Acho que é esse caminho que nós estamos construindo dentro dos suas, mas que nós não vamos dar resposta se não tiver o SUS conosco, se não tiver a habitação, se não tiver avançar na geração de renda, de acesso mesmo à renda. Então, nós sabemos que a discussão da intersetualidade é uma premissa fundamental para realmente nós falarmos. Tivemos avanço substancial na vida da pessoa em situação de rua. Então, esse é um outro debate e que envolve... A Mariana já está lembrando que o que nós pactuamos para os municípios, que seria até 2017, é isso? Até 2017, é que nós íamos cadastrar 70% da população em situação de rua. E aí cai nessa discussão que hoje nós temos uma estimativa de pessoas em situação de rua, nós não temos realmente esse diagnóstico como referência para poder avançar e acaba sendo um instrumento ainda existente, e são as estimativas. Então, nós estamos com 50% dentro da estimativa, mas que nós temos que realmente pautar e aprofundar o debate do diagnóstico até para a gente avançar na questão do cadastro. Agora, o cadastro, se nós pensarmos que iniciou em 2011, não tinha ninguém cadastrado, e nós estamos tendo... Praticamente foi final de 2011, então foi mais 2012, 13, 14. Em três anos, a gente conseguiu esse número. se a gente realmente avançar na estruturação do serviço para o cadastro, nós acreditamos que a gente vai conseguir ter êxito nesse percentual, mas tem essa dificuldade que eu acabei de falar. Acho que daí... Vamos lá? Acho que a organização da oferta, então, dos serviços especializados, os eixos que norteiam, então, é a discussão da ética e respeito à dignidade, diversidade, à não discriminação. Isso é uma questão muito profunda, de um processo de muita formação, porque nós todos temos uma cultura autoritária, então, essa reprodução é muito grande nos serviços, nós temos dificuldades na relação dentro dos nossos serviços com a saúde, tem lugares que o SAMU não atende população de rua, tem lugares que não atende nas unidades básicas, nós temos dificuldade nos próprios CRAS nossos de fazer um trabalho que, quando tem que cadastrar, o CRAS também tem que estar cadastrando, então, é uma construção que tem que aprofundar essa formação e esse entendimento. A questão da especialização na qualificação do atendimento, que isso também é uma construção muito nova do que é da assistência, essa especialidade, como nós temos uma dificuldade, às vezes, de ter alguns atendimentos na saúde mental, nós vamos ter CRAS e Centro Pop que começam a fazer atendimento terapêutico de pessoas dentro de... que não é o papel da assistência, o papel protetivo nosso, que aí a Mariana até vai entrar no serviço, mas só adiantando, é muito mais a gente trabalhar essa questão dessa acolhida, da pessoa se fortalecer enquanto ser humano, acreditar no potencial que ele tem, começar a estruturar um novo projeto de vida. Nós temos que avançar muito numa estratégia de orientações coletivas, tanto que o Centro Pop todinho foi desenhado e vocês tiveram uma participação muito forte nessa construção, que é a premissa da participação, as pessoas em situação de rua são pessoas que trabalham, que vivem em grupo, não são pessoas individualizadas, o modelo do atendimento acaba ficando muito individualizado, então fica em conflito essa metodologia, da metodologia que é orientada, mas o que é orientado nem sempre desce e não tem a condição ainda de se materializar, então tem um processo que nós estamos nessa construção. Então essa discussão da qualificação desse atendimento, o próprio movimento trouxe isso em relação ao serviço de abordagem, que muitas vezes fazem abordagem muito individualizada e não com o próprio grupo, tem que ter essa estratégia, então nós estamos ainda nesse curso. Aí o acesso aos direitos só assistenciais, a relação da cidade e o território, e aí eu não vou entrar muito, mas essa territorialização e tem uma pauta aqui muito cara, importante, que eu quero destacar com vocês, que nós temos que entrar com a política da assistência social, o SUAS tem que entrar na discussão da política das regiões metropolitanas, e não é só os serviços especializados, não é só a proteção social especial, porque nós temos que construir esse debate nas regiões metropolitanas, discutir mobilidade, infraestrutura, mas a discussão da proteção, e aí na proteção a gente dispara a discussão do que está tendo de acesso a políticas de todas as populações que estão com violação de direitos e que estão aí em uma questão ainda muito subalterna, o que tem no território, se a gente pegar os jovens da maioridade penal, que é o tema que está em alta, o que tem de acesso à política para esses adolescentes, esses jovens, tem o que na vida deles real? Então, essa discussão territorializada, ela tem que ganhar força e não o porquê que ele violou. E a gente faz o deslocamento desse foco. População de rua é a mesma coisa. O que levou uma pessoa, que acesso ela tem, como é que ela é atendida, que condição que ela tem para refazer o seu projeto de vida, que acesso ela vai... Isso tem uma dificuldade enorme ainda e que nós temos que avançar. Então, acho que a discussão e a mobilidade da população de rua nas regiões metropolitanas é muito grande e agora está tendo outras mobilidades novas no interior que não tinha. Isso é um fenômeno que o pessoal está trazendo para nós. Então, essa discussão da territorialização e região metropolitana é uma pauta que nós vamos precisar avançar na discussão tanto o SUS como o SUAS nas regiões metropolitanas. E fechando com a participação que eu já falei bastante, o trabalho em rede intersetorial. Então, agora, eu vou passar rapidamente. Aí é o desenho desses serviços que vocês vão estar vendo, a relação deles, como que a gente também faz um intra-SUAS. A gente fala, destaquei a intersetorialidade com as demais políticas, mas entre os serviços e essa estrutura, é por isso que o pacto de aprimoramento que foi até 2017, coloca lá o tempo para os municípios e aí, principalmente, população de rua. Todos os municípios grandes têm que ter estrutura de gestão, têm que ter equipe técnica na gestão que responde pela proteção social especial, pela proteção social básica, pela vigilância que tem que estar com os diagnósticos, traduzindo o que está no cadastro, o planejamento desses territórios, desses serviços. O que nós vemos hoje na prática? São poucos municípios que têm essa estrutura forte. Não tem uma estrutura forte de gestão, não tem um serviço que dê essa retaguarda para atender a necessidade. Se você quiser falar um pouco a respeito da especialização, por favor. Olha, na verdade, assim, não vamos explicar serviço para serviço, só vou adiantar que eu vou passar para a Mariana para a gente poder fechar, mas o único serviço, o serviço de... Qual desses dois serviços são os serviços públicos estatais? O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, porque vocês vão ver que os territórios menores, nós vamos mostrar aqui para vocês, eles atendem bastante a população de rua também. E o Centro POP, são os serviços especializados para a população do rua no Centro POP. E o CREAS são os dois centros, como o CREAS, são os três centros nossos, centro-dia, que a gente está... Não, centro-dia, não. Só esses três, que são público estatal. Já o Serviço de Abordagem Social, especializado em Abordagem Social, ele é um serviço que pode ser desenvolvido dentro do CREAS e também dentro do Centro POP. Nós cofinanciamos tanto a equipe de abordagem lá no CREAS como também no Centro POP. Mas o município pode também fazer via referenciamento com uma entidade não governamental ou serviço de abordagem. E que tem experiências importantes, porque eles acabam também potencializando pessoas que estavam em situação de rua, que viram educadores e que assumem junto essa ação. Então, tem um arranjo bem interessante em alguns municípios que a gente coloca que ele pode fazer mesmo algumas equipes mais junto com a rede não governamental, outras só públicas. Então, esse é o desenho desse serviço. E o serviço de acolhimento, que o índice é muito maior de rede não governamental, de acolhimento. Mas também tem a estrutura pública que está sendo reordenada, daí a Mariana vai passar. E aí, por fim da minha fala, que daí eu quero passar para... Bom, posso passar as expansões. Então, bem rapidinho, só para mostrar para vocês também que tem várias perguntas no cadastro. Nós não tivemos tempo de trazer todas para vocês, trouxemos algumas. E lá também, na nossa oficina, foi meio rápido, porque o tempo também não foi muito... Mas é o... Quando as pessoas foram cadastradas, elas colocaram onde elas já tinham sido atendidas. Então, o centro POP, 43%, CRAS, 19,7%, CREAS, 22,1%. Mas isso aqui também pode ser atendido lá no CRAS, ele vai lá para o centro POP, tem uma mobilidade aqui. Não é assim, não é só um lugar. Instituição governamental, aqui são os acolhimentos. Porque, como isso aqui foi uma parte grande, é acolhimento. Porque, quando foi elaborada essa pergunta, foi lá em 2011, a gente não tinha reordenado serviço de acolhimento e acabou ficando essa nomenclatura aqui. E a instituição não governamental também. Então, aqui aparece muito o serviço de acolhimento. Hospital Geral, 13,2%. Vocês viram que instituição governamental dá 50%. Depois, instituição não governamental, 10,7%. Então, também tem outras, não só de acolhimento. Hospital Geral, 13,2% e não foi atendido 8,6%. Então, esse é o seu dado. E aqui, para fechar, então, mesa, eu vou passar para a Mariana, é só para vocês verem toda a construção desse serviço que nós tivemos aí de CREAS. Hoje, então, nós estamos, começou lá em 2005, lá com 889, e hoje nós estamos com 2.433 CREAS implantados. De Centro Pop, começou em 2010 com 101, e nós estamos com 282. Aí vocês vão falar, lá em 2014 estava 298, lá em 2013 estava 305. Por que que diminuiu? porque teve cancelamento de municípios e teve municípios que em três anos não conseguiram implantar e eles foram cancelados esse ano. Então, por isso que teve essa diminuição. Aqui é o que está agora implantado mesmo que a gente está trazendo para vocês. Aí, o serviço de especializado em abordagem, nós iniciamos, então, lá em 2012 com 317 serviços e equipes e agora são 503. Então, agora eu vou passar para a Mari para ela falar. Deixa eu só, se eu vou refazer aquela pergunta, porque eu estou, é índice a Mari, se você puder complementar também, mas eu estou realmente ansioso com relações. Inclusive, o nosso guia de atuação tem aqui falando na questão da, aquilo até que a Uruzmar levantou, da prioridade lá de 2004 a 2017, da questão que foi pactuada da comissão intergestora tripartite. Lá no item lá, da questão do cadastramento, fala que uma das prioridades, a meta, é implantar 100% do serviço de população em situação de rua, o serviço especializado no centro pop, serviço de abordagem social, serviço de acolhimento, nos municípios com mais de 100 mil habitantes e municípios de regiões metropolitanas com mais de 50 mil habitantes, conforme pactuação na CIT e deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social. Então, já foi deliberado, então, a gente acredita que com relação a essa meta aqui, deve ter recursos garantidos, do governo federal, tudo. Nós temos uma dificuldade com relação ao Cade Único. Vocês falaram que tem essa discussão do movimento, falando que é 80 mil, vocês falam que é 31 mil. Mas é o seguinte, nós temos pesquisas... O que o movimento questiona é que nós não temos só 80 mil pessoas em situação de rua, que é muito mais. Mas é o seguinte, nós temos pesquisas feitas pelos próprios municípios, por exemplo, em São Paulo, quando são 16 mil, em Belo Horizonte, que também há questionamentos, mas tem uma pesquisa lá falando que, no final do ano passado, 1.827 pessoas em situação de rua. Quantos centros pop são, por exemplo, em São Paulo, em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, nós temos um centro pobre. Então, se a gente há elementos com base nessa meta e com base nesses números que nós temos das pesquisas para o Ministério Público exigir a implementação desses centros com base nesses números que foi pactuados, há recursos do governo federal, quanto o governo federal paga, quanto está faltando dinheiro. Como é que seria um caminho para a gente realmente ter uma atuação para buscar a efetivação dessa meta? Porque nós temos, talvez o caso de onde pode estar defasado, mas nós temos pesquisas feitas pelos próprios municípios, sinalizando a quantidade de pessoas. Isso é que, para mim, os manifestamentos são suficientes. Então, o Ministério Público já pode chamar a turma para ataque, para começar a implementar esse tipo de serviço, e aí vai ter o respaldo do governo federal com recurso, podemos chamar o Estado. na verdade, o que a gente está enfrentando, o que nós ofertamos de centro não é adesão proporcional. Então, tem capitais aí que a oferta é maior da adesão que ele faz. O que é isso? Adesão assim, então, por exemplo, aí tem também uma discussão que eu quero, antes de falar isso, dizer que é o seguinte, nós estamos com uma pauta importante, nova, o questionamento das metrópoles, que eles estão falando o seguinte, nós temos um padrão SUS para o Brasil todo, no caso, para todos os municípios acima de 100 mil e esses de 50 mil, nós temos só a quantia de atendimento. Então, vou pegar o Centro Pop. O Centro Pop, ele pode ter duas modalidades, ou ele atende até 100 pessoas mês, ou até 200 pessoas mês. E, dependendo dessa quantidade de atendimento, ele tem que ter uma equipe de referência. Então, esse é o padrão que nós temos. O que as metrópoles trazem para nós? É muito baixa essa capacidade. Nós temos que ter equipamentos que possam ter um atendimento com mais gente. Serviço de acolhimento, a unidade tem que ter no máximo 50 pessoas e cada quarto, quatro pessoas. O parâmetro nacional é esse. As metrópoles falam que é impossível eu bancar a demanda que eu tenho nesse desenho que vocês pactuaram. Então, nós estamos com uma pauta nova com as metrópoles. Nós vamos ter uma reunião agora em agosto. E, não só isso, eles questionam outros, porque também nós fizemos uma referência para cada 200 mil habitantes que tem um CREAS. E eles falam que esse parâmetro também é baixo. Então, assim, eles estão tendo uma discussão que os parâmetros estabelecidos nacionalmente não estão correspondendo à necessidade e à demanda que apresenta uma metrópole. E quando... Não, não é pouco. Eles querem poder fazer unidades maiores. Já estão fazendo. E já estão fazendo, porque eles têm a aprovação do Conselho Municipal e eles não fazem adesão. O Rio de Janeiro vai fazer um... Eles chamam de Centro Pop... Como é o nome que eles deram? São criativos, não é? É, o Centro Pop, lá, Super Plus, não sei o quê. Então, eles vão fazer uma estrutura... Ele falou, vocês vão ficar... Vocês vão adorar a estrutura que nós estamos montando aqui. Nós estamos montando uma baita de uma estrutura. Vai ter bastante profissional. Só que eu vou fazer poucas e grandes. Eu não vou poder fazer para ter territorializado como vocês querem. Então, assim, é um debate que daí o município traz a realidade deles. Não, aí eles bancam. Eles falam, nós vamos bancar esse desenho. Claro que eles querem discutir conosco. Eles querem discutir conosco. Porque, por exemplo, qual foi a escolha de São Paulo? Tivemos com a secretária essa semana passada. Eles teorizaram CREAS. Eles não estavam quase nada de CREAS lá. Agora o município está com 24 CREAS. Ainda é pouco, mas é o que nós também ofertamos para eles. Então, não está no parâmetro da necessidade deles. A gente vai ter que ofertar mais. Então, eles estão falando CREAS. A gente tem que avançar na prevenção. O parâmetro de CREAS não está atendendo a nossa necessidade de cobertura. Nós temos que avançar na proteção básica com mais força. Só que o parâmetro está baixo para a realidade nossa. Aí você vai ter N situações. E vai ter capitais que nem o que a gente ofertou, ele assume. Desculpe ela ficar dando exemplo da sua, mas nem vou ficar falando, porque não pode ficar expondo. A gente fica expondo, mas tem capitais que cancelaram todas. Eles fizeram adesão de tudo e cancelaram tudo, porque eles não plantaram nada. Então, tem N situações, mas a gente sabe que a discussão dos parâmetros para as metrópoles nós vamos ter que aprofundar, aprofundar em uma discussão desse cofinanciamento, porque também tem um problema do cofinanciamento na própria metrópole para assistência, e como a gente vai avançar. Então, é só para tentar trazer, Denise, não sei se você quer contribuir com isso, porque essa discussão das metrópoles... Isso também não pode justificar. Hoje a gente termina aqui. Eles querem, não. É que... Então, a Mariana, só queria rapidinho falar mais um pouquinho do serviço, que eu falei no panorama mais geral, e aí a gente abre para pensar, sim, pode ajudar, mas eu acho que as metrópoles, nós vamos ter que ter uma repactuação interna, principalmente as megalópolis, eu acho que as que estão com mais dificuldades, mas tem outras também que não fizeram nem adesão do que a gente ofertou. Eduardo, quer compartilhar a indignação? Quer compartilhar? Não, na verdade, eu estou discutindo aqui que o que a gente precisa, na verdade, é da informação, a informação chegar ao MP de dizer, olha, o município pactuou, mas não implementou nada. Eu acho que só isso aí já é suficiente para que a gente... Pense em uma improbidade. É. Para garantir a efetivação e até para a responsabilização do gestor por improbidade administrativa. E aí também tem que ter uma corresponsabilidade do Estado, porque é um equipamento caro, o que a gente cofinancia acaba sendo quase um terço, a gente não tem ainda o estudo de custo, mas chega um pouquinho mais que um terço do serviço, o Estado também teria que entrar e o município também entrar. Aí o Estado também não entra e não acontece nada. Então, essa discussão, ela realmente tem que ser aprofundada. Thelma, não sei se é porque tem a questão do Rio de Janeiro, ela tem que ser aprofundada, mas com muita cautela, porque eu acho que os municípios, eles vão até vocês colocando algumas dificuldades que, se a gente analisar mais a fundo, elas não são daquela dimensão. Então, recuar em algumas questões que vocês já colocaram é importante. Vou dar o exemplo do município do Rio de Janeiro, que a gente tem que criar abrigo de paciência, que a gente fez visita de 500 pessoas, por um TAC nosso, tinha que ter 150 pessoas com três divisões. Aí agora estão fazendo a reformulação em unidades autônomas, segundo eles, unidades autônomas, que eles estão colocando umas divisórias de lá nos belichas e tudo mais. Então, quando eles falam precisamos rever isso porque é necessário, será que precisamos mesmo? Onde está a dificuldade de implantar esse pouco, que até hoje foi deliberado? Então, eu acho que na hora de rediscutir esses parâmetros que já foram implementados até agora, a gente tem que ter muito cuidado para não ter um retrocesso. Ainda mais porque dinheiro tem, só que eles mandam para repressão. aparelho policial, o aparelho punitivo recebe muito mais dinheiro que os aparelhos sociais. E, geralmente, para uma cultura, você tem bem frisado há um tempo, a cultura da própria sociedade, qualquer coisa é chamar a polícia, quando, na verdade, devia chamar o CRAS, devia chamar o CREAS. Então, talvez, reduzir ou voltar atrás nessas questões, como bem falou, acho também problemático. E também a atuação do Ministério Público em prestar atenção onde o gestor está querendo colocar dinheiro, se é no aparelho punitivo ou nos aparelhos protetivos. Acho que tem que ter muito cuidado também, porque isso pode justificar também a noação deles, ou, se não, o contrário do que a gente está buscando, que é a qualidade, que é a não massificação, que é individualizar mais os casos. Eu acho que é muito perigoso nesse, não sei, acho que quando a Patrícia fala... Mas acho que nós estamos tendo esse cuidado, porque, na verdade... Porque não pode, porque não justifica depois. É que, assim, uma coisa é o município de 50 mil, outro que tem 2 milhões e meio, outro que tem quase 12. Então, nós fizemos tudo assim, uma regra para todos. Agora, nós temos que... Porque a gente fez uma regra para todos, eu estou dizendo porque a gente discutiu muito isso. Fez uma regra para todos porque a gente acha que é o mínimo de condições para poder realmente dar respostas adequadas para a população. Por exemplo... que a gente começa a negociar com um município... Mas, por exemplo, Curitiba fez, na modalidade república, a gente só fez aquela referência de ser para adultos até 12, 10, quanto que era? Adultos, era... 20 pessoas. Adultos para a república em 20 pessoas. Eles estão com uma unidade maravilhosa lá com 46 pessoas. Mas, se você for visitar a estrutura, é tudo com suíte, com um banheiro na suíte, é no máximo 3, 4 pessoas. É tudo autogestão, o espaço é maravilhoso, eles têm um trabalho superforte lá. E eles fugiram no padrão. Então, o que nós queremos discutir... Você vai fugir, como vai ser? Porque não é abrir... Também tem que manter o padrão. Mas tem que manter o padrão. Agora, essa discussão do padrão... Porque aí o São Paulo... Se for nesse padrão de vocês, nós não vamos conseguir. Então, a gente tem que abrir o debate. Nós não estamos dizendo que nós queremos flexibilizar. O que nós queremos é ouvir a proposta para ver se está dentro do que nós entendemos. E isso vai ter que ir para uma repactuação. Isso não é uma coisa que... O MDSV, nós não funcionamos assim. Vai ter que ter oficinas, vai ter que ir lá para o Congemas, Ponceias. Eles vão ter que entrar. Então, é um processo novo que nós vamos ter que impactuar com eles. Mas nós estamos entendendo algumas dificuldades. Agora, eu concordo com vocês. Tem município que você faz a oferta de quatro centropó. e ele implantar um, aí fica difícil. Aí não dá nem para começar a conversar. Então, tem essas dificuldades. Eu concordo que a gente vai ter que ir. Mas vou passar, então, para a Mariana. A questão do MP mesmo atuar, né? Se pudesse disponibilizar essa relação nesses estados e capitais que voltaram atrás e tal, aí você acha que ir e mandar para os capitais. Eu não sei se não precisaríamos rever, voltando a esse tópico que falamos antes do intervalo, peças de informação. O que é isso? É um instrumento pelo qual órgãos públicos acionam o Ministério Público, dando notícia de uma eventual hipotética irregularidade. porque, se nós ficarmos esperando, Eduardo, que a iniciativa do promotor de ofício ou que chegue um cidadão que mande por e-mail ou por Disque 100, nós precisaríamos ter um fluxo que nós recebêssemos a informação qualificada do MDS ou do CNAS ou do Conselho Estadual, mas que viesse uma informação e a notícia do que está acontecendo, onde, como, com prazos, com datas, com as notificações, realizadas e não respondidas, enfim, informações robustas para que a gente pudesse atuar. Não é isso, Eduardo, que você estava lá? É isso. Boa coisa? Posso falar uma coisa? Na área da saúde, o nome é o Rodrigo, a gente fez exatamente, acho que a gente comentou ali depois, uma das dificuldades de apuração da irregularidade na saúde, especificamente, é porque, às vezes, uma mesma irregularidade, ela tem questões criminais, questões de improbidade, questões do próprio sistema, então, uma atuação do sistema. O que a gente fez? Criou um provimento, um provimento a partir do qual se pode encaminhar cópias, e o importante é cópias, não é só a vista dos ossos, cópias para o colega, porque ele instaura um procedimento administrativo, um PA, PI, etc. E se encaminha também para o Centro de Apoio dos Direitos Humanos. Por quê? Porque o Centro de Apoio dos Direitos Humanos, além de receber essa informação e verificar se ela tem um condão criminal, improbidade, e aí trabalha junto com os outros centros de apoio, ele dá apoio para aquele colega que está lá no interior, que não conhece a matéria, porque é muito difícil, imagina a saúde, ou mesmo essa matéria que nós estamos falando aqui, ele dá apoio para o colega e mais, mas ele observa se aquela mesma questão do colega está aparecendo em Tucunduva, em outro, etc. E ele tem uma visão sistêmica, a partir dessa visão sistêmica, ele consegue ver, e nós vemos muito por causa da questão dos laboratórios e tal, e aí tem toda uma função nossa, e aí se consegue montar uma força-tarefa com uma visão multidisciplinar, intersetoral, etc. Bom, então, eu acho que isso também poderia contribuir. Um dos pontos que eu tenho, dois pontos aqui, primeiro, quem é que está dentro do MDS? A gente já se conhece bastante tempo, né? Então, assim, responsável para ser o CNO, o chefe network office, aquela pessoa que vai dentro dessa comissão, não sei como é que está, faz tempo que a gente não se fala, para fazer justamente esse trabalho da rede, operacionalizar dentro da rede. Existe alguém, está dentro do MDS, onde está essa pessoa ou esse órgão que faz isso? E outra coisa, fluxos, vocês já têm alguns fluxos para fazer essa operacionalização intersetorial? Você fala em rede, você fala a rede do conjunto de gestores públicos e entidades não governamentais que prestam atendimento? Você fala a rede mais ampliada de proteção social? Que rede que você está falando? Se tiver uma mais ampliada, menor ainda, né? Mas, vamos dizer assim, mesmo dentro dos... Por exemplo, tu pegas a questão de uma pessoa que está em um ambiente de rua, ela tem uma série de necessidades, aquela coisa toda no planejamento, e que, na verdade, vai implicar uma necessidade e tem um impacto, seja na saúde, na educação, cidadania, todos esses aspectos que a gente trabalha. Então, assim, só aí tu está mexendo com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, são vários ministérios. Então, precisa, ou dentro das secretarias municipais, a Secretaria de Educação, todas as secretarias. Existe alguém dentro desse que faz essa relação? Ficou alguém responsável? São outras áreas? É, tipo um comitê de gestão social, que é o desse CRIA. E dentro do comitê de gestão social, tem um que é um coordenador, que ele tem uma abertura para poder andar dentro dessas secretarias ou dentro dos ministérios, em âmbito ministerial e também o âmbito estadual e também municipal. Na verdade, é que, na Política Nacional de População de Rua, que eu acho que até, na minha opinião, é uma pauta importante para a gente avançar no CIAMP. Se a gente tem hoje, nós temos 18 municípios apenas que fizeram adesão. Nós temos quatro estados que fizeram adesão. Por que está tão baixo? Mas, como diz o próprio movimento, também não adianta assinar um papel e não acontecer nada. Então, qual o mecanismo que nós temos? Um comitê nacional, que faz o motoramento da política nacional, para disparar um movimento desse motoramento. Cada sistema tem muitas informações relacionadas aos seus serviços, mas como isso está sendo materializado na estrutura intersetorial de cada município. Então, nós temos capitais que o comitê funciona ativamente. São poucas. Eu até visito, conheço, porque vira referência e a gente explica. E, assim, gestores, como nós tivemos uma mudança, por exemplo, de 22 novos secretários estaduais, que mudou a gestão, mudou o grupo que assumiu, que também querem conhecer a política. Então, a gente referencia onde uma capital funciona bem, para vocês também ajudarem. Então, esse movimento de instalar, vamos dizer, as políticas estaduais e municipais e esse movimento intersetorial, ele tem que ganhar uma vida mais dinâmica. E que não é com o MDS. Não somos nós. Aí é o comitê nacional que tem que responder por isso. Mas tem algumas poucas experiências boas dessa intersetorialidade. Agora, o que nós respondemos é que os nossos serviços, por exemplo, um centro pop. Um centro pop que funciona bem é um centro pop que está trabalhando direto com a saúde, vendo geração de renda, encaminhando, pegando o nosso programa Acessuas Trabalho, que nós vamos mostrar os dados, e fazendo ele participar do Pronatec em um curso. Entendeu? Está batalhando o acesso à alimentação, que 64% do centro pop oferece alimentação dentro do centro pop. Nós queremos que ele tenha acesso como direito à alimentação no território, ou um restaurante, ou um outro desenho, que é uma luta nossa nova. Inclusive, com a Cezana, nós estamos discutindo isso. Então, ele é um espaço de participação e de organização para eles poderem refazer o seu projeto de vida. É uma aposta forte nossa, o centro pop. E que tem poucas experiências que estão dando certo nesse caminho. Onde você vê que está dando certo, tem estrutura de gestão, tem capacitação, tem realmente uma formação em serviço. Onde solta as equipes? E não vai, não tem o comitê funcionando. Então, a qualificação do serviço é a nossa pauta primeira, porque nós temos já um tanto de serviços importantes implantados e nós temos que qualificá-los. E nessa relação intersetorial. Então, seria essa instância do comitê para fazer essa intersetorialidade. E aí o comitê nacional que vai ter que ter mecanismo para acompanhar esses comitês locais para poder ter a resposta. Que nem nós montamos no plano do CRAC. No plano do CRAC, a gente fez isso nos 119 municípios que fizeram adesão ao plano. Aí é um monitoramento mais pesado daqui. e cobrando os estados. O problema maior que nós enfrentamos é que no desenho dos SUAS, o estado é estratégico no apoio técnico, na assessoria, no monitoramento, na qualificação e no cofinanciamento. Se eu for pegar dos 22, infelizmente, a gente vai ter poucas respostas de estado nesse desenho. Então, ele também é um desenho novo. E agora, um desafio enorme, porque os estados agora vão implantar os serviços regionalizados. Eles vão executar. Então, é um desenho novo que, no caso, população de rua são esses serviços de acolhimento nos municípios menores que também vão ter que ter unidade regional ou até na própria região metropolitana. Aí eles estão fazendo esse desenho também. Então, é esse desenho que os estados... Por isso que eu falo, se teve suspensão lá do município, o estado cofinancia, ele também tem que ser acionado junto, porque está lá na NOB que ele tem que cofinanciar. Então, assim, a gente tem essa fragilidade. Agora, só uma questão em relação aos comitês também, é uma que a gente está começando a levantar lá no comitê, é o seguinte, existe um número de 20 e poucos, o Carlos falou hoje, comitês que funcionam, mas poucos são os que aderiram. Os que aderem à política não cumprem a política e os comitês que não funcionam. Então, eu acho que aí a gente precisa discutir realmente quais são os... Nós começamos a levantar qual é o mecanismo de sanção que tem, porque não adianta nada. Eu vou aderir à política, mas depois não faço nada, ao contrário, sou maior violador. Então, acho que a gente tem que achar um mecanismo de, não sei se punição, sanção, suspensão, porque a gente diz que não é possível, senão a gente também vem de uma imagem que não é real. A gente está discutindo isso, está querendo aprofundar essa questão no comitê nacional. Tem algum que tem fluxos, algum que trabalha com fluxos desses comitês que vocês saibam que esses fluxos sejam bem, tipo, fluxos operacionais, sistemas que funcionem bem, tipo, tem alguns aqui, mas da saúde, que tenha todo, como funcionar, como acessar, etc. e tal. Vocês têm algum desses que possa trazer para a gente esse material de fluxos que possam... Tem? Não, eu acho que, em termos de comitê... Não, eu acho que, em termos de comitê, tem algum que funcione, que, inclusive, já fizeram o seu regimento interno, que tem o GT de trabalho, eu acho que tem algum que funcione. que é o que ele está gostando. Dá para aí, para se a gente sabe o que deve ser. Nós estamos com a situação também do tempo. Já são 20 para 6, e nós ainda temos a fala da Mariana, e vamos deixar as perguntas para a gente. Pode ser? Não, eu quero fazer no final, depois que ela falar. Quando a Mariana terminar, eu posso ser a primeira? Certeza. Isso é preferência total. E tem a fala, e tem a orientação do Caio. A orientação do Caio. Pois é, que vai ser a gente também. A Secretaria da Saia, que vai orientar o que vocês querem tanto. Onde eu acesso as informações? Então, ele também vai mostrar como é que vocês entram para acessar. Bom, gente, eu vou procurar ser bem breve, porque já bastante conteúdo já foi abordado aqui agora à tarde. Só mesmo para fazer algumas referências pontuais a alguns serviços no ponto de vista do parâmetro de funcionamento desses serviços, o que eles têm que ofertar, exatamente, como eles vão atender essa população em situação de rua, quais as entregas que a gente espera que esse serviço dê conta de fazer na perspectiva da proteção social, da assistência social. Como já foi falado aqui, a gente está numa mudança de paradigma, uma mudança, uma interrupção de uma história de negação de direitos, na garantia de direitos, como o Thelma já colocou aqui todas as questões que várias pessoas já apontaram, a dificuldade, muitas vezes, da gestão incorporar esses parâmetros e de fazer realmente com que esses serviços funcionem da maneira como eles foram pensados. Eles foram pensados, amplamente discutidos e foram pactuados. A pactuação principal que deu origem a esses parâmetros de serviços foi o que está previsto na tipificação, que é a Resolução 109 de 2009, que, quando a gente fala das 50 pessoas por unidade, 4 pessoas por quarto, é o conteúdo que está na Resolução 109 e que, caso a gente venha agora a rediscutir região metropolitana, rediscutir parâmetros de funcionamento, a gente vai ter que abrir novamente todo esse conjunto de discussão com as universidades, com o movimento social, para uma nova pactuação, se for o caso, de ampliar e não reduzir direitos. Porque o que ninguém quer aqui é reduzir do que já está posto, do que foi pensado, para a proteção integral da pessoa que está em situação de rua, da sua família, na sua trajetória de vida, pensando na proteção. Então, em nenhum momento a gente está pensando que deve se flexibilizar pelas dificuldades que a gestão tem apresentado. Muito pelo contrário, a gente está pensando em tratar de forma específica as realidades que são específicas das cidades brasileiras e pensar em graduar, em fazer escalonamentos, em pensar as cidades como elas são, na realidade, de aprimorar os desenhos que já estão tipificados. Então, a tipificação é nacional, é a Resolução 109, e de lá para cá, como a Thelma já apresentou, nós tivemos vários incentivos financeiros através desse cofinanciamento federal para que pudesse ser passado o recurso para o município, então, executar o serviço, ou, no caso, o Estado, quando tem as ofertas regionais. Eu vou falar rapidamente sobre três serviços, que é o serviço especializado em abordagem social, o serviço especializado para a população em situação de rua ofertado no Centro POP e o serviço de acolhimento. Começando com o serviço de abordagem social, que é esse serviço especializado, ele não é um serviço exclusivo para a população de rua. Ele é um serviço que foi pensado para identificar pessoas que estão em situação de risco no território, tanto pessoas em situação de rua como também trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, mas, majoritariamente, esse serviço tem encontrado, localizado, a população que está em situação de rua e feita a inclusão dessa população nos serviços e programas específicos para essa população. Esse serviço é ofertado pelo CREAS ou por uma unidade referenciada ao CREAS, a Thelma já mencionou também, ou esse serviço também está ligado ao Centro POP. É uma equipe formada por, no mínimo, três profissionais, e um desses profissionais tem que ser, pelo menos, de nível superior. Então, ele faz a busca ativa dessa pessoa, localiza essa pessoa em situação de rua, identifica essa pessoa, a situação que ela se encontra, de vulnerabilidade, e, então, encaminha, se for em situação de rua, para o Centro POP e para algum atendimento na rede. Aqui, nós temos a quantidade média mensal de pessoas abordadas pelo serviço de abordagem social, vinculadas ao CREAS ou ao Centro POP, segundo as grandes regiões. Então, nós temos um registro mensal de atendimento que nos mostra que a maior parte das abordagens realizadas no Brasil foram realizadas para a população em situação de rua também na região sudeste, pela concentração de pessoas, e nós temos aí região nordeste em segundo lugar, sul, centro-oeste e norte. Especificamente, o CREAS também não é uma unidade exclusiva para a população em situação de rua. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social que está nos territórios acima de 20 mil habitantes. Todos os municípios são elegíveis para ter um CREAS. No caso, a cada 200 mil habitantes, o município recebeu a oferta de adesão do cofinanciamento federal. E é que eu queria só fazer a explicação que acho que não ficou muito claro como é que funciona. Nós, no MDS, fazemos um diagnóstico da situação, apresentamos na CIT, na reunião onde tem o colegiado representante dos gestores nacionais, estaduais e municipal, e lá são definidos quais são os critérios de partilha do recurso. Então, para o CREAS, foi pensado assim, a necessidade de ter CREAS nos municípios é que cada município acima de 20 mil habitantes tem que ter pelo menos um CREAS. E a cada 200 mil habitantes tem que ter pelo menos um CREAS. Então, foi a cada 200 mil ter mais um CREAS. Então, foi feito esse critério, foi pactuado esse critério e feita uma resolução na CIT. Depois que essa resolução sai da CIT, ela vai para o Conselho Nacional de Assistência Social. O Conselho Nacional rediscute novamente e valida esse critério. Então, ele aprova uma resolução. Esse é o rito. Depois que o Conselho Nacional aprova, é editada uma portaria do MDS, dizendo, então, a partir daquele momento, aquele financiamento sobre aqueles critérios vai sair pelo recurso X, pelo piso X e vai, então, ser aberto um processo de adesão a esse cofinanciamento. Então, nós fazemos uma abertura num sistema online, como é feito. Não é o município que vai lá, manda ofício para o Ministério pedindo CREAS. O município, então, tem uma senha, ele acessa esse sistema e lá é oferecido para ele. Então, se o seu município tem 400 mil habitantes, você recebeu uma oferta de dois CREAS e aí ele vai lá e confirma ou não a adesão daquele financiamento por um clique que ele faz no sistema. E ele se compromete, tem um termo de aceite que ele se compromete com os compromissos que ele tem que, então, realizar e ele passa a receber os recursos para, dali, então, ele implantar o serviço, que ele tem um ano para implantar. Se ele não implantar dentro de um ano, ele apresenta uma justificativa para a gente, informando por que que ele não implantou e ele pode ter mais um ano adicional, então, ele tem dois anos efetivamente para implantar e, caso ele não implante nesse período, ele tem que devolver o recurso. E aí ele é cancelado nesse processo de expansão, nesse cofinanciamento federal. Então, esse é o rito. Ele é democrático no sentido da construção dos critérios, mas, cada vez que a gente modifica algum desses critérios, seja por população, seja qual ente que vai passar a ser elegível, ele precisa novamente retornar a essa instância para repactuar. Então, ainda que hoje a gente perceba que vários municípios não fizeram adesão, vários municípios desistiram da adesão até que fizeram, vários municípios foram cancelados porque não cumpriram os prazos, nós precisamos reabrir novamente todo esse processo de aceite que depende também de disponibilidade orçamentária para poder realizar e que para este ano 2015, nós não temos no momento essa previsão orçamentária, mas temos uma previsão de discutir critérios esse ano, novos critérios, aprimorar esse desenho e no momento em que a gente tiver uma previsão orçamentária na legislação orçamentária do ano que vem, a gente então possa reabrir os aceitos para os outros municípios e outros estados que eventualmente hoje não estão cumprindo aqueles determinados parâmetros que foram pactuados. Então, no caso, municípios, para a gente cumprir aquela meta que está lá no Pacto de Aprimoramento da Gestão, de que 100% dos municípios, porque o que está dito lá no pacto? Está dizendo o seguinte, que 100% dos municípios que estão na regra devem ter o cofinanciamento e devem ter os serviços implantados. A gente sabe que nem todos fizeram adesão, nem todos implantaram e tem vários com dificuldade de implantar, seja por diversos motivos, como já foram apresentados. Por dificuldade operacional, por vários motivos, equipe, etc. Então, a gente vai ter que reabrir esse aceite para que outros, que os municípios possam fazer novamente a adesão, de forma que a gente possa contemplar 100% dos municípios com a oportunidade, pelo menos, de poder, então, implantar os serviços nas regras que estão postas, que estão definidas aqui. Então, esse é o desenho para o SUAS. E aqui, no caso do CREAS, a gente sabe que o CREAS é um centro que atende indivíduos e famílias que estão em situação de vulnerabilidade e violação de direitos. Onde não tem o centro POP, o CREAS, então, ele realiza principalmente esse atendimento. Até nas cidades onde tem também as situações de violação de direitos, muitas vezes, violência contra a população em situação de rua, tem sido atendida pelo CREAS, sendo acompanhada pelas equipes de referência para a superação dessas situações. Hoje, então, para vocês terem uma ideia, a quantidade média mensal de atendimento das pessoas em situação de rua no serviço especializado do Centro POP e CREAS, está aí o registro. de 3.412, a média mensal em Metrópolis, aqui é porque ficou ruim a cor ali, não estou nem enxergando qual que é a cor, mas a primeira é a média mensal de pessoas em situação de rua atendidas no Centro POP. E a segunda, barrinha, seria a média mensal de pessoas atendidas no PAEF. Então, a gente vê que, majoritariamente, as pessoas em situação de rua são atendidas no Centro Especializado mesmo, que é o Centro POP, mas ainda tem um número crescente de pessoas atendidas já em unidades de CREAS. A gente vê que, nos municípios de médio porte, que é de 50 mil a 100 mil habitantes, o número maior é de municípios atendidos no CREAS, porque também o critério para ter Centro POP é acima de 100 mil habitantes e municípios de região metropolitana acima de 50 mil, por isso que o número é baixo, porque aqui em municípios de médio porte é só de regiões metropolitanas, e pequeno porte 1 e 2, porque não é critério mesmo de ter o Centro POP nesses municípios. Falando dele, o Centro POP tem um caderno específico, a gente não vai ter como hoje aprofundar, a gente, inclusive, gostaria de ter trazido aqui para vocês a edição do caderno, mas a gente não tem ele impresso, Thelma, se puder fazer a propaganda aí para a gente. Ele está disponível para baixar em PDF no site do MDS, mas nós não o temos aqui para divulgação. Ele tem exatamente todos os parâmetros, equipe, horário de funcionamento, o que tem que ter, os espaços mínimos que ele deve constar para fazer o atendimento da população em situação de rua. O Centro POP não é um espaço onde a pessoa dorme lá, pernoita, ele é um espaço durante o dia para atividades de socialização, para atividades individuais, coletivas, para guarda de pertences, um espaço que tem banheiro com chuveiros, lavanderia, um espaço que pode servir como endereço de referência da população em situação de rua, muitas vezes, que está em processo de saída das ruas e consegue, muitas vezes, um emprego, consegue entrar na escola, um estudo, tem um endereço de referência, pode ser o Centro POP o endereço de referência ou pode ser o serviço de acolhimento, no caso, o abrigo, se ele estiver no acolhimento. Então, ele é um espaço também para atendimentos individualizados. A equipe de referência, então, uma equipe de referência atende essa população para também inclusão no mundo do trabalho e acesso a outras políticas públicas. Ele tem como objetivo contribuir para essa construção ou reconstrução de novos projetos de vida, respeitando a escolha dos usuários, as especificidades do atendimento, contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua, possibilitar condições de acolhida na rede, promover ações para a inserção familiar ou comunitária, trabalhar as seguranças que a gente chama nos SUAS, as seguranças de acolhida, de convívio ou vivência familiar e comunitária. Muitas vezes, a população em situação de rua, ela fica em situação de isolamento dentro da própria cidade. É ou não é? Ela, muitas vezes, não é vista, é esquecida, é abandonada. A gente passa do lado. Hoje mesmo, eu estava na rodoviária do plano piloto, passei lá e vi que as pessoas esbarram, elas pisam, não veem a população em situação de rua e o Centro Pop é o espaço onde elas são vistas, onde elas são escutadas, onde elas têm as demandas delas colocadas e elas são orientadas, muitas vezes, a acessar os seus direitos, que muitas vezes são negados e são mesmo desconhecidos. Então, aqui nós temos as unidades de Centro Pop que foram cadastradas no nosso censo, porque nós temos vários sistemas, acho que o Caio pode depois até falar um pouco melhor também sobre a nossa rede de sistemas, todos os dados e, anualmente, nós temos um censo que é um sistema preenchido pelo gestor a partir de cada unidade de funcionamento de todo o sistema. No caso, nós temos censo CRAS, censo CREAS, um censo para cada unidade de atendimento. Nós temos também um questionário específico para cada Centro Pop que anualmente é respondido. No ano passado, nós tivemos 215 Centros Pop, registros de informação de questionários respondidos de Centro Pop, que nos passaram o atendimento de 24.871 pessoas atendidas no mês de agosto, estavam em atendimento, e demonstrando as ações desenvolvidas nessas unidades. Então, o que esses centros fizeram? Orientação e apoio para a obtenção de documentação pessoal, a maioria faz essa orientação. Muitas vezes, das 215 unidades respondentes, 210 responderam que fazem essa atividade de orientação e apoio para a obtenção de documento pessoal, que é uma das principais demandas, que muitas vezes o cidadão de papel não consegue acessar os seus direitos porque não tem uma identidade, porque não tem um registro, e aí esse é um dos primeiros encaminhamentos para que a pessoa possa acessar. O acampanhamento dos usuários e encaminhamento para a rede, também realizado por 201 unidades, encaminhamento para órgãos de defesa de direitos, no caso, essa é uma pergunta também do nosso censo, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, 201 centros informaram para a gente que faz esse encaminhamento. 203 informaram que encaminham para serviços ou unidades das demais políticas públicas. 170 unidades informaram que encaminham para a política de educação. 210 encaminham para outros serviços da rede de saúde. E aí a gente tem também uma das principais atuações do Centro POP, que é a inclusão no Acessuas Trabalho, que é um programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho, que tem como público-alvo a população em situação de rua. Tem outros grupos, mas também a população em situação de rua é um dos públicos prioritários desse programa Acessuas Trabalho. Ele trabalha na perspectiva de sensibilização e orientação sobre as oportunidades de participação em cursos de qualificação profissional e ações de inclusão produtiva. Então, quando a gente busca entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, pelos dados do SISTEC, do MEC, nós identificamos que 2.350 matrículas de pessoas em situação de rua no Pronatec foram realizadas nesse período, o que corresponde em torno de 1.955 pessoas. Ou seja, teve gente que fez mais de um curso, foi matriculada em mais de um curso de acordo com os dados do SISTEC. Isso ainda é um número muito baixo, nós sabemos que representa ainda 0,14% do total de todas as matrículas que foram disponibilizadas nesse período de janeiro de 2012 a 2014, num total de 1.600.000 matrículas. Então, a gente sabe que é um grande desafio para nós ainda essa inclusão no mundo do trabalho. E das 10 cidades responsáveis pela maior inclusão da população em situação de rua, nós tivemos esse ranking no caso São Paulo com 1.294, mas também se você for comparar cada um desses números das cidades com a perspectiva, com a estimativa da população em situação de rua, a gente pode depois relativizar até se é baixo ou se é alto também esses números. Eu queria fazer duas perguntas sobre os cursos de qualificação profissional. A primeira pergunta é esses CREASPOP em geral contratam ONGs, empresas para fazer isso? Fazem diretamente? E segundo, se existe na própria tipificação do serviço modos de motivar as pessoas a participarem desses cursos de qualificação? Que nas visitas que eu fiz em alguns... Na época não era o Centro POP em São Paulo ainda, eram as famosas tendas lá. O que as gestoras diziam é, olha, a gente tem aqui, mas ninguém quer fazer. Então, a questão da mobilização... Porque não tem estrutura... Sabin, sim, lógico. Então, eu queria saber se na simplificação tem isso já previsto para normatizar essa situação. Só o mercado de trabalho, por exemplo, pelo menos a informação que eu tenho em São Paulo... A população de rua fala que tem muito diploma. Na verdade, é o seguinte, o Centro POP, ele vai estar tendo uma estratégia do Acessus como um programa da assistência que recebe um recurso justamente para fazer a mobilização da população para se inscrever nos cursos, acompanha o processo do curso. Então, tem programas e programas. Tem Acessus Trabalho... Hã? Do Pronatec? É do Pronatec. é o Pronatec. É o Brasil Sem Miséria. É só o Pronatec. Na verdade, a gente fez, dentro do Brasil Sem Miséria, uma demanda que eu não lembro de qual era o número, era um número bem significativo de cursos e de métodos para a gente fazer a inclusão, que era o Pronatec Brasil Sem Miséria. Eu não estou com esse dado específico para ficar falando do número, porque... Era o Pronatec. Era um milhão e pouco. Era um milhão. É, não conseguiu... Mas nós tivemos assim, que daí atende outros públicos. O que foi novo, a construção desse programa, que é novo, é mostrar que não é a política da assistência social que vai ter que fazer o desenvolvimento dessas ações, mas tem que ter a política do trabalho, a política junto com a educação de qualificação para dar acesso. O que essa equipe que pode ser uma entidade não governamental contratada para o programa pode ser feito em um arranjo com o CRAS ou com... Entendeu? Aí o município tem uma autonomia de desenho do programa. Agora, tem programa que surpreendeu a mais, porque, além de eles acompanharem o curso, eles depois acompanham para a inserção, mas não é... Não são todos que têm essa experiência, mas tem uns que foram a mais, que eles também fizeram essa avaliação. Bom, a gente mobiliza, ele faz o curso depois. Agora, a gente tem que acompanhar para ele conseguir ter a inserção. Então, nós temos no desenho do programa, que realmente é um programa forte. Ele está sendo agora rediscutido para ver se a gente avança na economia solidária, num desenho mais de uma equipe que fica acompanhando isso, que não é a equipe do Centro Pop, que vai fazer uma nova, que vai junto para esse serviço. É dentro desse desenho. Deixa eu só... Tem que estar relacionado com o trabalho? Até para... Em Mônica. Uma questão de ordem prática, eu estou até recebendo um e-mail aqui, o pessoal me alertando... Mariana, desculpa, Mariana. A questão do endereço. A questão do endereço, estou recebendo um e-mail aqui de uma servidora minha. A questão do endereço é um problema sério para a questão do trabalho. Eu moro lá em Mélago, na rua do Festival do Nímbro de Mato, em 93. É difícil. Quando o endereço do abrigo, por exemplo, se ela abrigo tal, a pessoa vai no emprego e perde o emprego por causa dessa questão do abrigo. Ou quando ele consegue o emprego, em razão que está escrito que é abrigo, ele vai abrir conta do banco e não consegue abrir conta do banco, não consegue receber o salário. Nós temos muitos casos assim em Minas. Então, não sei se seria possível iniciar essa discussão lá no MDS, porque vai resolver um problema simples de ordem prática que está acirrando o preconceito e dificultando o acesso. As orientações técnicas, a gente até já tem orientado para que não faça mais essa taxação de que é abrigo. E nós temos algumas experiências que já nos relatam que está funcionando isso bem. No Rio Grande do Sul, nós tivemos em Porto Alegre, nos registrou lá que até a funcionária, os funcionários que fazem o atendimento no abrigo já não atendem mais. Abrigo tal. Eles atendem alô. Aí a pessoa que está lá, o empregador, que vai confirmar os dados do entrevistado, liga e pergunta. Aí é um endereço tal? O fulano mora aí? Sim, o fulano mora aqui. Então, já tem dado algumas mudanças na própria prática, na leitura e na forma como se... Mas ainda é um caminho muito longo. A gente pode... A gente precisa realmente aprimorar esse desenho para que seja mais inclusivo e que não seja um impedimento para a inclusão. que é o preconceito é muito grande. Então, ali, assim, só para... Só para também deixar registrado que dessas matrículas realizadas nesses três anos, nós também temos um desenho de perfis de pessoas que fizeram esse curso, que está com a letra miúda, mas também já deixo à disposição para vocês também conhecerem qual é a realidade. E, para terminar, vou falar para vocês sobre o serviço de acolhimento institucional, que são serviços de acolhimento. É o lugar onde nós ofertamos 24 horas de serviço, que é um serviço provisório, com estrutura para acolher, com privacidade. A gente espera que seja, essa é a orientação técnica para pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. Nós sabemos que esse serviço, ele já existe, já é milenar, o serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua. E nós estamos agora no momento de reordenar esse serviço. Nós sabemos que nós temos um desejo a alcançar, de um serviço de qualidade, um serviço que atenda com privacidade, que atenda também grupos familiares, não só indivíduos, que precisam se separar das suas famílias para serem acolhidas. Nós temos um caminho muito longo ainda a percorrer. E que, nesses últimos anos, desde 2012, nós temos realizado anualmente expansões de recursos, encontros de orientação, de apoio técnico, para que gestores possam incorporar com esse novo desenho que nós estamos falando e reordenar que é qualificar essas ofertas. Nós sabemos da discriminação, do preconceito que existe, das dificuldades de gestão, muitas vezes, de entender que não é tão absurdo assim a gente querer que tenha quatro pessoas no mesmo quarto, que a gente pode, inclusive, ter estratégias de separar com privacidade. A gente sabe disso, porque a gente vê que até em situações de calamidade pública, quando ocorrem, muitas vezes, uma enchente, uma situação absurda, onde há uma necessidade de montar abrigos emergenciais, a gente sabe que a gente consegue improvisar abrigos emergenciais, separando, às vezes, com um lençol, uma família. Por que a gente, no planejamento, na gestão, a gente não consegue fazer abrigos já pensados para atender as famílias juntas, para atender pessoas em uma quantidade menor? Então, a gente sabe que é um caminho. Agora, é um caminho muito longo, porque não só a mudança de paradigma, a gente precisa transformar na cabeça, muitas vezes, dos gestores, mas também de entender que trabalhar com assistência social não é mais pensar a coisa do pobre para o pobre. A gente sempre tem isso. Nós não queremos mais sopão, não é, Lúcia? Chega de sopão, chega de papelão. Por que a população de rua tem que tomar sopa todo dia? Porque acho que é... Então, não conhece o programa de saúde bucal do Ministério da Saúde. E essa é uma mudança, essa é uma mudança institucional, uma mudança cultural que a gente precisa implantar. E nós estamos no caminho para fazer esse desenho acontecer. Então, por isso, a gente tem tratado como as unidades de referência são abrigos institucionais e casa de passagem, que elas se diferenciam mais pelo tempo de permanência nessas unidades. O abrigo institucional tem um tempo mais perene. Casa de passagem, muitas vezes, a pessoa que está em trânsito, migrante, que também tem vários nomes, transeuntes, trecheiro, vários outros termos aí. Então, a gente tem como objetivo mesmo proteger esses usuários e identificar que essas pessoas têm potencialidades e que podem estar ali tendo oportunidade de acesso à orientação a direitos para alcançarem os seus direitos, o exercício dos seus direitos. Eu vou passar aqui bem rapidamente. Nós temos aí hoje, então, no processo de reordenamento, 24.600 vagas cofinanciadas pelo governo federal. E aí eu quero dizer vagas que a gente não trabalha mais per capita dentro do serviço de acolhimento. Que a gente precisa estar com a estrutura funcionando, o serviço precisa estar aberto, precisa estar com a equipe de referência lá dentro, ainda que ela esteja atendendo uma capacidade menor do que a capacidade máxima dessa unidade. Então, o serviço tem que estar lá. Se a pessoa está acessando naquele dia ou não, o serviço tem que estar lá. Então, o recurso não pode ser reduzido em virtude do número de pessoas que estejam acolhidas naquele momento. Então, a gente fala uma referência de vagas cofinanciadas, porque a unidade tem uma capacidade máxima de até 50 pessoas por unidade. Então, a gente faz essa referência por vaga. e, no caso, 3.375 vagas cofinanciadas pelo governo federal para municípios com demanda para acolhimento de imigrantes. Essa foi uma expansão de recursos realizadas em 2014, especificamente pensando nas regiões onde tem um grande número de imigrantes, pessoas que estão vindo até de outros estados, de outros países, e estão ocupando muitos espaços com uma especificidade muito específica que não tem hoje condição de ser acolhida nos espaços atualmente estruturados para atender a população em situação de rua. Então, foi feito para os estados e municípios uma expansão específica para atender, então, esse contingente de pessoas. Foi para São Paulo, nos haitianos? Foi também para São Paulo, nos haitianos. São Paulo, não é? Para a justiça. São Paulo tem um convênio com o Ministério da Justiça, ele perguntou sobre os haitianos. Então, foi pensando também nos haitianos que têm esse fluxo maior. E, no caso, 900 vagas cofinanciadas para os serviços regionais que são executados pelos estados, pensando em implantar serviços em municípios até com menor capacidade de gestão e dando uma maior mobilidade para também a locomoção dessas pessoas em situação de rua dentro dos territórios. Então, totalizando em torno de 28.875 vagas ao todo. Dentro daquela estimativa da população em situação de rua, e aí eu queria só dizer que nós chegamos a essa estimativa com três cruzamentos que foram possíveis de a gente fazer. Primeiro foi que nós tivemos um levantamento nacional para a população em situação de rua em 2008, 2009, em 71 municípios acima de 300 mil habitantes. depois, em 2013 e 2014, nós fizemos uma pergunta específica no Censo Suas, no módulo da gestão municipal, perguntando para o município se ele tinha alguma estimativa de população em situação de rua daquele município. Então, ele respondeu lá dizendo se sim ou não e se ele tinha um diagnóstico preciso e com aquele dado informado pelo município é que a gente pôde, então, fazer aquela conta dos 80 mil. então foi a partir de informação do Censo 2013 ou 2014 ou se em algum momento ele não respondeu nenhuma dessas dois censos mas ele estava na pesquisa lá de 2009 então foi contado também aquele número. Então, por isso que é uma estimativa. Então, se a gente considerar aquela estimativa por região a gente tem aí essa média nacional de cobertura em serviço de acolhimento de 36% dessa estimativa da população em situação de rua que tem acesso a serviços de acolhimento para adultos e famílias. Quando a gente olha, então, no Cadastro Único o local de moradia informado pela pessoa que preencheu lá o suplemento específico do Cadastro Único a gente vê que a maior parte informou que dorme em algum serviço de acolhimento que ainda tem esse nome que está em desuso que é albergue que eles se identificam muitas vezes com esse termo albergue mas a gente não tem mais adotado essa terminologia dentro da política de assistência. Mas aí a maior... Abrigo ou casa de passagem como eu já tinha falado antes. Então, a maior parte dorme, passa a noite nesse albergue no serviço de acolhimento. Outra parte 37% dorme na rua e outras aí tem as situações menores em domicílio particular muitas vezes porque está distante da sua residência às vezes precisa pernoitar na rua porque mora em uma região muito distante e outra forma 11%. Então, o perfil dos usuários dos serviços de acolhimento nós temos 16.216 do sexo masculino entre 18 e 59 anos essa é a grande parte mas nós sabemos ainda da existência de mulheres 2.552 mulheres de 18 a 59 anos que é um número significativo aqui de 13% no geral da população brasileira mas que também precisa de atenções específicas de serviços específicos abordagens específicas para que seja também compreendida nas suas particularidades. Bom, como a Tema já mencionou todas as expansões de recursos quando a gente fala expansões essa pactuação toda quando a gente abre o aceite para que o município faça adesão elas buscaram construir uma rede de proteção integral não só pensando a pessoa em situação de rua dentro do acolhimento mas pensando nela de uma forma integral pensando nos direitos que estão negados até então pensando em construir orientações técnicas que qualifiquem estrutura e oferta de serviços pensando em contemplar todos os planos que a Tema mencionou o Brasil sem miséria na superação das situações de pobreza extrema pobreza pensando também no plano o CRAC é possível vencer nessas grandes abordagens em rua muitas vezes ampliar o apoio técnico do Estado pensando em fortalecer também o papel do Estado nisso então várias dessas expansões nós colocamos em xeque a responsabilidade do Estado no monitoramento e no apoio técnico aos municípios amarrando isso muito em compromissos firmados na CIT e no CNAS e também atendendo as demandas que vinham sendo identificadas e aqui nós temos os valores do cofinanciamento federal que nós passamos para cada serviço então no serviço de abordagem social hoje nós temos em cofinanciamento aqui agora especificamente do que está em pagamento que nós temos este mês na folha considerada agora de junho 503 equipes em 265 municípios um valor de 5 mil reais por mês que é repassado fundo a fundo como a Thelma falou do fundo nacional para o fundo municipal organizar aquela equipe de três pessoas que vai no território que faz a buscativa que identifica a pessoa em situação de rua essa equipe de abordagem social pode estar sendo ofertada no CREA Centro Pop ou Unidade da Rede no Centro Pop que está regulado pela portaria 139 de 2012 nós temos duas modalidades aí distintas no caso são 283 unidades de Centro Pop em 246 municípios ou seja tem município que tem mais de um Centro Pop no limite de até 2 por enquanto nós temos aí a referência de valor de 13 mil reais para o atendimento de 100 pessoas em situação de rua ou numa modalidade de 200 atendimentos que aí o valor é de 23 mil e o CREAS PAEF que nós temos aí a existência de 2.431 CREAS em 2.078 municípios aqui é o valor que eles recebem pelo porte do município no caso do serviço de acolhimento nós temos uma referência de 200 reais por vaga em atendimento de serviço de acolhimento por mês e a gente passa na verdade é um piso não é picado como eu falei não é por per capita nós pagamos 10 mil reais é o menor piso para cada 50 pessoas em serviço de acolhimento na verdade um município que está implantando um serviço novo a gente começa com 25 vagas uma oferta de 6.500 reais um pouquinho melhor é como uma indução para ele implantar o serviço 6.500 reais e aí a cada 10 mil pessoas a cada 50 pessoas no serviço a gente paga 10 mil reais em piso de proteção então nós temos os valores de referência para o serviço de acolhimento e aí nós temos os principais avanços e desafios que a gente entende dentro dessa área e é o último slide eu prometo que nós temos ainda a necessidade de ampliação de serviços com cofinanciamento em municípios com mais de 100 mil habitantes reabrir o aceite reabrir a discussão também das regiões metropolitanas como a Thelma já colocou e também pensando nos municípios de região metropolitana que muitas vezes acabam acolhendo muito a periferia dos grandes centros que acabam também sendo onerosos com isso nós temos ainda a necessidade de qualificar esses serviços da forma como eles estão aprimorar o reordenamento deles como a Thelma falou do GT do diálogo da população em situação de rua que nós implantamos agora com a participação de várias áreas do Ministério do Desenvolvimento Social nós temos aí da Secretaria Nacional de Assistência Social Secretaria Nacional de Renda e Cidadania Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Secretaria Executiva do Gabinete da Ministra Movimento Nacional da População em Situação de Rua Pastoral Nacional do Povo da Rua e tem um fórum também que eu esqueci de colocar aí falha minha desculpa que a gente tem aí como grandes guarda-chuvas dentro desse grupo aprimorar a integração entre serviços e benefícios e transferência de renda pensando em fortalecer esse público dentro da assistência social e dessas políticas que estão aqui englobadas aprimorar a ação para a inclusão da população de rua no Cadastro Único e ampliar as ações de acesso à alimentação da população em situação de rua pensando no acesso à alimentação e a segurança alimentar nutricional que essas pessoas precisam ter acesso tem outras ações com outras políticas no caso ações integradas com o Ministério da Saúde que amanhã deve ser um pouco mais explorado mas a gente sabe a necessidade a importância que a gente tem de trabalhar em conjunto pensando no fortalecimento na proteção dessa população que é pensando no serviço de abordagem social atuando de forma integrada ao consultório na rua no desenho do plano do crack que foi iniciado mas não só focado a essa política que nós sabemos ainda também que tem um grupo de pessoas que está em situação de rua que não é usuário de crack e outras drogas mas que é acessado também a política de atenção básica da saúde preventivas que é o consultório na rua que faz esse atendimento na rua e a equipe de abordagem de forma integrada nós também fizemos em 2014 uma instrução operacional conjunta do Ministério de Desenvolvimento Social no caso Secretaria Nacional de Assistência Social e a Secretaria de Vigilância em Saúde pensando também em aprimorar a atenção às pessoas que têm tuberculose que nós sabemos também é um grupo altíssimo dentro dos serviços de acolhimento e o Rio de Janeiro foi um dos estados que também contribui bastante na construção desse desenho de integração é uma experiência muito importante que é para reduzir também os agravamentos das pessoas que têm tuberculose dentro dos acolhimentos que essa instrução ela então dá uma orientação de como o serviço pode funcionar de forma a proteger e não a piorar a situação de saúde das pessoas que estão lá dentro e também com esses desafios e avanços que nós temos aqui nós temos já um conjunto de ações acredito que nos últimos quatro anos foram as parcerias mais efetivas que nós tivemos assim de que sempre que fomos convidados nós participamos sempre que convidamos também tivemos a participação do Ministério Público que essa construção e orientação mais aproximada do Ministério Público da Secretaria Nacional de Assistência na construção e orientação conjunta nas equipes para avançar na implementação com qualidade dos serviços para pessoas de situação de rua o Ministério Público tem sido proativo atuante nessa área a gente tem percebido tanto que isso avançou tanto que tem contribuído na qualificação das nossas ofertas e nós somos muito gratos por essa parceria e por podermos estar nesse lugar nesse fórum aqui aprendendo construindo entendendo também o papel que vocês têm de serem promotores do direito aqui então nós temos esse entendimento de que devemos continuar e devemos realmente construir esse caminho permanente de construção quer continuar nos avanços porque já não estamos encerrando daqui a pouco vem o Caio vai ter mais perguntas então abre para o debate então vamos lá estou inscrita adorei que isso aqui é inteligente a gente aproxima podia fazer as perguntas em bloco vamos fazer várias perguntas vocês vão anotando para depois para a gente tentar ganhar tempo pode ser? eu não sei se serão perguntas mas algumas visões que a gente que eu particularmente percebo em todas as minhas idas em alguns estados em alguns municípios quando eu sempre vou e faço questão de ir nos equipamentos tanto da abordagem como nos centros pop como nos locais de acolhimento e aí o que eu percebo nas abordagens sociais e eu desde sempre vocês sempre escutam falando que uma coisa é o que vocês tem o conhecimento outras coisas é o que acontece lá na ponta porque vocês sabem através de relatórios que os municípios mandam para vocês e às vezes quando vocês vão lá mas são muitos locais vocês são poucas pessoas não tem justamente essa possibilidade de ir em loco em todos os locais então é mais por uma questão de vocês receberem relatórios no relatório a gente fala o que quer outra coisa é que a gente vai lá na ponta e a gente descobre e aí o que eu percebo nas abordagens sociais eu percebo a falta de conhecimento do território coisas básicas eles não conhecem as pessoas que trabalham não conhecem o território não conhecem a rede sabe eles não fazem o acompanhamento das pessoas eles acham que simplesmente eles vão ali faz a primeira entrevista mas ponto acabou se eles encaminham para o centro pop no dia seguinte eles se esquecem dessas pessoas eles não têm essa compreensão da continuidade do atendimento e eu acho que isso é uma coisa que precisamos nos debruçar no GIT para poder a gente discutir como é que a gente vai fazer isso porque abordagem por abordagem para ter simplesmente números para colocar no cadastramento isso para a gente não compensa e a outra coisa que eu vejo é o repasse de responsabilidades da abordagem por exemplo a assistência social me corrija se eu estiver errada ela é responsável digamos assim pela documentação de uma pessoa para poder encaminhar para poder ver a questão da documentação ver a questão de carteira de trabalho o mínimo dessas pessoas nos centros públicos correto? pois é o que acontece é que quando chega uma pessoa que está precisando justamente de tirar uma documentação pelo menos o que acontece lá em Salvador manda para a defensoria pública então a defensoria pública fica justamente um órgão simplesmente para tirar documento das pessoas quando é muito fácil a abordagem pegar o encaminhamento juntamente com o pessoal do centro pop e com essa pessoa ter o saque e com essa pessoa ter o Pedro Melo e com essa pessoa ter outro local para poder justamente pegar e não demandar essa responsabilidade para outros órgãos e aí em muitas abordagens é isso que justamente faz é um repasse de responsabilidade obrigado porque me ajudou na construção da palavra que eu talvez não conseguia os creas nós compreendemos que quando nós pedimos o centro pop foi justamente porque os creas e os creas não faziam esse atendimento com a população em situação de rua só que aí quando entram os creas ou quando entram os centros pop muitos dos creas e dos creas ainda continuam não fazendo atendimento pode ter justamente locais que está fazendo que bom mas isso é um em mil não estão fazendo esse acompanhamento e eu já tive alguns creas que eu cheguei lá duas horas da tarde e o porta estava fechada e o pessoal estava lá dentro sentado conversando de não estar justamente fazendo essa pesquisa no território de conhecendo as pessoas de ver principalmente de fazer o atendimento da população em situação de rua então quando é um morador em situação de rua em muitos municípios além do estado de Salvador em muitos outros estados simplesmente não é que não o problema é lá no centro pop vai para o centro pop e às vezes os creas porque quando a pessoa sai da situação de rua e ela passa a ter um uma moradia digamos assim ela passa durante algum tempo a ser responsabilidade do creas mas só que o centro pop não faz justamente essa parceria com eles e aí acho que é uma outra questão que a gente precisa justamente aprofundar de que forma que a gente pode estar vendo para que eles possam se conversar abordagem centro pop creas e creas tem que fazer um diálogo contínuo principalmente se tem uma pessoa em situação de rua fazendo o atendimento deles então precisa porque se não a gente não consegue avançar em alguns pontos se o creas o creas e o centro pop se unissem na busca ativa das pessoas eu acho que nós teríamos um público muito maior só que eu já escutei uma pessoa que trabalhava dentro do do centro pop dizer ah tá mas só que o o questionário é longo demais para a gente poder fazer quer dizer por causa de uma preguiça de uma pessoa porque o questionário é longo demais simplesmente uma pessoa em situação de rua fica sem acessar o mínimo do mínimo então aí a gente percebe da falta de incentivo a falta de responsabilidade de algumas pessoas que trabalham e aí remete a uma outra questão quando nós temos uma equipe que é uma equipe justamente que é sensível uma equipe comprometida vem o gestor e muda tudo muda toda essa equipe e aí vai se começar tudo de novo o beabar todo novamente sabe e aí fica um pouco complicado então outra questão de que forma que a gente pode trabalhar para que essas equipes não sejam constantemente mudadas porque gera uma desconfiança da população em situação de rua porque o morador em situação de rua ele não vai perceber que Mariana ela foi transferida porque Thelma mandou ela vai simplesmente reconhecer que Mariana abandonou ele não vai entrar na cabeça dele que uma gestão fez uma mudança estratégica em Feira de Santana os meninos fizeram justamente uma mobilização porque estavam tirando uma pessoa de lá de dentro porque ela questionava a coordenadora que é uma bênção para não dizer que é uma anta e aí os meninos foram na porta do secretário falar eu fui secretário não mas a gente vai mandar outra que é muito melhor e a gente sabia que era o QI o que indica e aí ficava um pouco mais complicado os centros pop e os crais e alguns locais e locais de acolhimento eles não desejam que o morador em situação de rua tenha o conhecimento dos seus direitos para que não questionem porque quando ele tem o conhecimento dos seus direitos ele passa a questionar eu não quero essa alimentação não porque essa alimentação não está de acordo com aquilo que está sendo pago você não pode me tratar assim porque você está prestando um serviço você está sendo pago para me tratar direito então tem muitas pessoas que não fazem essa capacitação de direitos humanos dentro das unidades com simplesmente por esse medo e aí a gente precisa justamente ver de que forma que a gente vai trabalhar em relação a isso eu fui proibida de entrar dentro das unidades de acolhimento lá em Salvador porque diziam que eu era eu fazia anarquia lá dentro eu fazia do lado de fora mas tem outras pessoas que não fazem então assim é complicado porque eles não querem que o pessoal tenha esse conhecimento então a gente precisa justamente ver de que forma eu estou dando várias questionações porque realmente essas coisas que apontam são interessantes são boas mas na ponta é completamente diferente as portarias às vezes não compensam justamente o que a gente vai fazer lá na unidade o curso e a inclusão no mercado de trabalho eu nem vou falar porque o pessoal já terminou de falar não adianta ter curso e não garantir que essa pessoa justamente possa acessar o mercado de trabalho capacitação por capacitação morador em situação de rua tem um monte só não tem como diz o nosso companheiro Anderson parede para colocar os certificados e carteira de trabalho onde seja assinada então é uma questão assim os cursos são bons são mas não simplesmente dar essa esperança à pessoa e depois fazer com que essa esperança morra porque ele não vai querer fazer justamente outra capacitação porque ele vai dizer mais uma vou fazer o que com mais essa as unidades de acolhimento gente de Deus sabe eu fui a algumas unidades de acolhimento em São Paulo que são até interessantes eu fui em outras que só Jesus Cristo na causa e assim megas estruturas ou minis estruturas eu acho que além de ter ser um local que fale justamente da garantia de direito dessas pessoas os funcionários que trabalham lá dentro porque infelizmente de dados do diz que sem dados do Centro Nacional de Defesa dos Direitos equipamentos da assistência seja Centro Pop seja unidades de acolhimento ainda continuam sendo em primeiro lugar os maiores violadores dos direitos então são coisas absurdas que acontecem lá dentro e quando o morador em situação de rua encontra um coordenador que seja interessante que seja faça minimamente o seu trabalho pega no caso dele chamar de minha mãe Juliana ou ele é tão bonzinho faz isso não porque o cara é tão legal porque ele não conhece e o rapaz está ali ganhando e que a obrigação dele minimamente ofertar o mínimo dos mínimos e outra coisa as unidades tem que compreender que precisam dialogar diretamente com o Centro Pop para poder ver os encaminhamentos senão o pessoal fica o dia inteiro com a cara para cima sem nada para fazer e aí criminaliza a pessoa é ele que não quer nada ele que não quer trabalhar ele que não quer fazer absolutamente nada então precisa justamente uma mudança de profissionais sensíveis com a população em situação de rua comprometidas e aí não é qualquer um aí tem que realmente ter uma triagem muito bem feita e aí perceber nessa questão das mulheres em situação de rua que não tem unidades para essas mulheres o mínimo dos mínimos eu não sei na cabeça dos coordenadores que anda das unidades de acolhimento que acha que moradora em situação de rua não precisa de absolvente o mínimo eu acho que chega na situação de rua ela deixa de ser mulher então precisa justamente ver locais apropriados para as mulheres banheiros dignos para elas encaminhamentos principalmente a violação quando a mulher chega na situação de rua é porque ela já foi extremamente violentada ela já foi extremamente violada e quando a família chega a primeira coisa que faz o conselho tutelar chega parecendo que ele surge assim do nada e toma a criança certo? o pai vai dormir afastado a mãe dorme em outro lugar e aí começam as brigas porque o outro começa a paquerar e começa aquele inferno que é um absurdo a outra coisa é que muitas mulheres estão entrando em uma depressão muito grande porque justamente suas crianças estão sendo retiradas sabe? estão sendo roubadas no mesmo dia que elas têm um filho eu não sei na cabeça de quem que diz que uma pessoa que está em situação de rua não tem o direito de ter uma criança ou então fazer como um deputado nosso lá em Salvador que queria fazer vasectomia e ligadura de trompa em todos os moradores de rua porque ele diz que assim ficaria melhor para não ter crianças então é mais uma vez você criminalizar você culpar o outro certo? quando tem outras questões muito mais rápidas para poderem serem feitas ou seja para obedecer um acolhimento para essa pessoa um trabalho para esse pai de família uma certidão de nascimento para essa criança dê a essa família o mínimo dos mínimos numa estrutura para que ele possa justamente começar a sua vida eu já vi mulheres pararem de usar crack simplesmente porque começaram a amamentar só que infelizmente isso não entra dentro da estatística isso são porque o que entra na estatística são simplesmente aquelas que não conseguem dar um ponto então aí se a gente for entrar nisso é muito eu já vi várias vezes vocês fazendo e eu já tive a oportunidade de ser convidada para muitos eventos com coordenadores de centros pop coordenadores de várias coisas eu queria pedir uma coisa diferente Thelma eu gostaria de pedir que vocês pudessem fazer um evento um encontro onde só tivéssemos de todas essas cidades que vocês têm os dados de centro pop de local de acolhimento traga os moradores em situação de rua para a gente poder escutar eles não traga os profissionais não não tragam simplesmente os coordenadores e nem os secretários traga a gente para que a gente possa dizer como é que tem Natal o centro pop lá botando justamente bafômetro na porta para o morador em situação de rua poder não entrar ou então chovendo e sem poder abrir a porta porque estava chovendo o coordenador não podia simplesmente estar abrindo a porta de você chegar na Lagoinhas e você ver o descaso que tem lá de você chegar em Itabuna e ver daquele jeito sabe de você chegar no Acre e não ver uma estrutura legal então eu acho que é interessante trazer esses moradores que não sejam muito dois de cada estado mas escutar e aí eu queria convidar o Ministério Público se possível para poder estar nesse encontro para que a gente possa dizer realmente como é que está esses equipamentos sabe porque eu acho que vocês vão ter dois pesos e duas medidas e aí resta depois saber de que forma que a gente vai trabalhar melhor em relação a isso e para finalizar mesmo desde 2009 que nós estamos pedindo um seminário entre a saúde e o MDS porque a gente cansou simplesmente de dizer isso é problema dele isso é problema meu isso é problema dele isso é problema meu então para que a gente possa entender quais são as responsabilidades de que forma que pode acontecer um casamento entre assistência e saúde sem direito a divórcio tá obrigada Obrigado Lúcia é que só é porque está relacionado com a coisa da Lúcia é rapidinho até pontual ela falou da equipe de abordagem também me preocupa muito o serviço porque é a questão dos vínculos rompidos e a informação que foi passada me preocupou demais porque pelos números olhando rapidamente já passaram as lâminas posso estar equivocado mas eram 20 mil abordagens por mês o serviço das 153 equipes e tem 27 mil pessoas então quer dizer que está havendo menos de uma abordagem por mês para aquela pessoa que está com vínculo interrompido então essa possibilidade da deficiência desse serviço para a inclusão e para o resgate é muito grande então realmente há um desafio com relação ao serviço talvez seja o serviço principal de resgatar a confiança resgatar os vínculos então assim isso aí me preocupou muito e outra questão foi ter uma questão que a doutora Graciela me levantou por telefone está chegando uma colinha para mim aqui com relação ao PIA que é no centro pessoal da área de infância que é plano de de atendimento individual de atendimento isso que segundo informações queria confirmar isso na tipificação de alta complexidade que no caso é a unidade de acolhimento e república aí tem PIA agora no da média complexidade que é o CRESPOP e a abordagem social não tem PIA pois é mas não seria o caso da gente já que é para buscar vínculo para estabelecer um atendimento mais integral ampliar isso também para o média complexidade não seria um avanço naquela concepção que a Lúcia falou da equipe de abordagem ter esse encaminhamento essa continuidade não só um atendimento isolado específico ali será que seria uma atitude ou uma determinação que o MDS poderia alterar para tentar avançar nesse sentido era essa pergunta próximo escrito ao Fernando só que antes eu queria fazer uma observação a respeito do que disse a Lúcia a Lília disponibilizou essa semana para o a resolução a cópia de uma resolução do CONAD o Conselho Nacional de Drogas assinada pelo coordenador o nosso amigo Vítor excepcional e exatamente com essa história de acabar de parar com essa história de tirar a criança de dependência documento bastante duro incisivo em forma de recomendação mesmo oficial aprovado pelo CONAD agora no final do mês de junho por favor para poder enviar para a Fabiana porque a gente está com vários casos assim não somente lá mas em vários estados pronto eu eu quero mais tirar uma dúvida viu Thelma e Mariana mas antes eu queria só esclarecer uma uma das dos questionamentos da Lúcia de mandar as pessoas para tirar o documento para a defensoria é porque Lúcia na maior parte dos casos eles não tem documento nenhum aí precisa ser judicializado por isso que tem que ser a defensoria não é só ir lá onde na Secretaria de Segurança por onde emite o documento que ele vai lá e tira como ele não tem documento tem registro de nascimento não tem nada tem que ser judicializado pelo menos essa essa é a minha realidade no meu estado aí a defensoria pública do estado realmente tem uma atuação bastante intensa nessa área a minha dúvida aliás são várias dúvidas tem alguns casos que são assim mas tem outros casos que a pessoa é de lá mesmo que já teve a documentação simplesmente perdeu exatamente esse é mais um complicador porque quando eles perdem tiram uma vez aí vai para pedir a segunda vez os cartórios não querem dar gratuitamente porque já deram uma vez a segunda vez aí a defensoria vai na justiça pedir para obrigar o cartório a dar porque o cartório é exatamente porque já deu uma vez aí o cartório não quer dar mais a segunda via ou a terceira entendeu aí tem que ser judicializado a minha dúvida que ficou e eu fiquei aqui querendo deixar vocês falarem todo mundo perguntando e eu não pude perguntar mas eu quero saber essa dúvida porque tem recurso federal mas pelo que eu entendi os recursos são fundo a fundo tudo fundo a fundo o que é que gera isso o tribunal de contas da União não fiscaliza porque diz que é fundo a fundo o tribunal de contas do estado não fiscaliza também nem o do município termina ninguém fiscalizando e fica muito complicado a gente saber chegar lá quer dizer eu estou falando de modo geral claro que tem alguns estados que fiscalizam mas outros nem tanto até porque eles elegem as prioridades deles mas você falou uma coisa Thelma que eu queria entender como é que o gestor recebeu o recurso não aplicou e faz um caixa para ele esse recurso não é devolvido se não for aplicado não tem uma fiscalização porque pelo que eu entendi você falou o MDS ele transfere o recurso mas ele não fiscaliza não é porque é fundo a fundo não fiscaliza não é teria que ser os tribunais de contas não é sim os conselhos mas em regra o conselho fiscaliza e denuncia para o ministério público ou para o tribunal de contas não é mas assim se vocês do MDS tem acesso a informação de que aquele gestor recebeu o recurso e não criou a unidade que deveria criar não criou o serviço e esse recurso mesmo que ele seja devolvido ou que ele tenha demora em ser devolvido se vocês tivessem criado uma sistemática de comunicar ao ministério público não comunicar como faz o FNDE que manda para nós do Ministério Público Federal todo mês a gente recebe lá uma montanha agora é CD dos recursos que foram transferidos para aquele estado nós não temos condição de fiscalizar os recursos que foram transferidos porque a gente tem muita dificuldade de apurar as denúncias que chegam imagina se a gente pode acompanhar a aplicação dos recursos e saber que o serviço foi realizado a obra foi construída não temos então saber que aquele recurso foi transferido mas não foi aplicado e comunicar ao Ministério Público pode comunicar ao Ministério Público Federal se o recurso é federal e ao estadual também porque a gente pode agir nas duas situações então era isso que eu queria entender como ele pode fazer um caixa se esse recurso é fiscalizado se ele não aplicou ele tem que devolver se aplicou mal tem que sofrer uma fiscalização e a responsabilização a outra minha dúvida que eu queria se vocês puderem me explicar as OAS você disse Thelma que elas atendem muito bem no acolhimento mas além do acolhimento quando tem a parceria que vocês tem com a saúde essas organizações sociais atendem bem a população de rua ou elas são seletivas vocês percebem que tem um ganho na contratação das OAS para a prestação do serviço eu tenho muito interesse e gostaria de ouvir a opinião de vocês porque nós temos um problema muito sério no Ceará na questão da saúde com OAS é uma coisa que eu o Ministério Público tenho muita dificuldade em assimilar que o Estado está lá o Supremo já disse que pode mas o Estado contrata uma organização privada sem fim lucrativo transfere dinheiro público e essa organização não faz concurso contrata quem ela quer paga o salário que ela quer demite quando quer e ainda paga mais caro pelos serviços de saúde do que as filantrópicas ou outras lá então o problema é sério mas isso não somos nós que vamos resolver aqui mas eu queria a opinião de vocês que tem que tem proximidade de nessa área de vocês da atenção social com essas OAS ou essas OSCIP qual é a visão de vocês o custo-benefício vale a pena o Estado abrir mão dele para fazer o serviço ter seu corpo de servidores e contratar o terceirizado porque na verdade está sendo violada a Constituição não se faz concurso faz uma seleção contrata lá paga o salário que quer nós estamos tendo uma crise enfrentando uma crise séria de saúde aliás a inésima crise da saúde no Ceará e foi descoberto que um médico ganhava de plantão 48 mil reais por mês pago pelo OS os serviços da OS são pagos mais caros do que as filantrópicas aí um secretário da saúde que tinha recém-assumido não ficou porque ele queria levar o recurso para a filantrópica e não pôr porque essa OS é muito forte e é dirigida por gente de dentro das secretarias ou seja o fiscal fiscaliza entendeu o que deve ser fiscalizado é o fiscal então é muito complicado mas ainda tem outra dúvida que eu queria saber deixa eu ver se eu acho aqui que está muito bagunçado minhas dúvidas bom isso daí se vocês conseguirem me ajudar já está de um bom tamanho obrigada essa é o que eu queria fazer aquela hora eu não consegui há três inscrições a do Fernando Luiz Corral e da Andréia Davi então fazer as três questões e aí em seguida se puderem responder Fernando na verdade uma dúvida bem objetiva assim por desconhecimento a relação do MDS dessa rede de cofinanciamento e os centros de acolhimento pelo que acho que eu vi os dados seriam 25 mil vagas quase 25 mil e aí esse cofinanciamento vai na maioria então para essas instituições privadas é isso? não? então depois essa é uma dúvida como é que funciona porque o que eu conheço assim dia a dia você conhece um monte de casas de acolhida e afins porém instituições religiosas e não e como é que funciona isso aí é uma dúvida aí uma preocupação que eu tenho assim esse olhar de novato na carreira eu tenho um ano e pouco de procurador lá em Manaus e a realidade pelo menos do MPF no norte é o que? são pessoas que ficam lá um ano dois e trocam e não tem uma atuação contínua nada então a gente está tendo uma experiência com o MPDUC agora junto com o Ministério Público Estadual e com o Federal como é que funciona não sei se todo mundo conhece que há padronizações são tax padrões são recomendações padrões para facilitar o trabalho a gente tem 500 mil coisas para fazer se não tiver uma afinidade com a matéria a pessoa não vai fazer aquilo então meio que a pergunta seria assim como um procurador que está chegando não tem nenhuma afinidade com a matéria vai ser estimulado a agir e como agir seria mais ou menos nessa questão das recomendações padrões foi falado da questão da conta bancária eu vi uma ação civil pública em São Paulo do MPF que teve uma decisão judicial para que a Caixa Econômica Federal abrisse conta bancária sem a necessidade de endereço de comprovante de endereço e isso é tem validade nacional eu não sei se caiu mas eu não sei se também tem caiu? não? está valendo então né? e eu não sei se já tem alguma coisa no âmbito estadual disso mas é uma coisa por exemplo uma sugestão facilmente replicável porque o banco não vai ter que ter mesmo uma decisão acho que judicial para fazer isso e todo um lobby dos movimentos para conseguir isso aí e aí uma sugestão de encaminhamento quanto à questão dessas informações de estados que pactuaram e não que voltaram atrás porque às vezes fica a travas políticas né? por exemplo vamos ser assim honestos o governo federal não quer às vezes diretamente informar de um estado que tem sei lá seja do mesmo partido enfim qualquer coisa do gênero então talvez criar um mecanismo em que entidades civis ou mesmo a comissão possa fazer esse meio campo né? das informações do que já tem no governo federal para o Ministério Público né? sei lá não sei se o governo passando diretamente a informação ou a entidade civil lá cobrando também né? quais estados e capitais pactuarem e não estão efetivamente implementando a política e tal então isso chegar para a gente de uma maneira assim mais tranquila né? sem entraves políticos acho que são essas pergunta bem pontual em relação ao acolhimento que vocês passam 10 mil para cada 50 normalmente as prefeituras também entram com uma contrapartida vocês tem noção de quanto significa? só para ter noção de quanto está custando cada acolhimento isso é só estava querendo fazer um exercício é David e aí Amém. Tinha notado. Na verdade, são algumas considerações em relação a quatro pontos. Uma é a questão da metodologia. Quando a gente levanta a questão do PIA, a questão da abordagem, a questão do Centro Pop, eu acho que tem que se discutir realmente essa metodologia, porque a gente sabe que as pessoas não chegam no primeiro dia, no segundo, nem no quinto, nem depois de um ano, às vezes, fazer esses planos individuais, esses projetos de vida. Isso demora, não é assim que se faz. Então, eu acho que teria que se discutir muito e rever essa questão da metodologia. Essa questão do acolhimento institucional e da flexibilização na metrópolis, realmente, megalópolis, é algo que preocupa. Então, eu fico pensando, talvez a gente não poderia pensar em outros modelos que não fosse mudar o que tem. Quem sabe a gente pode manter o que tem e criar outros modelos diferenciados para poder responder e até respostas mais modernas, mais prontas. Acolhimento institucional hoje, em muitos países, já não existe mais. Já vão direto para a habitação, já vão direto para outros programas. Então, quem sabe a gente pode começar a inovar e pensar em outras formas que não sejam o acolhimento institucional do jeito que está. Porque, se a gente começa a flexibilizar, aquilo pode criar um problema também com o município que estão, por que pode fazer, qual é a medida, por que em Belo Horizonte pode ter 400, em São Paulo não, enfim. Essas coisas que a gente sabe. A questão do Pronatec, eu acho que volta, eu acho que é uma discussão importante, essa questão dos cursos, da profissionalização da turma, etc. Só que volta de novo àquela questão da fragmentação. Não dão certo e não têm a resposta, por exemplo, quando dizem em São Paulo, etc., que eles não conseguem acessar o trabalho, porque não têm moradia, porque não se casam as políticas. Então, você oferece o trabalho, mas você não dá a possibilidade da pessoa morar. Então, como ele vai fazer o curso, como ele vai se adequar. Então, essa fragmentação, eu acho que é permanente. Então, às vezes, a gente começa um programa, que pode ser positivo, que é bom, mas ele não tem o êxito que a gente gostaria, porque falta outra parte que não se respondeu. Então, acho que a gente tem que pensar mais nessa questão. E, por último, doutor Eduardo, achei ótima essa informação que o senhor deu. Agora, essa questão dos conselhos tutelares não é exclusiva para os usuários de droga. Também famílias. Não, existe essa retirada que a Lúcia levanta das famílias, das crianças, e acontece também para outros que estão na rua, mesmo que não sejam usuários de droga, porque estão na rua. Então, eu acho que isso, a gente tem acompanhado casos de mulheres, sobretudo, que até enlouqueceram, tiveram surtos por causa disso. Então, acho que é uma situação grave que tem que ser enfrentada, e o conselho tutelar tem que rever essa discussão. Não sei se é só o conselho, acho que é mais amplo, mas tem que ser revista, porque é muito sério. É só a mulher, claro, é a família. Está relacionado com aquela questão que a Lúcia falou. A Lúcia falou da questão dos documentos, da dificuldade dos documentos, e a Nilce abordou também. É só da notícia, não sei se é de conhecimento de todos, tem uma resolução do conjunto do CNJ, do CNP, que regula essa questão do subregistro. Então, para pessoas idosas ou abrigadas, o Ministério Público pode requisitar, e eu tenho feito isso lá em Belo Horizonte, diretamente, não tem registro, você já requisita o registro. E quando é a segunda via também, porque é o seguinte que eu penso, que o fato da pessoa em situação de rua se imobilizar, se articular, e chegar no Ministério Público pedindo um documento, já é um grande passo, é um primeiro passo. Então, a gente tentar dar resposta, sem encaminhar, às vezes manda para a defensoria, às vezes acontece, a defensoria não tem estrutura, aí vai dar uma senha para o cara, o cara não vai voltar lá. Então, nós também temos requisitado a segunda via de regis para o Brasil inteiro. Chegou lá, caiu na segunda via, a gente faz uma análise, ouve a pessoa e requisita o Brasil inteiro. Só dizer dessa resolução, então, dessa resolução 28 do CNJ, no sentido de a gente tentar da efetivação. Paulo, deixa eu te falar, no Rio de Janeiro existe a comissão estadual e o Ministério Público criou, na nossa estrutura mesmo, um núcleo de subregistro através de uma resolução. Essa é uma experiência que foi muito positiva, a atuação está sendo muito interessante, estamos tendo frutos no sistema prisional, na questão de população de rua. Talvez seja o caso de disponibilizar essa resolução, porque isso realmente foi muito válido. A nossa experiência foi muito válida. Ótimo. E só para encerrar a minha fala, o Fernando, colega da Amazônia, também falou da questão das peças, nós já estávamos pensando em criar um banco de peças e de informações, depois a gente tentar compartilhar isso através do WhatsApp e criar, já está até sendo criado, não é, Orismar? Para depois a gente, qualquer essas informações, fazer um banco de dados, de peças, onde todo mundo pode compartilhar. É isso aí. Tem algumas questões aqui que a gente vai poder, complementando aqui, a Denise pedir também, Thelma. Acredito que essas questões que a Lúcia pontuou são exatamente os principais desafios que a gente tem para toda a nossa rede, que a gente precisa percorrer. Elas estão assim, sinalizadas para a gente ir atrás delas. Você tem toda a razão. Nós concordamos plenamente com todos esses dados. Os nossos sistemas de registro não conseguem realmente verificar a qualidade do atendimento e esse retorno que o movimento tem trazido no conselho, nos fóruns, são fundamentais para alimentar o trabalho da gestão aqui. Então, a gente precisa estar muito afinado. Quinzenalmente vai ser pouco para a gente estar encontrando. Tanto que a gente precisa aprimorar. Esse é o caminho mesmo. A questão de qualificar as equipes é o grande desafio. Muitas vezes as pessoas fazem concurso para determinadas áreas e não tem um perfil para estar naquele atendimento. A gente sabe o quanto é difícil a gente qualificar o atendimento das pessoas, principalmente para atender a população em situação de rua, na cultura que a gente tem de discriminação e de atender exatamente como você falou. Então, nós estamos percorrendo o caminho de qualificar esse atendimento. Unidades fechadas em horário que tem que funcionar. Isso não deve acontecer, não pode acontecer. Tem que estar no atendimento. Minimamente tem que estar no atendimento. Enquanto está no atendimento, tem que ser de qualidade. Não pode realmente acontecer isso. E a gente precisa realmente ampliar as nossas ações de capacitação das equipes, de qualificação do atendimento, de humanização do atendimento, de forma que a gente evite isso. Você tem toda a razão. A questão de garantir que seja a mesma equipe, com o vínculo, a gente estimula, induz que sejam realmente pessoas do quadro, que não haja essa troca, porque a gente sabe do vínculo que a pessoa já formou com o profissional do atendimento e que é fundamental para a construção do projeto de saída das ruas. Às vezes, a pessoa contou a vida inteira dela ali. E muda a equipe. Aí conta de novo a vida dela. Fica aquela revitimização. O tempo inteiro, aquela troca de profissional e dificulta e atrasa o trabalho. E aí não dá conta mesmo de avançar. Você tem toda a razão. A questão com o ingresso do mundo do trabalho, o programa Acessuas, ele tem essa finalidade mesmo de fazer essa articulação. Mas é de competência da política de trabalho e emprego fazer a garantia da inclusão das vagas, disponibilizar realmente o mercado de trabalho. Na assistência, a gente tem uma função muito mais de encaminhamento, de orientação, de acesso a essa política. Mas nós não temos como garantir. Nós podemos articular as redes, mobilizar, fortalecer os espaços, discutir os perfis, identificar através desses cadastros todos que a gente tem, desses dados todos que nós temos, buscar pelo perfil a colocação melhor do trabalho. Mas realmente é uma articulação forte com a política do trabalho para fazer essa garantia mesmo de vagas. Os CINES, todas essas agências têm sido mobilizadas, têm que estar na construção da política, inclusive nos comitês locais, para fazer essa garantia, que está no limite ali, da porta de saída dos nossos serviços para acesso a esse mundo do trabalho. No caso das mulheres, a gente sabe que tem uma discussão muito profunda. A gente precisa aprofundar mesmo, chamar a Secretaria de Políticas para Mulheres, para a gente aprofundar esse desenho nas abordagens, aos parâmetros de funcionamento. e nesse momento de ampliação de novos desenhos, de desenhos inovadores, a gente pensar nos parâmetros mesmo que são adequados e específicos para as mulheres. E, especialmente, nós temos acompanhado várias capitais que têm adotado essa postura de retirada das crianças, das mães, simplesmente porque estão em situação de rua. Estive lá em Salvador daquela vez, que a defensoria foi superproativa no sentido de impedir que as crianças também fossem retiradas das suas famílias. Mas a gente sabe que ainda é uma prática que criminaliza. mas eu concordo, nós vamos acatar as suas sugestões de que a gente possa fazer os eventos chamando a população em situação de rua para estar conversando, para estar dialogando, colocando as demandas para a gente ir aprimorando. Como você falou dos casos de Natal, de outros estados que têm apresentado demandas. No caso, nós temos, sim, um número de abordagem que tem sido menor do que os números de atendimento. que nós sabemos que muitas vezes a abordagem é feita uma vez, a pessoa está no centro POP há mais de um mês, então a gente sabe que também está defasado. A gente vai precisar mesmo fortalecer a abordagem, estimular que alcance essa população e que registre também nos sistemas de registro esse número de atendimentos. Em relação às metodologias do atendimento, o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, ele tem uma exigência que o ECA estabelece do registro do prontuário do plano individual de atendimento, que é um documento exigido para o serviço de acolhimento, para que preste ali as informações e, pelo menos, a cada seis meses possa estar prestando informações, relatórios ao Ministério Público e Judiciário em relação àquela criança que está no serviço de acolhimento por medida protetiva, por determinação mesmo, de acordo com o 101 do ECA. mas nós temos dentro de cada serviço da assistência social um prontuário de atendimento. É um outro instrumento de atendimento que nós estamos já implantando agora nas unidades de CRAS e CREAS. Nós temos esse prontuário e que, futuramente, a gente vai aprimorar as nossas ferramentas de forma que ele fique um formulário mais eletrônico. Acho que o Caio pode falar em nome da SAG melhor, mas, em primeiro passo, é um prontuário de registro de atendimentos, onde a gente possa ter mensalmente informações condensadas de atendimentos e que a gente também alimenta esse prontuário com o acompanhamento da vida daquela pessoa, que ela não se perde. Então, acho que a funcionalidade do que a gente espera que o PIA traga para a criança, a gente já vai estar contemplando com esse prontuário no sentido de acompanhar a história de vida, não perder, mesmo que essa pessoa mude de um acolhimento para o outro, mude de endereço, ele está hoje nesse abrigo, mas daqui a um mês que vem está em outro abrigo, ou está em outra cidade, ele tem esse registro e ele permanece com aquela história já em algum momento registrada. Sobre os recursos, nós temos sim uma modalidade fundo a fundo. E essa é a grande novidade de 2004, que esse recurso tem sim todo o controle social, ele é acompanhado pelos tribunais de contas, a conta é acesso público para, no caso, enfim, a Denise está complementando aqui, mas a lei orgânica da assistência social, a 8.742, ela estabelece que os conselhos têm uma função de aprovação das contas. Então, ele precisa ter, cada município, ele apresenta as contas do que realizou para o Conselho Municipal e, no caso, o Estado, para o Conselho Estadual e nós, no MDS, apresentamos ao Conselho Nacional que aprova as contas. Então, todas essas contas são revistas, elas são fiscalizadas, elas são, inclusive, a conta é aberta, ela tem que, essa conta, o dinheiro que fica lá, ele fica com rendimentos, inclusive, os rendimentos devem ser prestados, contas, o gasto do recurso que ficou em rendimento. Então, todos esses recursos, eles passam, sim, por controle social e também do Tribunal de Contas. O recurso não executado, ele é obrigatoriamente devolvido, corrigido, inclusive, com os juros, todos que deveriam ter sido, no caso, acumulados no período em que ele esteve lá. Quando ele é, anualmente, ele tem a prestação de contas sobre o gasto do que ele executou e o que não executou dentro daquele período, ele devolve. O Fundo Municipal de Assistência Social, ele aprova, no caso... Pode ser que a gente fala assim. Bom, você sabe, então. O Fundo Nacional de Assistência Social, uma vez que é recurso federal. O Fundo Nacional, então, ele aprova ou rejeita a prestação de contas e pede a prestação de contas especial, se for o caso, abre alguma outra modalidade. Mas todo esse recurso, ele é realmente fiscalizado. Nós também não temos parceria com o OS. Nós fazemos, a nossa relação direta é com o Fundo Municipal de Assistência Social. O recurso integralmente repassado do governo federal é transferido do Fundo Nacional para os fundos municipais de assistência social ou estaduais. Então, nós não temos nenhuma relação com a entidade diretamente. só mais uma dúvida. A fiscalização, o fundo, ele fiscaliza, ele aprova as contas só. Ele não faz nenhuma auditoria. Só aprova as contas. Prova as contas. Sim. O Fundo Nacional é assim. O Selo Municipal aprova a prestação de contas e encaminha para o Fundo Nacional. O Fundo Nacional aprecia estas contas. E, dependendo se ele achar alguma irregularidade, ele abre tomada de contas especiais, solicita a devolução do recurso com correção e, ao final, se tiver alguma irregularidade maior que não seja para além da devolução do dinheiro, não executou, então devolve o dinheiro. Agora, ocorreu alguma irregularidade para além disto? Ele comunica aos órgãos de controle, inclusive Ministério Público. e o TCU fiscaliza a aprovação das contas que o Fundo Nacional fez. Todo ano. E também constituiu um grupo que faz por amostragem a fiscalização e a visita em loco. O TCU tem um grupo, a CGU tem um grupo e o MDS e a Secretaria tem outro grupo. A amostragem é muito pequena, porque o país é muito grande, mas os três têm órgãos que fazem fiscalização em loco. Essa fiscalização, ela é só formal? Eu vejo se as contas fecham ou eu vejo as ações também onde são empregados os recursos? Se os recursos foram empregados para aquelas ações individualizadas? a análise da conta de prestação de contas do fundo em relação à realização da ação e o volume de recurso gasto. Não consegue verificar a qualidade do atendimento. Gastou para o centro POP que tinha capacidade de atender tantas pessoas, que registrou que atendeu tantas e que não sei o quê. Ele não consegue, porque é um sistema informatizado, ele não consegue verificar a qualidade do atendimento. Tem uma pergunta do Luiz também sobre a contrapartida do município. Como é o recurso transferência fundo a fundo, a gente não exige uma contrapartida do município específica para compor como é uma exigência como se fosse um convênio que exige uma contrapartida. Quando nós estabelecemos nessa relação do pacto federativo, a gente estabelece a corresponsabilidade no financiamento. Então, a gente chama de cofinanciamento. Então, hoje nós temos uma referência nacional para cada serviço determinado piso e o Estado, então, como a gente já mencionou, tem alguns casos que tem uma referência de 50%, outros casos a gente ainda não vinculou, mas o município entra com uma outra parte correspondente às demais despesas que compõem o custo do serviço. Hoje a gente não tem um padrão nacional. Qual seria essa referência de participação do município no serviço? Nós estamos agora em estudo de custo de serviço para que a gente possa, então, fazer esse mapeamento, que a gente sabe que vai variar muito de município a município, de região a região, e dependendo também da qualidade da oferta do serviço, que pode variar até 300% em relação, ou muito mais, em relação a um serviço ou outro. Então, a gente não tem realmente esse parâmetro. Para ter uma noção, em Patinga, é feito o acolhimento para 50 pessoas. O convênio é feito por uma instituição, uma OS, e o convênio firmado é de R$ 45 mil. Então, seriam R$ 35 mil de responsabilidade do município. alimentação é do... Lá é só o jantar e o café da manhã. O café da manhã está incluído no convênio, mas o jantar é fornecido pela prefeitura também, os marmitex. Eu queria falar sobre isso também, então, contribuindo, que, assim, na verdade, o que nós não construímos ainda e que está no nosso planejamento do sistema é construir o que nós estamos chamando de vínculos suas, que é com a rede privada. Porque, muitas vezes, tem um cofinanciamento do valor que nós repassamos e tem esse parâmetro de piso. Ele cumpre na risca e põe até dinheiro dele por uma rede pública. E, muitas vezes, ele precariza na rede privada. Então, tem municípios que ele fala nós não estamos recebendo R$ 500 por criança acolhida ou R$ 200. Eu estou com o serviço da rede privada e eu estou recebendo menos. Então, nós ainda temos que montar esse parâmetro de como vai fazer o cofinanciamento com essa rede privada. Porque, muitas vezes, ele não faz o mesmo parâmetro que ele tem com a rede pública dele. Então, tem essas distorções ainda. Nós estamos ainda nessa construção. E quando a Nilce falou, como que fica dele fazer o dinheiro? Porque é o seguinte, nós repassamos seis meses antecipados para o município. Ele fez o aceite. Ele recebe seis meses, seis parcelas antecipadas para ele poder estruturar a implantação daquele serviço ou reordenar aquele serviço, adequar aquele serviço que, às vezes, já existe, mas precisa... Ele fez a adesão. Então, nesses seis meses, ele pode justificar mais seis meses porque ele não conseguiu a licitação. Você vai ter uma grande maioria que está com esforço quando atrasa. Mas tem alguns que recebem essa avaliação. segura o dinheiro que já está aí. Então, tem esse problema de antecipar. Essa situação do recurso, do saldo que nós estamos verificando é muito ruim para nós. Porque quando vai para uma negociação, um aumento de crise e na discussão financeira, eles olham o saldo da assistência. Mas olha quanto recurso vocês têm. Então, é uma questão que nós sabemos que isso é... Agora, essa situação que eu falei é mais... Vamos dizer, ela não é a regra, ela é a exceção, mas que acontece em alguns. Então, acho que é isso. Eu queria só falar assim que primeiro, a gente retomar o tempo que nós temos dentro desse novo modelo que nós estamos construindo. Nós temos 10 anos de sistema único de assistência social. Os serviços para a população de rua, o Centro Pop, que é uma aposta muito nova, ele tem dois anos de existência na sua implantação. Tem uma exceção lá de Belo Horizonte, alguns que começaram antes, mas não é a regra desses quase 300 que a gente está em funcionamento. Então, a gente está implantando esse serviço. Nós estamos... Quando eu falei que nós não estamos ainda de uma forma amarrada no desenho, porque nós aprovamos em 2012 a Política Nacional de Educação Permanente e iniciamos um programa importante que chama Capacita Suas com Todos os Estados. É um programa importante porque ele tem um volume. Hoje nós temos 126 instituições no superior fazendo parte da rede suas das universidades no Capacita. Só que esse processo de capacitação está sendo iniciado também. Então, nós ainda estamos... Aí nós caímos no problema da formação profissional. Qual está sendo a formação desses profissionais para atender, para discutir a política de assistência social? Então, nós temos muito curso que nem conhece a política de assistência social. Então, nós vamos ter lá os advogados que nós temos nos CREAS, que ele nunca ouviu falar de suas. ele chega... Os psicólogos, muito na formação clínica, que não teve uma formação de psicologia social, totalmente despreparada. Assistências sociais que fizeram curso à distância, superprecarizado, e mesmo quando presencial, superprecarizado. Então, nós temos, desde a formação, um desafio, a questão de capacitar, avançar nas metodologias, e, por isso, que a pauta que a Lúcia traz, ela é essencial, é a pauta do nosso plano de trabalho, do nosso GT, que a gente montou muito em cima dessa pauta toda. Como é que a gente vai aprimorar? Como é que a gente vai realmente fazer com que os estados cumpram o seu papel de apoio técnico, assessoria e monitoramento presencial? Porque esse é o desenho do sistema, e isso não acontece ainda. Acontece em alguns estados, em algumas regiões, ainda é pontual. Então, nós estamos ainda no processo em que a gente está implantando isso. Eu digo isso porque parece... Só para a gente voltar e falar, é desafio, temos que arrumar, temos que acertar, mas é bem importante. Então, acho que colocar isso, acho que das organizações, acho que ficou claro, Nilce, ficou claro das organizações sociais, nós não temos, diferente do SUS, o SUAS, tem um pacto federativo, que quem responde pelo sistema é o órgão gestor. e ele tem a rede governamental e não governamental que ele responde no âmbito municipal e do Estado no âmbito estadual e nós coordenamos nacionalmente. Não tem esse caminho dentro do SUS. Não tem. Então, acho que é só para ficar claro. Agora, eu concordo... Ou seja, o Estado ou o município não pode contratar uma OES para fazer a gestão. por isso que tem... Ele faz. O Estado pode, ele é executor da política, o município é executor da política. Nós temos agora essa discussão do marco regulatório das organizações sociais, que eu comecei a falar muito rapidamente, que é um debate também que está muito tensionado, porque vai pedir a prorrogação, porque ele traz muita exigência. Agora, quem que falou? O Fernando, eu acho. Tem uma discussão de relações, de interesses de grupos mesmo. Tem uma disputa do quem está no Estado e quem está na capital, se for divergente, é uma disputa pesada. Tanto que capital, normalmente, está no monitor a nenhuma capital. Elas têm a vida meio imprópria, fica muito mais na relação até com a gente também, porque quando tem essa disputa. Então, tem essa questão conjuntural mesmo. O problema de RH, só quando o SUAS virou lei em 2011, que nós conseguimos regular o artigo 6º E, e que daí, do recurso repassado, ele pode usar 60% para pagar concursado. aí nós demarcamos o início de uma estrutura pública mesmo, de recursos que tem que aumentar da nossa parte, Estado, mas para ter efetivos. Nós ainda temos 250 mil trabalhadores na rede pública e mais 300 e pouco, quase 600 mil trabalhadores do SUAS hoje. E os concursados ainda, eu não estou com o mudado de cabeça que eu não peguei, mas ainda teve um período que foi crescente, o último ano teve uma redução, e tem a pauta da lei de responsabilidade fiscal dos 60%, porque isso é um problema mesmo, que está todo mundo, é a pauta de fundo para fazer as expansões de ter recursos, de expansão de serviços, de ter mais gente, porque também conta, mesmo sendo a rede não governamental, ele entra também conforme o serviço, ele entra na conta. Então, tudo isso é um problema também, é uma discussão que tem que aprofundar, eu acho que isso é uma questão, só para falar que nós ainda estamos em um processo muito inicial de... Por isso que é assustador lá na região norte, é assustador. As equipes falam assim, nós somos trocados 100%, ou se não, a equipe fala assim, nós temos uma carreira aqui que nós ganhamos um terço da saúde, todo mundo entra na assistência esperando o concurso da saúde. Aí a saúde faz o concurso e a gente vai para a saúde. Então, assim, essa questão da valorização, a gestão do trabalho é um setor, é muito novo para nós. E essa questão da valorização mesmo dos profissionais, de ter carreira, tem agora a mesa de gestão do trabalho que vai ser instituída nacionalmente para começar a discutir as condições desses trabalhadores. Então, essa pauta está nascendo, tem um fórum dos trabalhadores que está se organizando. Acho que, deixa eu só ver se tem alguma coisa nova aqui. O que o promotor deve fazer quando chega, que é novo? acho que fazer uma reunião institucionalizada, porque eu acho muito frágil a nossa relação interinstitucional, e nós estamos falando muito isso com os gestores. Os gestores, na relação com o sistema de justiça, têm que ter uma relação interinstitucional, uma relação que tem que ter uma pauta de reuniões, de ter diálogo. Se não for suficiente, não atende, eu acho que é fundamental a participação, pelo menos, numa, duas reuniões com os conselheiros. Verificado o conselho, quem tem uma liderança positiva, quando a gente vê que tem uma vontade política do município, tem um esforço, isso reflete muito quando tem reunião do conselho. E quando tem aquele monte de denúncias e problemas, o conselho é fragilizado ou tem a denúncia dentro do próprio conselho. Então, o conselho é um espaço. Então, acho que é só para... Nós não vamos poder... Aqui é a Cristina. Cristina, então, as tuas questões, a metodologia, que vai ser as nossas pautas, das nossas estratégias. Acho que a Mariana falou muito claro. Nós não vamos fazer um movimento para recuar direitos, mas nós temos que ter uma escuta de quem tantos municípios pequenininhos estão querendo discutir o SUS para o pequenininho, porque o parâmetro é nacional. Só que nós temos um município de 3 mil habitantes e o outro que tem lá 6,5. Como é que a gente vai construir com eles os parâmetros necessários? Mas não é recuar direitos. Então, só isso que eu queria falar, porque o meu tempo já acabou, que estourou mesmo, e a gente continua esse diálogo. Só um minutinho. O pessoal, só queria... Em caso do tempo. ...pactuar com vocês aqui o seguinte, porque o pessoal da TI... É da TI? Eles estão na informação. Eles estão na informação lá. Eu sou leigo no assunto, para mim não tem muita diferença. Mas o pessoal do... É bem diferente. Bem mais amplo, não é, Caio? O pessoal do MDS que vai apresentar o projeto... o sistema lá, que vai cadastrar os promotores. Eles estão aqui, eles se deslocaram até aqui. Nós estamos todos muito cansados, estão aqui desde 8h30 da manhã. Mas queria pedir a paciência de vocês. Esse é até... E esse é um sistema muito importante, é uma expectativa muito grande de todos com relação a esse sistema. Então, eu gostaria de pedir mais um pouco, que vocês aguardassem mais um tempo. e vou passar direto a palavra para ele. Queria que se apresentasse, por favor, por gentileza. Eu estou sem aqui os dados do senhor. Queria que o senhor se apresentasse e já iniciasse também a fala. Boa noite. Meu nome é Caio. Eu trabalho na Secretaria de Gestão e Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social. Estou junto aqui com o Carlos Santana, Rick Santana. E, para entrar direto no assunto, ele vai mostrar já as ferramentas que estão disponíveis aos senhores pelo Ministério Público. Bem, boa noite. Eu sou o Carlos Santana, como o Caio mencionou agora há pouco. E, para não tomar muito tempo, eu vou deixar alguns endereços e contatos na tela, para que depois vocês possam acessar. e, em caso de dúvidas ou problemas, nos reportar. E eu peço licença também para vocês para deixar esse modelo tradicional de apresentações, para não ficar cansativo. E estar mostrando diretamente no site como funciona, como acessa e o que a gente encontra nessa ferramenta que está disponível para vocês. Então, no final da fala, eu vou deixar de novo essa tela na apresentação como slide e vocês anotem, quem não conseguiu. Basicamente, todas as ferramentas que nós disponibilizamos para acesso da população em geral, para os gestores e para vocês, do Ministério Público, estão acessíveis dentro do nosso portal de ferramentas, que é o primeiro link que vocês têm, que é mds.gov.br barra sagi, S-A-G-I. E vocês vão chegar nessa tela, que é a tela onde tem todas as ferramentas informacionais da nossa secretaria e do Ministério. Tem como apagar a luz? Estão pedindo? Então, provavelmente, quer dizer, nós estamos em um processo de transição do nosso site institucional, então eu não sei quando vocês forem acessar, talvez vocês já vão encontrar essa tela de portal, que é um modelo institucionalizado pela SECOM da Presidência da República, mas, tanto nesse modelo de site quanto nesse, nós vamos chegar nas mesmas ferramentas. Então, como ainda não conseguimos lançar esse portal, eu vou falar em cima desse daqui. Nós temos diversas ferramentas disponíveis para consulta dos dados do MDS, das diversas ações, dos programas, dos equipamentos e até de outras fontes. Mas hoje eu vou mostrar para vocês apenas uma ferramenta que está disponível dentro do Grupo Cidadão, chamada Relatório de Informações Sociais, RI. Acessando essa ferramenta, nós vamos encontrar já diversos relatórios e boletins que foram produzidos dentro de algumas temáticas pelas secretarias do Ministério e até gestores da assistência da política. Eles levantaram alguns temas e nós produzimos alguns relatórios e boletins sobre algumas temáticas. Então, eu vou mostrar apenas alguns exemplos, não vai dar para mostrar tudo, mas, por exemplo, eu tenho aqui um relatório de programas e ações do MDS, que ajuda a responder algumas perguntas no âmbito municipal, estadual e regional, vamos dizer assim. Municipal, estadual, regional e nível nacional também, acerca dos programas e ações do MDS. Onde, por exemplo, dado um determinado município, por exemplo, Ceará, o município de Fortaleza, no ano de 2015. Você tem que informar alguns caracteres aqui. Então, selecionado o município, ou apenas o Estado, ou o país, você consegue ter informações compiladas, sintetizadas, das principais ações e programas do MDS. Então, quando você acessa o relatório, ele já aborda para você algumas temáticas. e a ideia aqui é você, dado a temática que você quer consultar informações, você expandir o item e ele vai te trazer algumas informações sintetizadas. Deixe-me só carregar. Esses relatórios, eles estão em tempo real, por isso que às vezes essa demora. mas esse relatório, ele tem essa função de responder de forma rápida e simples algumas perguntas, como quantos beneficiários do BPC idoso existe em Fortaleza? Ele vai te responder. Qual foi o total repassado no mês de abril para esses beneficiários? Então, nós vamos ter aqui outras coisas, por exemplo, quantos CRAS cofinanciados existem no município de Fortaleza? Então, o relatório, ele te responde, cofinanciado existe 24. Em implantação? Nenhum. Onde estão esses CRAS em Fortaleza? Eu preciso chegar até lá. Então, clicando aqui, ele me diz que os CRAS estão no endereço, o telefone é esse, o e-mail é esse, eu posso fazer um contato, mas onde é que fica exatamente esse CRAS em Fortaleza? Eu posso acessar e ele me mostra o mapa de Fortaleza separado por... Ah, desculpa. Separado por setor censitário. Ixi, eu acabei fechando, eu perdi aqui onde é que está o CRAS. Mas ele me mostrou daquela lista qual era o CRAS que eu havia selecionado. Espera aí. É porque apareceu muita coisa na tela. Mas ele havia me mostrado... Entra o cópia de lá, que é do que a gente está falando. Ok, ok. Tá, deixa eu tirar... Não é tão rápido, o sistema não é tão rápido. É porque está em tempo real. Vamos lá, Cines, ok. Ah, ótimo, obrigado. O CREAS eu vou tirar. E onde está o centro? Aqui. Então, assim, dado a lista de equipamentos, ele permite você saber quantos são, quantos são, e até mesmo onde são, e algumas informações básicas de localização para referenciar melhor o público do centro pop. Algumas perguntas que foram colhidas no Censo Suas, de 2014, como as ações que esse CRAS, em específico, desenvolve. Por exemplo, esse CRAS, segundo o Censo de 2014, diz que desenvolve ações de acolhida, escuta inicial, estudo social, entrevista individual, familiar, e outras. E até mesmo utilizando essa ferramenta, isso aqui é uma ferramenta do Google, a gente consegue até mesmo fazer isso. Deixa eu ver mesmo onde é que está esse equipamento. Então, eu consigo chegar até nesse nível. de forma bem resumida, o relatório de informações sociais ajuda os servidores do Ministério Público e a população, os gestores, a responder esse tipo de pergunta. Informações básicas de número de unidades, cofinanciadas ou não, valores repassados para as ações, programas e benefícios do MDS, quantos, indo mais embaixo, navegando pelo relatório, quanto foi... Ah, espera aí. Ações também de segurança alimentar. Esse é um relatório que eu peguei que ele é geral. Relatório de programas e ações do MDS. Então, se a gente for expandindo as outras abas, a gente vai ter outras informações. Carlos, o que interessa para eles é quanto de recurso é repassado para qual tipo de serviço por mês. Certo. Então, aqui a gente tem um... E acho que uma outra coisa também é que naquele Google Map tem todos os equipamentos da assistência social, da saúde, da educação, do trabalho. também no município, você consegue visualizar para poder referenciar e fazer o fluxo dos encaminhamentos, dos CINES, Conselho Tutelar. É, Conselho Tutelar. Todos ainda não, mas a gente está trabalhando... Aqui. Só uma pergunta. Você fala que aquelas unidades são confinanciadas ou não. Então, se o município executa o serviço, dá o serviço por conta dele, também está ali no relatório? É isso? Não, não, não. Olha só. Aqui no relatório eu só consigo mostrar a quantidade de unidades confinanciadas pelo Ministério e a quantidade que não são confinanciadas. Mas aqui embaixo... É, correto. Aqui, Cade Suas. Mas aqui embaixo tem uma parte que fala a respeito dos repasses que foram efetuados. Aqui a gente está no mês de maio, em maio, porém, nós começamos hoje à tarde um processo de carregamento dos dados de maio. Então, por isso que aqui no mês não está aparecendo nenhum. Então, provavelmente, a gente começou esse processo hoje à tarde e não acabou. Mas aqui embaixo a gente tem os repasses que foram efetuados fundo a fundo para as ações de proteção social especial, como ações, serviços especializados para a população de rua. e só são aquilo que é repassado pelo MDS. Licença, mas é porque ele puxa o dado do Cade Suas, não é? Para esse caso aqui... Do repasse, o número de unidades. Ah, número de unidades, sim. Então, eu tenho mais unidades do que eu tenho cofinanciado, porque eu vou ter ali mais unidades que são as unidades também financiadas com recurso próprio. Eu tenho todas as unidades do município ali. e, do outro lado, eu tenho a informação dos repasses que o Ministério tem. Então, tem as duas informações. Correto. Então, eu vou ter mais unidades até as unidades que são financiadas com recurso próprio do município. Tem as duas... As duas informações. E eu não vou conseguir detalhar tudo, mas foi nos pedido, foi nos passada uma lista de usuários para acesso a esses... A um relatório que foi feito para os servidores do Ministério Público. Então, nós fizemos o cadastro, eu acredito que de todos vocês e outras pessoas que não puderam estar aqui. E como vocês acessam esse relatório em específico? Esse que eu mostrei, esses que vocês estão visualizando na tela, relatório de programas e ações, pesquisa de informações básicas 2009, Bolsa Família, são relatórios abertos, todo mundo tem acesso. Mas existe um relatório específico que foi feito para vocês, vamos dizer assim. Como é que vocês acessam isso? Aqui em cima nós vamos ter um botão de login, vocês vão acessar com o e-mail de vocês, que foi nos passados, então eu vou usar o meu aqui como exemplo. Caso seja a primeira vez que vocês estiverem acessando esse portal, ele vai pedir um cadastro simples, nome, por exemplo. Dessa forma, é a primeira vez que eu estou acessando. Aí ele me pede o meu nome, o meu CPF, o meu órgão, aqui não tem MP, mas a gente pode colocar, e uma senha para você cadastrar. Das outras vezes, nós vamos informar apenas o e-mail e a senha. Feito o login, quando você estiver autenticado no sistema, vai aparecer aqui dentro de relatórios de informações um relatório nomeado RI Ministério Público, que contém algumas informações que foi nos pedido para colocar em um relatório específico para os servidores do Ministério Público. Então, eu acesso da mesma forma que os outros, selecionando o relatório primeiramente, e depois um município, ou eu poderia pegar o Brasil inteiro, para ter uma visão geral, mas eu vou pegar, para ser mais rápida a consulta, vou pegar um município em específico. Então, eu seleciono lá, vou pegar a capital, João Pessoa, já está selecionado, informo um código, e o sistema, da mesma forma, me apresenta o relatório com algumas informações sintéticas, igual aos outros relatórios do município que eu selecionei, informações sociodemográficas, cadastro, e, no caso da assistência, vai estar igual ao RI de programas e ações. Esse foi até um módulo que a gente pegou lá do outro relatório. Mas, de diferencial, nesse relatório também, a gente poderia ver aqui as informações sintéticas de quanto o município, por exemplo, ainda tem, encaixa e não executou de um repasse que foi feito fundo a fundo, ou seja, passou para ele, ele não executou, de algumas ações. Aqui, a gente percebe que ainda está de forma agregada as ações de PSE, mas, em breve, a gente vai estar disponibilizando a informação analítica, separada por tipo de proteção. Por serviço, desculpe, eu não sou, por piso, eu não sou da área da assistência, mas, então, me desculpe aí os termos. então, basicamente, é isso, sem me estender muito, porque tem muita coisa para mostrar, mas é um relatório que, é uma ferramenta que possui um conjunto de relatórios e boletins que, acredito, pode ajudar vocês a conseguir informações de dados de forma rápida e direta a respeito das ações da assistência social, do público-alvo do centro do centro pop. E, como eu falei no início, caso vocês tenham algum problema, nós temos aí um canal de contato dentro da página do nosso portal, um fale conosco, vocês podem nos reportar, e temos um e-mail institucional para vocês estarem enviando as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, ou até mesmo as contribuições a respeito das ferramentas, o que está aí que poderia ser melhorado ou aquilo que vocês gostariam de ver. E seria isso, sem me estender muito. Ok. Gostaria de agradecer ao Carlos, uma apresentação rápida, mas foi, acho, bem importante para a gente ver como é que funciona, e depois a gente pode fazer esses contatos. agradecer ao Caio, também ao diretor que se fez presente. Agradecer, já considerando, queria saber se mais algum colega tem alguma consideração, nos adiantados da hora. André, acabou de esclarecer que todos os colegas que no grupo de Zap Zap já informaram o interesse no acesso, já estão cadastrados, e que basta agora fazerem o acesso e criarem a própria senha. é isso. É isso mesmo. E acabei de culminar com a Mariana, e depois ela vai sugerir que exatamente na página do relatório do Ministério Público já haja, já exista, já haja um acesso direto ao telefone de vocês para que a gente consiga qualificar o dado e não corra o risco de pegar um dado descontextualizado e não saber interpretar e analisá-lo. Certo? Ok. Certo. Só para lembrar, quando foi montada essa ferramenta, foi em função da assinatura do termo de cooperação que o MDS fez para que, com todos os procuradores gerais de justiça, numa reunião do CNP, que permite várias cooperações, vários trabalhos integrados, realização de eventos, de cursos de capacitação, de produção de pesquisa, de material e de acesso a informações. Aí nós sentamos com um grupo do GNDH, que à época era coordenado pelo teu colega lá, pelo Fábio, Brusamolim, e foram definidos os itens para constar no relatório de informações do Ministério Público. Hoje, qualquer outro dado, a gente sempre conversa o Caio, e fala assim, o que você quer? Ora, sistema de informação, a gente inclui campo, se for importante, e se vocês acessarem, senão não justifica você acumular um monte de dados sem utilização, sem transformar o dado em informação. Então, é possível que aqui no grupo e em outros grupos, viu, Andréia, do CNMP e do GNDH, se converse e se identifique dados para além do que se quer, e isso seja organizado. Também, à época, nós fizemos três ou quatro encontros sequenciais com um conjunto de promotores que trabalhavam na área da assistência social, para tentar um alinhamento, que acho que essa é a sugestão que está ocorrendo aqui também. Olha, esse ano a gente vai lidar com tais coisas, então vocês, Ministério de Desenvolvimento Social de Assistência, nos subsidiem com dados e informações e nós vamos organizar o nosso trabalho. Então, também anotei aqui que isso também é possível tanto da gente acordar com o MDS, é possível acordar com o Ministério da Saúde amanhã, e a gente padronizar algumas questões em relação à população de rua, mas também podemos padronizar em relação à política de assistência como um todo, porque quem cuida aqui de direitos humanos, lá vai estar a mulher em situação de violência, vai estar LGBT, vai estar uma série de outras, segmentos, idoso, pessoa com deficiência, criança, adolescente, enfim, que isso também é possível e tudo isso comporta dentro do termo de cooperação que já está assinado. Então, a questão, a André estava dizendo, nós temos que fazer um plano de trabalho, em cima do plano de trabalho a gente vai organizando as nossas ações. você falou que amanhã eu perdi aqui sua fala, que poderia... Não, amanhã a gente pode tanto acordar isso com o Ministério da Saúde, como também podemos na reunião final aqui dos encaminhamentos, tirar esses alinhamentos de intervenção e identificar o que precisa aprimorar dos dados ou do acordo que tem que fazer, porque previsto no termo já está. Ok? Então, eu gostaria de agradecer de forma especial e pedir uma salva de palmas para os colegas do MDS que estão aqui. Agradecer a colaboração. Eu acho que eu saio animado. Eu gosto de desafios, e o desafio é enorme. O desafio é enorme, é um sistema que está ainda sendo muito esforço da equipe TEC, mas, assim, com relação às pessoas em situação de rua, nós temos muito a avançar. Eu acho que o papel do MP e, assim, a presença de todos vocês aqui até agora, dos colegas principalmente, me anima ainda mais, sabe? Para a gente ver que a gente não está sozinho, né? Então, acho que a gente tem que continuar junto mesmo e tentar construir. Eu acho que o papel do MP no sentido de pôr esse negócio para andar, eu acho que é fundamental. Junto com, pegando as informações com o MDS, esse diálogo. Não queria mesmo encerrar, já estamos passando da hora e contando com a presença de vocês amanhã a partir das nove horas para a gente estar conversando com o pessoal do Ministério da Saúde. Até amanhã. Muito obrigado. 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 Obrigado.